Eu sou co-coordenadora do evento, junto com o professor Luciano Chin, também secretário nacional de defesa do consumidor. Nós convivemos no Ministério da Justiça e em algumas conversas surgiu uma ideia, ele generosamente me introduziu no grupo dos seletos estudiosos do tema da análise econômica do direito e foi surgindo a ideia de fazermos um evento no qual nós cruzássemos caminhos. O meu, do mundo criminal, de alguma forma, com o dele, da análise econômica do direito. E, a partir disso, pensamos também em dois projetos específicos do Ministério da Justiça e seria uma boa oportunidade de trazer esses projetos para o mundo acadêmico e fazer a discussão. Um deles é o projeto anticrime, que já é bastante conhecido, o pacote anticrime, e o outro é o projeto de combate à criminalidade violenta da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que está sendo gestado desde o começo do ano, mas está na fase de implementação agora. Infelizmente, a pessoa da Secretaria que faria a apresentação teve um problema grave de saúde na família e eu farei a apresentação no lugar dele, mas eu acredito que a essência do projeto será passada para que nós possamos evoluir um pouquinho na discussão. O evento é dividido, então, em três painéis. Esses serão os dois últimos e o primeiro será uma apresentação introdutória e de extrema importância sobre o tema da análise econômica do direito. Eu chamo, então, agora para participar da nossa mesa o professor Marcelo Justos, mestre e doutor em economia aplicada pela USP, professor do Instituto de Economia da Unicamp e diretor acadêmico da Associação Brasileira de Direito e Economia. E a professora Luciana Jung, é assim que se pronuncia? Professora de Direito e Economia do INSPER, professora brasileira de Direito e Economia. Fiquem à vontade. Como eu vou aprender, assim como vocês, eu prefiro sentar e deixá-los aqui à vontade. Bom, boa tarde a todos. É uma honra enorme estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Fernanda, em especial do professor Luciano Chin. É uma honra sempre compartilhar mesa e evento com os colegas Luciana Jung e o professor Peri Chiquida, que está aqui conosco. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar minha apresentação e a gente vai conversando, eu prefiro dessa forma. Nós preparamos um material introdutório para esse evento em função de que, na maioria das vezes, quando falamos sobre análise econômica do crime para um público interdisciplinar, digamos assim, a gente tem percebido que faltam alguns elementos fundamentais para entendimento das discussões teóricas e também dos resultados empíricos que observamos ao longo de décadas nas pesquisas, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Então, eu vou fazer uma apresentação para dar esse pano de fundo. A professora Luciana Jung fará uma complementação na segunda parte e depois deixaremos para os próximos painéis as aplicações, as discussões sobre a política criminal per si. Deixa eu só tentar entender mais ou menos o nosso público. Alguém aqui é formado em economia? Poderia matar a mão? O professor Peri não vale, né? A professora Luciana. é em direito, em outras áreas. Como nós imaginamos sempre, por mais que outras pessoas entrem aqui no auditório, essa vai ser mais ou menos a proporção. Então, eu coordeno um curso de extensão, de especialização na Unicamp, em que a gente ensina fundamentos de análise econômica do direito. O curso também é composto mais ou menos por essa proporção. Então, a gente percebe o quão importante é trazer alguns elementos, mesmo que básicos, para que vocês pensem o problema e depois cada um fará o aprofundamento devido, se assim achar necessário. Então, eu vou chamar isso aqui de Fundamentos da Análise Econômica do Crime. E esse é o guia da minha exposição. Vou colocar essa foto para que vocês entendam aonde a gente quer chegar. Vou fazer uma análise aqui do que a gente chama abordagem econômica do crime. Eu, particularmente, não gosto muito do nome economia do crime, embora o próprio Gary Becker usou isso em alguns textos publicados, mas a origem é uma abordagem econômica do crime e, talvez, mais adequadamente, uma análise econômica do crime. Então, nós temos aqui, de um lado, o risco e, do outro, o retorno. E isso vai guiar toda a fundamentação e todo o desenvolvimento do que a gente conhece por modelo econômico do crime. Vou tentar explicar isso para vocês. Não é, simplesmente, uma análise de custo-benefício, que já é um conceito econômico. É uma análise de custo-benefício um pouco mais refinada, porque você está tratando de coisas que são não observáveis, no sentido que elas não são mensuráveis. Então, não é uma análise de custo-benefício tão simples de ser feita. Bom, isso aqui é como eu penso, deixar claro desde o início. Eu sou um empirista, eu vou trazer alguns elementos teóricos para vocês, porque, para fazer um empirismo com algum rigor, academicamente falando, a gente precisa ter teoria. Mas, eu penso assim, em Deus nós acreditamos, todos os outros deveriam trazer os dados. Essa é uma citação célebre, inclusive, é uma discussão sobre a quem ela é devida. Mas, o Deming é o estatístico mais citado quando se fala dessa frase. Bom, então, eu preciso realmente ver os dados para ter alguma confiança naquilo que está sendo dito. Bom, eu vou separar essa apresentação em algumas partes. Eu peço desculpa antecipadamente, se eventualmente tiver alguma lâmina com algum erro. Acabei fazendo isso ontem, no final do dia. Então, faço as correções e depois eu disponibilizo. Na primeira parte, eu vou chamar de algumas fotografias. Por que fotografias? São pontos específicos da nossa história. Mas, como assim, Marcelo? História da violência? Sim, tudo tem história. Nós deixamos registrados os fatos ocorridos e, no futuro, as gerações poderão, inclusive, se vergonhar. Como assim, nós tínhamos uma taxa de homicídios em torno de 30% de mil habitantes? É uma fotografia feia, não é uma fotografia bonita. Então, por isso eu chamo de fotografias. Essa é a primeira fotografia que eu gostaria de trazer para vocês, para que a gente lembrasse que a gente não está analisando simplesmente uma área de pouca importância, se bem que todas as análises são importantes, mas tratamos aqui de uma área que, fundamentalmente, envolve segurança, violência, percepção de segurança, bem-estar. E a gente está falando de vidas. Então, essa mancha vermelha aqui não está à toa, é para lembrar a todo momento que não é um problema pouco importante. Muito pelo contrário, em função disso, todos nós estamos aqui hoje com as cabeças abertas para tentar olhar o problema e sugerir alternativas, na tentativa de reduzir ou minimizar esse problema, pelo menos. Então, em 2016, 30,3% de mil habitantes. Essa é uma taxa extremamente elevada. Eu não preciso me esforçar para convencer ninguém de que 30,3% de mil habitantes é uma taxa extremamente elevada. Bom, aqui um pouco da distribuição dessa taxa de homicídios no Brasil. É também uma fotografia, esse dado é de 2016. Só para contextualizar um pouco isso geograficamente falando, vocês imaginem você conviver com uma taxa de 50 por 100 mil habitantes. Se os senhores se sentem inseguros em São Paulo com uma taxa de aproximadamente 11, se imaginem os residentes dessas outras regiões. Uma fotografia. Mas a pergunta relevante que a gente precisaria responder, qual é a verdadeira taxa de crimes no Brasil? Essa é a primeira. A segunda, qual é a sensação de segurança no Brasil, ou percepção de segurança? Eu preferiria trocar essa palavra por percepção de insegurança, não de segurança, mas assim que a pergunta é feita. Quanto as pessoas se sentem inseguras? E quantos cidadãos usam de dispositivos privados para a sua própria segurança? Na tentativa de reduzir o risco de vitimização. Leia-se, gastar recursos próprios para conseguir reduzir um pouco o risco de ser vítima de algum crime. Por que eu coloco aqui qual é a verdadeira taxa de crime? Os que trabalhamos na área, nós usamos normalmente os dados de homicídios como uma proxy. Então, uma proxy, na economia, a gente usa esse termo com bastante frequência. Então, para o pessoal do direito, aqui na abordagem mais empírica, a proxy é uma variável que tem uma correlação com aquilo que a gente está interessado de fato. Essa correlação tem que ser alta. A proxy é uma aproximação, digamos assim. Poderia tentar entender dessa forma. Mas homicídio não é o único tipo de crime. Por que nós usamos os homicídios? Porque os dados oficiais são subnotificados. Então, fazer comparações em nível regional com outra estatística qualquer não é correto. Porque a subnotificação nessas regiões todas, certamente é diferente, porque está muito relacionado à confiança que as pessoas têm nas instituições. Instituições é um tema importante para a análise econômica do direito. Então, a gente vai olhar normalmente para a taxa de homicídios, ao invés de olhar para outros crimes, de furto, roubo, sequestro, extorsão e assim por diante. Felizmente, existe uma pesquisa que se chama pesquisa de vitimização. Vocês já ouviram esse nome? Pesquisa de vitimização? Não, né? A maioria não. Por isso que eu acho importante introduzir esses conceitos básicos, porque senão a gente não consegue evoluir na discussão. Pelo menos de forma mais consistente. Pesquisa de vitimização é uma pesquisa que o Instituto que a faz, no caso no Brasil tem vários, né? Mas a maior, digamos assim, foi feita pelo IBGE em 2009, foi a última. Você entra no domicílio das pessoas e pergunta se elas foram vítimas ou não de crimes. Quais crimes? Se elas registraram ou não? E por que não registraram aquele crime eventualmente e outras características relacionadas àquele evento de vitimização em que ela se envolveu? Esse dado nos dá um bom retrato, dá uma fotografia um pouco mais fiel do que se eu olhar para as estatísticas oficiais. Se os senhores olharem para as estatísticas oficiais, lembrem sempre dessa apresentação e prefiram olhar para as taxas de homicídios. Por quê? Porque a taxa de homicídios, normalmente a gente constrói ela também não através de dados da justiça, mas dados da saúde, são dados do DataSus, do Sistema de Informação de Imortalidade, é um óbito registrado. Existe um padrão internacional que nos permite comparações. Existe uma mesma metodologia, portanto essa métrica é relativamente boa. Mas a gente consegue usar outros dados também, né? Como, por exemplo, as pesquisas de vitimização. Bom, então isso aqui é uma fotografia bem diferente dos dados oficiais sobre esses tipos de crimes, porque é um dado baseado nas respostas das pessoas. Se elas foram ou não foram vítimas daqueles crimes, independente se elas registraram ou não. Se olhar aqui, as duas pesquisas que o IBGE fez de 88 e de 2009, são suplementos especiais da Pesquisa Nacional para a Mostra do Domicílio. Eu considero uma perda enorme a possibilidade, a chance que temos de replicar essas pesquisas anualmente. Felizmente, parece que existe um movimento agora para que perguntas sobre vitimização passem a compor o questionário básico da PNAD contínua. Eu escutei recentemente, não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas é fundamental. Se você quer combater algum problema, no mínimo, você tem que ter uma boa fotografia daquele problema. Então, isso aqui é um dado defasado, mas é o dado mais recente que temos, de 2009. Olha aqui, furto ou roubo, 7,32% da população brasileira, isso aqui já é um dado extrapolado para a população, o dado a mostrar, mas a gente faz uma extrapolação estatística, foi vítima de um desses dois tipos de crimes. Eu estou juntando os dois. Veja que se tem uma variação de 35%, nesse período, é um período longo, mas é uma variação bastante significativa, tratando-se de crimes. Tentativa de furto ou roubo. Você vê que nós passamos por uma taxa muito superior, com um crescimento absurdo, de quase 230% o crescimento, a taxa de crescimento nesse período. Da agressão física, aí são todos os tipos de agressão física, um crescimento de 50%. 1,55% da população em 2009 disse ter sido vítima de agressão nos últimos 12 meses. Essa pergunta é com relação aos últimos 12 meses. Eu estou juntando aqui os dois crimes patrimoniais, para separar um pouco, porque isso é meio comum, crimes contra a propriedade e crimes contra a pessoa. A gente vai chegar a uma taxa de aproximadamente 9% em 2009, com um crescimento de 43%. Então, nós estamos falando de um fenômeno que realmente tem um crescimento bastante acelerado. Eu tenho até medo de quando os dados mais recentes forem divulgados, que nós teremos surpresas, certamente, não agradáveis pela percepção que temos. Essas figuras são porque fazemos essa apresentação, às vezes, em outros países, inclusive, em um artigo que eu fiz com o professor Peri há muitos anos. Então, a gente precisa esclarecer para o leitor externo o que são esses tipos de crimes. Olha só o que nós temos aqui, em termos de vitimização, é a mesma coisa, só que por regiões e por urbano e rural. Vocês vão perceber, eu vou direto no Brasil, não vou olhar as regiões, fico à disposição de vocês esse material depois, se vocês quiserem. Rural e urbano, tem uma diferença grande, é sabida, essa diferença é muito reconhecida, a percepção disso é clara. Só que você percebe o seguinte, depende muito do tipo de crime, da agressão, um crime que cresceu muito no rural. A própria tentativa de furto ou roubo cresce muito mais no rural do que no urbano, nesse período em que estamos analisando. Coloquei essas três fotos para pensarmos como é essa foto aqui. Isso é uma foto triste, mas é uma foto. Isso aqui também é uma foto. Olha a sensação de segurança, olha a percepção de insegurança que você tem. Em termos econômicos, a violência causa diversos problemas. O principal é a perda de capital humano, disponível para atividades econômicas e não econômicas no país. Mas o ponto final é a redução de bem-estar. E a economia é uma ciência que se preocupa com a questão do bem-estar. Não é uma ciência só olhando para o lado monetário das coisas. Para nós interessa a questão do bem-estar final. Isso gera uma perda de bem-estar enorme. Não há dúvidas. Olha só esse dado. Alguém conhece esse dado? Percepção de segurança? Quantidade de pessoas que se sentem inseguras, ou se você preferir, inseguras no país? Não, né? Veja, esse é um dado antigo, de 2009, e que as pessoas normalmente não o conhecem. Olha o que nós temos aqui. Vou pegar o Brasil como um todo. Residência, bairro, vizinhança e cidade. Nós passamos de 84% para 70%, isso aqui é um número percentual, no rural, e de 77% para 50% na cidade. O que significa isso? Você já parou para pensar que eu tenho aqui, no caso urbano, 23% de pessoas dizendo, olha, eu não me sinto segura na minha casa. Então, é claro e evidente que a sociedade está pedindo mudanças em função das elevadas taxas de crime, mas também da percepção de insegurança com que ela convive, porque ela está olhando para o crime, ela é a melhor pessoa para medir a sensibilidade com relação ao risco. A gente chama isso de probabilidade subjetiva, mas ela é a que conhece o seu cotidiano, a sua vizinhança, ok? Nós temos aqui uma redução bem evidente à medida que eu saio da residência para o bairro ou para a cidade. Quer dizer, as pessoas vão se sentindo cada vez mais inseguras à medida que a geografia ao entorno delas vai aumentando. Isso mostra uma incapacidade, inclusive, do Estado de promover a segurança para essas pessoas. Na casa dela, ela até se sente mais ou menos segura. Fora, ela se sente menos segura. Deu um passo a mais, mais insegura ainda. E olha a diferença que nós temos entre o rural e o urbano. É uma diferença importante. Então, quando nós olhamos para o rural, nós temos que ter uma atenção em especial também. Aí você vai pensar em termos de investimentos em dispositivos de segurança. Eu peguei só quatro aqui. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a pesquisa traz de 10 a 11. Eu não tenho certeza. Não vou lembrar isso agora. Também está por regiões e está por urbano e rural. Porque essa apresentação foi de um artigo com o professor Peri há muitos anos atrás. E a discussão era urbano e rural. Mas olha o que nós observamos aqui no meio urbano. Quantidade de pessoas que dizem investir, abre aspas, investimento. Gastar, é uma despesa em itens de segurança, fechaduras adicionais, travas. Quase 20%. As pessoas acham isso normal. Grades, janelas e portas. 40% grades adicionais. As pessoas acham normal. Alarmes, 21%. Cachorros de guarda, não pet. Se bem que pode ter um ruído aqui, na resposta. O cara não sabe se é cachorro dele de guarda ou pet. 10% é um número bastante representativo e mostra como a sociedade tenta, usando o recurso próprio, reduzir o risco de vitimização, porque ela se sente insegura e porque ela observa as taxas de criminalidade. Essas taxas de criminalidade são extremamente altas. Essas coisas todas estão relacionadas. Não sei se eu consegui explicar para vocês, esses três itens, com o tempo que eu disponho aqui. Usamos homicídios porque é uma métrica melhor, mas pesquisa e vitimização são importantíssimas. Então, é necessário investimento em produção de mais dados. A disposição, especialmente, para que os pesquisadores façam pesquisas e tragam respostas. A sensação de segurança, me parece que nós temos uma percepção muito grande de insegurança. E o quanto nós gastamos dos nossos recursos com auto-proteção. São três itens que eu queria deixar como pontos para que vocês pensem. Agora, eu vou falar aqui rapidinho, nessa segunda parte, que eu vou chamar de alguns princípios fundamentais de análise econômica do crime, ou de economia. Por que esses princípios de economia? Porque tem um outro princípio que não é um princípio de economia. Eu também não sei dizer claramente se é um princípio de estatística, um princípio de econometria, um princípio de métodos. O que eu vou deixar para o final, se as coisas estão bem relacionadas, às vezes você traz um pouco antes, ou às vezes coloca para o final, depende do contexto. Que é a diferença entre correlação e causalidade. Enquanto as pessoas não entenderem isso minimamente, a discussão é muito rasa. Porque as pessoas passam a olhar um gráfico bidimensional com Y aqui e um X, e inferir sobre relações causais, com relações estatísticas de correlação. Esse é um conceito estatístico. Então, eu vou separar com o conceito de economia. Bom, existem alguns princípios de economia, abre aspas, quatro são bastante importantes aqui para essa análise, que estão mais relacionados às decisões. como que as pessoas decidem, como que as pessoas escolhem. Eu não estou falando aqui ainda de comportamento criminal, ou criminoso. Vou falar de como as pessoas decidem. Primeiro, as pessoas enfrentam trade-offs. Toda escolha causa uma renúncia. Esse é um conceito importante. Se você não compreende que as coisas na vida real são dessa forma, fica difícil a gente analisar uma escolha do ponto de vista da análise econômica. O segundo é que o custo de alguma coisa que você deixa de ter quando você escolhe outra, é o que a gente chama custo de oportunidade. Claramente, vimos uma formação mais do direito aqui. Esse conceito, para alguns, já é conhecido, mas para a grande maioria não é. Custo de oportunidade, todos nós temos um agora aqui. Vocês têm um custo de oportunidade, que seria o uso do seu tempo em uma outra atividade nesse momento. Por algum motivo, vocês decidiram estar aqui. E, portanto, para análise econômica, nós entendemos que essa foi uma decisão racional. Você escolheu. Eu não posso julgar a sua racionalidade. Então, as pessoas são racionais. E, se elas são racionais, elas pensam na margem. Pensar o seguinte, o que é pensar na margem? Você não escolheu hoje entre participar e não participar desse evento. A todo momento, você vai estar avaliando se vale a pena você ficar mais dez minutos aqui. Isso que é pensar na margem. Depois, eu vou tentar mostrar para vocês que isso tem tudo a ver com a decisão do indivíduo que está optando pelo crime ou não, quando ele olha na perspectiva da duração da pena. E as pessoas respondem a incentivos. Isso aqui é fundamental. A análise econômica do direito, em todas as áreas, estará atrelada à questão dos mecanismos dos incentivos. Bom, vou deixar essa foto, que eu acho que é o princípio fundamental aqui, porque todos os outros estarão relacionados a ele. Se os indivíduos são racionais, se eles pensam na margem, se eles reconhecem que existem trade-offs, você precisa dar um incentivo para que eles tomem suas decisões ou não tomem suas decisões. Veja que esse incentivo não é somente para a pessoa fazer. É um incentivo, às vezes, para a pessoa não fazer. No caso, claro, de uma multa. Bom, essa foto é a cenoura, bem conhecida. Eu estou colocando um objetivo e estou dando uma cutucada aqui para que o indivíduo... E aí tem tudo a ver com a análise, com a economia comportamental, de você mudar essas coisas aqui. Bom, a terceira parte, que eu vou chamar de fundamentos da análise econômica do crime. Antes de eu começar, quantos minutos eu já falei, Fernanda? Tá, então tá. Passo a passo, acho que eu vou chegar lá. Se vocês acharem que já está suficiente, a gente interrompe, aí passo para a Luciana, porque você não fala as complementares. Estou tentando trazer alguns elementos que eu acho que são importantes aqui. O que são fundamentos da análise econômica do crime? Eu queria falar para vocês duas coisinhas. Primeiro, que essa abordagem econômica do crime, ela tem um marco teórico, que é com o paper do Gary Becker, em 1968. Foi o Prêmio Nobel da Economia e tudo mais. Não com isso somente, por vários outros contributos, mas é um clássico da área, um marco, um referencial. Porém, o pensamento, abre aspas, econômico sobre as causas e consequências do crime, certamente não é de origem de Becker. O Becker sofreu influências, certamente, na sua formação e assim por diante. O que nós estamos tentando fazer aqui é exatamente isso. O segundo ponto, eu quero trazer as equações principais do Becker. Vou entrar com um pouquinho em matemática, mas sinto muito a análise econômica do direito, em boa parte, precisa de alguns fundamentos de micro e algum fundamento de matemática para entender a formulação dos modelos e deduzir resultados a partir dali. Mas eu vou trazer o mínimo, do mínimo que eu considero. Eu vou deixar a citação dos artigos para que vocês acessem. E a discussão vai sendo elevada nas próximas participações que vocês puderem estar conosco. Certamente, a gente vai crescer juntos. Isso aqui é um texto que eu fiz com o professor Thomas Conte. Ainda é um texto não publicado, mas o texto para discussão está disponível. Ele está em revisão em um periódico internacional, mas essas coisas são lentas. Então, a gente está trazendo aqui um pouco dessa história, de Adam Smith até o Becker, mas pulando alguns autores. Por isso que nós chamamos parte 1, que a história é longa. Essa é a história. Pelo menos a que a gente conseguiu identificar no primeiro momento. O Becker está aqui, e aqui nós temos Adam Smith. Mas, inclusive, o César Beccari, que não é um economista, mas tem ideias de análise econômica bem evidentes aqui, fará parte dessa revisão. Vocês vão olhar essa linha e vão ver com o Bentman, o Malthus, o próprio Marx, Stuart Mill, o Marshall, Piggle, até chegar no Becker. E mesmo após o Becker, tem um outro pesquisador, o Ehrlich, que é bastante importante, em 1973, que eu não diria que quando eu falo assim, a teoria econômica é do Gary Becker. Não. Ele tem várias contribuições paralelas ali. Ele certamente é o nosso referencial, mas não é o único. E tem textos publicados em bons periódicos de economia internacionais, em 1963, em 1967, fazendo algumas análises específicas, mas sem o referencial. O Becker é o nosso referencial. Então, se a gente quer olhar análise econômica do direito penal, o pessoal chama, eu não gosto muito desse nome, mas é o mais próximo que a gente consegue para a tradução, análise econômica do crime, tem que passar pelo Becker. Então, fica difícil da gente entender. Bom, o Becker foi o Prêmio Nobel da Economia. Essa foto eu escolhi porque, realmente, se ele estivesse aqui, ele estaria olhando e falando, o que esse pessoal está? É uma mente brilhante, certamente. Ele estaria olhando com cautela, muito atento ao que está sendo dito sobre o que ele escreveu. O que escreveu, escreveu. Está escrito, está publicado. As pessoas interpretam corretamente ou errado aquilo. Ele escreveu, está muito bem formalizado, muito bem fechado, muito bem estruturado. Existem modelos bem mais sofisticados. Ora, são 50 anos de Becker. As pessoas, não, mas tem um modelo mais sofisticado. Sim, mas a essência do modelo não é a sofisticação, não é a complexidade. Um modelo simples para trazer insights muito interessante. Então, o brilhantismo está na capacidade de sintetizar as coisas, de tornar algo mensurável, estimável, modelável. Não adianta fazer alguma coisa extremamente complexa. Primeiro, as pessoas não entendem. Segundo, você não consegue usar aquilo para empiria. Você não consegue usar aquilo para fomentar um modelo estatístico, econométrico. Eu vou explicar um pouquinho para frente o que isso é. Então, é muito brilhante essa obra dele. A motivação do prêmio é clara, expandiu o domínio da análise microeconômica para coisas mais relacionadas às interações humanas, não necessariamente coisas monetárias, muito pelo contrário. Tem papers muito interessantes. Ampliou o domínio, portanto, para áreas antes pouco exploradas pela economia, era olhar áreas da sociologia, da criminologia, da própria demografia. É bem visível, 50 anos depois, a citação do Becker em vários periódicos de outras áreas. Engraçado, não é? As coisas se sustentam. Volta e meia, você está olhando, as pessoas reconhecem o poder de previsão daqueles modelos que foram teorizados lá atrás. Não que eles sejam os mais refinados, mas eles certamente trazem boas contribuições. Eu acho que esse é o ponto importante. Todas as áreas se combinam para se complementar e contribuir para uma análise dos fenômenos, em caso, criminalidade. Muito bem, isso é uma foto para mostrar como ele pensava. Então, se você olhar, abrir o artigo dele, vocês vão ver várias equações. E aí as pessoas veem, não, mas o mundo não se resuma a equações. Sim, então tá. Então, você acredita no que você quer. São abordagens diferentes. Uma forma pode ser literal, verbalizada, a outra pode ser matematizada. Ambas são teorias. A diferença é que você usa a matemática para formalizar. Mas ambas são teorias. Há uma distância entre tornar-se empírico. Aqui é um modelo teórico, mas matematizado. O paper clássico dele está aqui, no Journal of Political Economy. Deixei o link aí para vocês acessarem. Realmente é um clássico. Ele vai tratar de crime e punição, numa abordagem econômica. Vai definir isso. vai definir atividades criminosas e comportamentos criminosos com base na lei. Ele vai falar o seguinte, é bom, é interessante. Com base, comportamento criminoso é a lei. Então, com isso, ele dá uma contornada e sai do problema da moralidade. Não é uma coisa imoral. É uma decisão. Porque ele vai entender isso como uma atividade econômica ilícita, mas uma atividade econômica em que as pessoas estão avaliando como elas vão alocar o seu tempo. Em atividades lícitas ou ilícitas. E os modelos após Becker combinam isso. Porque o indivíduo pode combinar as duas atividades ilícitas e ilícitas. A hipótese central da teoria é que qualquer indivíduo, qualquer um, sim, a Luciana Yang, eu, o professor Peri, todos nós aqui, na abordagem do Becker, são potenciais criminosos, decidindo a todo momento por atividades lícitas e ilícitas. Por que as pessoas não se tornam criminosas? É outra pergunta. É o que influi na decisão. Mas que essa escolha está disponível para todas as pessoas na abordagem do Becker, sim. As pessoas vão pesar custos e benefícios. Ele vai tirar a questão da moralidade para poder analisar esse ponto específico de escolha. Esse é um ponto interessante. E a hipótese central, quando eu vou falar de decisão de alocação do tempo, entre atividades lícitas e ilícitas, é que as pessoas são racionais. E o que é racionalidade? O que é racionalidade? Do ponto de vista econômico, é a capacidade de ordenação das possibilidades de escolha e você escolher aquilo que te traz o maior benefício ou a palavrinha econômica é a utilidade. E aqui se trata de utilidade superada. Não tem nada de emocional, não. Do ponto de vista racional. Você tomou uma decisão, por isso que eu disse, vocês tomaram a decisão de vir aqui. Vocês acharam que era melhor estar aqui do que não estar. Eu não sou capaz de dizer que você decidiu errado. Só você sabe isso. A tua decisão, para você, é racional. Então, é um ponto importante. A questão da racionalidade. Então, a gente vai entender que as pessoas decidindo pelo crime são pessoas dotadas dessa capacidade de escolha e com algum grau de racionalidade. Senão, a gente não consegue deduzir resultados a partir desses modelos aqui. Eu vou pular rapidinho, mas só para explicar uma das equações principais. Como assim o valor? A quantidade. Definido por alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros? A probabilidade de fracasso na atividade. As punições desse indivíduo J, são as pessoas J. E outros fatores. Nesse U, por exemplo, está lá salários, taxa de desemprego, vários outros fatores que podem influir nessa determinação dessa quantidade. essa equação principal do Becker que vai tratar do que a gente fala em economia de utilidade esperada. Obviamente, a gente não tem tempo para explorar isso. Mas, como que está composta essa equação? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Duas partes. probabilidade de fracasso no crime, leia-se, o cara ser capturado, condenado, julgado e cumprimento da pena. Fracassou de fracasso. menos P é a probabilidade de sucesso. Isso aqui soma 1. Probabilidade. Tudo bem? Por isso é esperado. É expectativa. Esse lado aqui está me trazendo a utilidade que o indivíduo tem com o retorno que ele tem no crime. Um Y. Então, é quando o cara tem sucesso. Tudo bem? Ele tem sucesso. Do lado de cá é quando ele tem fracasso. Por quê? É o que ele consegue no crime menos a punição. Isso aqui vai ser monetarizado de alguma forma, parametrizado para que você possa intuir um diferencial aqui em termos monetários. Quanto tempo o indivíduo fica preso ou o rigor está no F. Por exemplo, uma multa. Está no F. Quanto ele ganha? Menos a multa. A probabilidade de fracasso. E ele tem um retorno quando ele cometeu o ilícito. Isso aqui pode ser zero, mas pode ser positivo ou negativo. Por que eu estou trazendo essa equação? Isso é o que a pessoa tem de retorno. Esperado. Isso é a punição. Se isso aqui for maior do que isso, tudo bem? Aí eu tenho um problema. se isso aqui é menor do que isso, mesmo punido, isso aqui não é zero. Soma com o lado de lá. A pessoa tem uma punição que não é equivalente ao retorno que ela teve na atividade ilícita. Então, esses elementos são fundamentais pelo seguinte, quando você vai falar em política criminal, você está olhando aqui. Você não tem controle sobre isso. Isso aqui é atratividade econômica nos crimes. Você não tem. Muito pelo contrário, você quer que a economia cresça. você quer que as coisas cresçam. Você quer que as pessoas tenham mais renda, tenham mais disponibilidade. Mas você tem controle aqui. E você tem controle aqui. Porque isso aqui é a probabilidade de fracasso. É aqui que você tem que agir. E você tem esse outro parâmetro também que é a forma de punição. Isso vai depender como que o indivíduo pondera de acordo com a sua aversão ao risco ou não. Se ele é averso ou mais propenso ao risco. Eu já falei dessas relações. A gente espera essas relações que são isso. São efeitos parciais. Vou só colocar uma palavra importante aqui. Quando a gente faz essas análises, estou dizendo, olha, se eu variar a probabilidade de fracasso, reduz a utilidade esperada. Se eu deixar o rigor das punições maior, reduz a utilidade esperada. Portanto, se eu aumento a probabilidade de fracasso, reduz a quantidade de crimes. se eu aumento as punições ou o rigor das punições, eu tenho uma quantidade de crimes menor. Por que que eu coloquei aqui? Ceteris paribus. Aí o pessoal do direito vai pensar, o que que é o ceteris paribus? É outra palavrinha que eu vou precisar deixar para vocês começarem a entender melhor esses assuntos, nessa perspectiva da economia. Tem mais condições constantes se o resto não mudar. Não adianta mexer nesses parâmetros e as outras coisas mudarem. Isso é uma coisa importante. O efeito das mudanças naquela outra variável, no U, o que que é esse U? Isso aqui, vou voltar lá, isso aqui, U. Também pode ser relativamente bem previsto. Por exemplo, maiores ganhos nas atividades legais, lícitas, aumentam o custo de oportunidade de um crime. O que que é o custo de oportunidade de um crime? Eu comento um crime, eu estou deixando de trabalhar numa atividade lícita. Se eu tenho um rendimento maior, eu estou perdendo aquilo. Ou estou deixando de ganhar aquilo. Então, eu posso pensar que nessa perspectiva, maiores possibilidades de ganhos em atividades lícitas implicam redução na quantidade de crimes, porque eu mexo nessa variável U. É importante que nessa variável onde estão os outros fatores, estão as coisas mais não observáveis, como, por exemplo, a perspectiva moral. Se formos olhar de um ponto de vista meramente de sucesso ou fracasso, nós teríamos uma taxa de crime muito maior. Certamente, existe uma trava moral que faz com que as pessoas não escolham o crime, mesmo o crime, como uma palavra que as pessoas usam frequentemente, é o crime, vale a pena ou não. Mesmo o crime às vezes valendo, as pessoas vão optar por não fazer os crimes em função dos seus princípios. Eu posso assumir variáveis em nível médio, eu vou, J, pessoal, só para simplificar muito aqui, são os indivíduos J, as pessoas. Agora, eu estou levando uma coisa para nível agregado, estou agregando isso, estou somando, é uma simplificação muito forte, vocês vão ter que ler o paper do Becker, porque tem muitas outras equações, eu estou trazendo só as principais que eu acho que são importantes para a gente entender o problema. Eu vou fazer isso para as outras variáveis também, porque tanto F quanto U são perspectivas individuais, é você que tem a percepção da probabilidade de fracasso, é você que está olhando quais são suas travas morais, é você que está olhando os seus salários esperados nas atividades lícitas, as perspectivas individuais. Mas eu posso extrapolar isso em nível agregado, olhando como um todo, então eu vou tirar aquele subscrito J, não tem mais subscrito J. E agora eu vou falar, ou eu não, o Becker vai colocar o que ele chama de função de perda social. Função de perda social, o que é essa função de perda social? É uma função que vai relacionar algumas variáveis chaves desse modelo. O D, que são os danos para a sociedade, o C, que são os custos de combater e prevenir o crime, B, que multiplica F, é o custo dos crimes punidos, por quê? Porque B é a forma que a gente sumariza o tipo de punição, por exemplo, uma multa. A multa, você pagou a multa, saiu do seu bolso, mas entrou para o arrecadador da multa, para a sociedade, e qual que é o custo social da multa? Só nesse quesito, só a multa. saiu do seu bolso e foi para a sociedade. Mudou alguma coisa? Não. Então, aqui é o que vai sumarizar isso. Se pensar numa perspectiva de uma pena de 30, 40, 50, 60, 70 anos, eu vou sumarizar, e aí o Becker vai começar com algumas relações também, ele vai demonstrar e vai formalizar e vai justificar cada uma dessas relações. mais crimes, maior perda social, isso é bem óbvio. Mais danos para a sociedade, mais perda social, uma função de perda social. Mais custo em prevenir e combater o crime, mais perda social. Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque penas custam caro, penas têm que ser efetivas, eficientes e eficazes. O que é mais importante para o indivíduo? A percepção de fracasso ou a duração de uma pena caso ele seja punido? Uma pergunta em aberto. Teoricamente, não, ela é bem fechada. Teoricamente, importa mais a percepção de fracasso para indivíduos que são propensos ao risco. E o Becker fez uma observação anos depois, num outro paper, de que ele estava observando há muito tempo já, e que as pessoas sinalizam, os criminosos sinalizam que são pessoas mais propensas ao risco. São pessoas mais amantes ao risco, digamos assim. E com relação à punição, a forma de punição e a duração da punição com relação à perda social também é positiva. Então, a gente tem que pensar nisso, porque existe uma função de perda social, traduzindo, a sociedade paga de uma forma ou outra. O uso desses parâmetros, a escolha desses parâmetros têm que ser feitos de forma racional. Em que sentido? Temos essa equação aqui, com essas três variáveis, eu vou pular, porque fala exatamente o que nós falamos ali, mas tem variáveis que são de escolha da sociedade. Como assim variáveis de escolha? Abre aspas. Escolha. Eu troquei até decisão. Escolha é um pouquinho menos, eu acho que é um pouco mais fraco do que decisão. Porque a gente não escolhe, você escolhe. Esqueci seu nome, querido. Vitor, né? O Vitor escolhe esses parâmetros? Não. Ele escolhe quem ele coloca lá para legislar. Indiretamente, a gente escolheu. A gente escolhe. Alguém vai ter que tomar uma decisão social. Indiretamente, a gente está escolhendo por meio do voto dos nossos representantes. É isso. O que você escolhe? O gasto total no combate ao crime, que é o C. A punição para criminosos condenados, que é o F. E a forma da punição, que é o B. Se quer uma pena de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, se quer uma multa, se quer uma combinação dessas coisas, é uma escolha. A escolha é social, que implica numa função de perda social de acordo com a anotação que o Becker escolheu. A gente tem que pensar como que a gente vai escolher isso. Qual que é a ideia que está por trás? A gente tem que escolher essas variáveis porque elas vão determinar o nível de criminalidade. Esse é o ponto. Eu defino essas variáveis e elas determinam aquele nível de crimes. Porque isso influi nas decisões dos indivíduos. Essas variáveis influem nas decisões dos indivíduos. Por que que influi? Isso influi na probabilidade de fracasso, isso está relacionado à punição, duração, isso aqui é o formato das punições. Obviamente vai influir. Qual que é o objetivo social? As pessoas não gostam muito dessa segunda palavra, minimizar. Mas é isso. Para quem trabalha com os modelos teóricos ali sabe que é uma função, você tem algumas restrições, tem algumas hipóteses, várias suposições e você vai tentar minimizar aqueles parâmetros que são importantes. Então, a gente quer minimizar o valor da função L, ou seja, você quer ter uma menor perda social. Porque a gente sempre vai ter um despêndio com comportamento criminoso, a gente quer gastar o mínimo possível, traduzindo, é isso. E que incentive os indivíduos a praticar uma quantidade mínima de crimes. Eu coloquei incentivo, por isso que eu trouxe aqueles elementos, senão fica difícil. Eu tenho percebido isso, a pessoa não entende que é conceito de racionalidade, racionalidade econômica não tem nada a ver com outro conceito relacionado a emoção, não. É cru. Não tem moralidade nenhuma ali. Incentivos, as pessoas reagem a incentivos, as pessoas pensam na margem. Por que elas pensam na margem? Olha aqui, isso aqui, esse B e esse F, o cara não está pensando se ele vai ser preso ou não vai ser preso, ou ele está pensando se ele vai ficar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos, o que é mais importante? A percepção do Becker é que a percepção de fracasso é mais importante. Então, eu acho que eu posso finalizar aqui, as pessoas não gostam muito dessa ideia de incentivar uma quantidade mínima, que o incentivo é no sentido a faça ou não faça. E nesse sentido, é um incentivo para as pessoas não fazerem. Dissuação, the terms effects. Eu preciso dissuadir o comportamento. O próprio Becker traz elementos num texto bem curto, em 1995, eu sugiro fortemente para vocês lerem. Isso aqui está disponível, é um texto de quatro ou cinco páginas. Eu acho que vale muito a pena que ele chama Economia do Crime. Isso que eu disse que em algum momento ele mesmo usou o nome Economia do Crime. Olha só, fiz um print do próprio texto. No entendimento do comportamento criminoso, que a gente entende como um comportamento, comportamento, não que o cara é um criminoso. Nós temos reconhecido que algumas, ou percebido que algumas pessoas percebem, elas mensuram, elas olham para os benefícios esperados de cometer um crime. Isso aqui são palavras do próprio Becker publicado nesse texto. Agora, esse é um ponto importante para o nosso debate aqui. Quer dizer, um debate que vocês terão, eu não sei se eu conseguirei ficar até o final, por questões de compromissos em Campinas. A abordagem econômica do crime implica que, para um indivíduo tomador de risco, enganjado no crime, a certeza de punição é mais importante do que a magnitude, o tamanho, se efetivamente ele for punido, condenado. Da perspectiva do modelo teórico do Becker, não é o professor Marcelo Justus que está falando, não é nem o Gary Becker que está falando aqui nesse texto, porque isso aqui certamente é atemporal, ele faleceu há alguns anos já, isso vai ficar histórico, se publicou, está publicado, é deduzido a partir do próprio modelo teórico dele, e da percepção com relação à evidência empírica acumulada de 68 a 95. É um ponto importante, o que vale mais? A percepção de que se vai fracassar ou a duração da punição? Em termos de custo moral para o indivíduo. Vou deixar como recomendação, esse livro é fantástico, do Posner, acho que vocês já conhecem, quem já conhece levanta a mão para mim, é pesquisa pessoal, economia da justiça, a maioria não, estudantes do direito, pegam esse livro, é muito bom, tem uma tradução para o português, eu acho, já tem uma tradução para o português, vale muito a pena, vou deixar como recomendação, não vai tratar diretamente das coisas do Becker, mas volta e meia vai estar apontando nessa direção, acho que valeria muito a pena vocês terem isso nas suas bibliotecas particulares, eu vi um livro em português de tradução recente agora, bom, se eu tenho tempo, que horas são? Já foi uma hora, Já, já foi. Dez minutos? Dez minutos? Então tá. Eu vou só deixar aqui como uma terceira parte um exemplo de aplicação da teoria econômica do crime na análise econômica do direito penal. Quando a gente fala em aplicação, as pessoas pensam em aplicações empíricas, estatística, econometria, econometria é a junção de economia, estatística e matemática para o pessoal do direito, tá? Ou da jurimetria, aplicação de métodos, né? Não necessariamente, a gente consegue fazer uma aplicação teórica, pegar um modelo teórico que deduzir resultados a partir do modelo teórico. E a gente precisa fazer mais, tá? Porque nem todos os modelos teóricos são estimáveis, mas eles nos ajudam a guiar o raciocínio. Então a gente pode usar eles como um pano de fundo, tudo bem? Então eu vou usar esse texto como pano de fundo para esse fato, né? Conhecido de todo mundo, que é a questão relacionada à possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Tá? Um dos pontos que está aí no pacote anticrime, né? Que está em discussão. Isso aqui foi em 2016, essa fotografia também, é um fato. A gente foi olhar depois desse fato. Isso está publicado nessa revista que é da Associação Brasileira de Direito e Economia, tem muitas publicações aqui dentro, não sei necessariamente se é da BDL ou não, mas a revista chama Economic Analysis of Law Review. que é com o professor Thomas Conte também. A gente faz essa abordagem mais teórica, o texto está aqui para discussão, vocês podem acessar, seriam boas críticas para que a gente possa evoluir um pouquinho, mas a gente faz uma coisa muito simples, a gente não vai analisar a constitucionalidade do ato, porque não é uma proposta nossa, fazer uma análise econômica, não é uma análise jurídica do ato, a gente está analisando a hipótese, é uma hipótese que a possibilidade de prisão após condenação segundo a instância é correta, é boa do ponto de vista de redução do crime, é uma hipótese, certamente o modelo teórico nos ajuda a guiar, mas não é definitivo, está cercado sempre de hipóteses, você pode criticar as hipóteses, as hipóteses assumidas são razoáveis ou não, o resultado do modelo teórico é o resultado, você critica as hipóteses, se você não concorda, você tem que ir nas hipóteses que estão sendo assumidas, por exemplo, não concordo com a análise econômica do crime, porque a racionalidade é uma hipótese que eu não concordo, ponto, justifique, argumente e mostre diferente, ela é toda desenvolvida a partir disso, eu acho que as pessoas não respondem a incentivos, beleza, é uma hipótese, tudo bem, focamos na discussão dos efeitos da prisão após a condenação em segunda instância, no comportamento criminal e consequentemente na quantidade de crimes e no seu custo social, o paper todo é feito relacionando aquelas equações ali, outras, a gente vai deduzir impactos esperados, por isso está sinalizado em amarelo, impactos esperados, não é empiria nenhuma aqui, do ponto de vista teórico é uma coisa, do ponto de vista prática é outro, você precisa avaliar isso expoche, não tem que fazer uma avaliação exante disso, exante a gente consegue fazer uma avaliação usando a teoria aqui, expoche é depois que isso foi aplicado, se desenvolveu uma metodologia empírica para conseguir medir isso, são outros 500, do ponto de vista exante a gente consegue sim olhar como que a coisa vai acontecer, por exemplo, se você tem um produto e você vai subir o preço, eu consigo te dizer, exante que se você subir o preço, sete risparos, demais condições constantes, a quantidade demandada deve cair, exceto numa exceção que existe de um bem na economia, sabe que a quantidade vai cair, mas isso é exante, expoche, dependerá de outras variáveis, que você tenha capacidade de controlar essas outras variáveis, o preço, você reduziu, aumentou o preço, a quantidade caiu, sim, ok, será que a renda nesse momento também não teve oscilações que têm influído na quantidade vendida do seu bem? Você vai ter que controlar isso, outros 500, é outra perspectiva, a gente não sabe se aquelas perspectivas sinalizadas teoricamente vão se manter. A análise teórica exige que a gente assuma algumas coisas, vou deixar aqui, as decisões são justas, as punições são eficientes, são hipóteses fortes, mas sem essas hipóteses a gente não progride na análise, você pode não concordar com isso, as punições não são justas, as decisões não são corretas, ok, para evoluir aqui a gente precisa assumir isso, tá, a gente vai usar o texto do Becker, também com o pano de fundo, já citei, com base nessa análise econômica, a gente, com efeitos esperados, que essa medida de prisão após condenação em segunda instância, teriam, do ponto de vista teórico, de novo, vou deixar bem frisado, do ponto de vista teórico, o que nós fizemos aqui não é empiria, não há como fazer isso, pelo menos agora, né, mas uma análise ex-ante, a gente consegue fazer com base no modelo teórico do Becker, tá, reduz os benefícios, esperados do crime, por isso eu precisava apresentar aquelas equações, para vocês não acharem que isso cai do nada, não, tem todo, mas são muitas outras equações ali para a gente pensar junto, mas aquelas são as principais, aumenta os custos esperados dos crimes, aumenta a eficiência judicial, que é uma variável que está dentro de perda social, tá, e reduz o custo social como um todo de crimes, do ponto de vista teórico, assumindo hipóteses que estão colocadas lá no texto, e não, é, desqualificando, digamos assim, nenhuma das hipóteses básicas do modelo do Becker, partindo, deduzindo, por isso a gente chama dedução, tá, a gente deduz a partir daqueles pressupostos, é, da teoria básica, e depois algumas coisas que a gente precisa assumir. os vetores resultantes, todos eles sinalizam numa estrutura de incentivos economicamente mais eficientes, só colocar aqui economicamente, não é, de novo, pessoal, não é uma análise jurídica, tá, a gente não tem a capacidade de fazer isso, porque não é a formação e também não é a proposta, aqui do ponto de vista da análise econômica, naqueles fenômenos assumindo aquelas relações. Mais uma vez, se isso, se consolida depois ou não, são outros 500, não precisa avaliar, tá, são coisas esperadas, né, todos os vetores sinalizam redução de incentivos ao crime, nessa perspectiva, tá, nossa conclusão, unicamente fundamentada na análise econômica do Becker, não tem nenhuma outra, nenhum outro referencial forte ali por trás, é que essa possibilidade é uma, do ponto de vista da análise econômica do crime, ela é uma decisão ou uma escolha social, digamos assim, correta, tá, do ponto de vista econômico, e é isso, né, eu vou deixar esse texto para vocês, e eu queria só, eu não vou explorar isso porque não vai dar tempo, eu sempre deixo como uma, uma bagagem a mais caso me sobra alguns minutos, mas eu acho que eu já extrapolei bastante, princípios, um princípio básico para estudos empíricos, é esse aqui, correlação não é causalidade, eu olhar duas coisas correlacionadas não é suficiente para eu falar que existe uma relação de efeito e causa entre elas, isso aqui é um exemplo clássico, mais policiais, menos crimes, quer dizer que toda vez que eu colocar mais policial na rua, eu tenho menos crimes, o que vocês acham? Não, é razoável isso para vocês? Vejam que tem outras perguntas mais polêmicas do que essa, que se eu trocar aqui você vai falar, ah não, mas calma, serve para tudo, aqui eu estou dizendo assim, mais policiais, séteres para os demais condições constantes, e assumindo eficiência, eficaz, efetividade, da locação desses policiais e tudo mais, então do ponto de vista teórico é uma coisa, do ponto de vista empírico é outra, depende da tua capacidade de conseguir aproximar essa palavrinha que os economistas usam, que é o séteres páribus, a fadinha do séteres páribus, eu fico meio triste quando alguém fala, não, mas os economistas, o séteres páribus, não, brincadeiras à parte, é um método, e é um método que infelizmente poucas pessoas compreendem, aí a gente acaba sendo bombardeado em função das pessoas não entenderem o método, encontrar uma relação entre as duas variáveis, raramente eu consigo inferir causalidade, eu preciso controlar outros fatores, esse é o ponto mais importante, essa capacidade nem sempre é trivial de isolar os outros fatores, como por exemplo, quais são os fatores que afetam a atividade criminosa, são inúmeros, se você querer relacionar a quantidade de crimes empiricamente a uma, duas, a três variáveis, não é justo, você precisa de um modelo mais complexo que te permita controlar outros fatores, quem faz isso? Muito bem, métodos e modelos estatísticos, econométricos, jurimétricos, que permitem aproximar aquela ideia de sete rispargos, está aí meu e-mail, vou deixar à disposição, peço desculpa pelo tempo, mas eu acho que dá tempo da professora Luciana Yang complementar, ficarei feliz de receber sugestões, eu tentei otimizar vários conceitos, não são poucos, a Luciana que é da área e o Peri sabe, em uma hora, acho que me considero até feliz pelo fato de ter chego na lâmina 63. Obrigado. Eu quero só agradecer a excelentíssima palestra e síntese feita pelo professor Marcelo Justus, e não vou ocupar mais o tempo, quero passar a palavra para a professora Luciana. Boa tarde a todos, queria primeiro agradecer a Fernanda pelo convite, o professor Luciano que daqui a pouco está chegando também. Diferentemente do professor Marcelo e do professor Peri, eu não tenho pesquisa empírica em economia do crime, então, minha área é outra coisa, decisões judiciais, direito de trabalho, mas eu estudo a economia do crime numa perspectiva teórica, dou aula dessa disciplina todos os semestres lá no INSPER, e eu acho que a minha contribuição é uma contribuição um pouco mais teórica de o que está acontecendo em termos de discussões sobre a teoria econômica do crime. Eu tenho um terço dos slides do Marcelo, minha fala não só é complementar, mas eu diria que ela é suplementar. então realmente é mais assim, eu poderia dizer que são avanços recentes que complementam bem esses estudos novamente teóricos, não vou apresentar dado nenhum, porque eu não tenho, já até deixei bem claro desde o começo, para Fernanda, para o Luciano, para o Marcelo, eu não trabalho com empíria de economia do crime, porque eu não me sinto capaz, porque é tanto dado, Marcelo, você tem que saber muito bem trabalhar com microdados, essas grandes bases, a PNAD, então realmente, mas eu vou tocar discutindo sobre a questão, sobre a teoria econômica do crime, não tem como eu deixar de falar algumas coisas, na verdade, eu sabia já da apresentação do Marcelo, até combinei com ele antes, porque eu sabia que ele ia, a gente conversou muito antes de a gente preparar as nossas apresentações, porque eu sabia que, obviamente, que ele passa bastante tempo falando sobre o Beck, porque não tem como não falar sobre a economia do crime, e hoje em dia não tem como não falar sobre crime sem falar em Gary Becker. O que eu vejo como uma contribuição minha, e aí assim, a gente sempre se pergunta por que a gente aceita participar de eventos como esses, de altíssima qualidade, seria, no caso em particular, abrindo meu coração para vocês, uma oportunidade que eu tive de rever um assunto que eu sempre quis gastar um pouco mais de tempo estudando, que é a questão da economia comportamental focada especificamente no caso de economia do crime. A economia comportamental é uma área muito nova, se é que a gente ainda pode dizer que seja uma área, na verdade, ela não se consolidou em termos teóricos. Nós, economistas, Marcelo, nós temos um certo preconceito contra a economia comportamental, justamente porque ela ainda não se consolidou em termos teóricos, em termos de modelagem, não existe um modelo de economia comportamental. Tanto é que eu desconheço cursos de graduação em economia que tem um curso de economia comportamental no seu currículo, no Brasil e no mundo. mas ela traz muitos insights muito interessantes. E também não é à toa, a gente também não pode, apesar de todos os preconceitos que a gente possa ter, já é uma área que rendeu dois, pelo menos, prêmios Nobel de economia. Então, alguma coisa ela já está contribuindo. E eu acho particularmente interessante a contribuição, o início da contribuição da economia comportamental para a área do crime. Então, eu já vou trazer algumas coisas interessantes aqui. Ainda falando um pouquinho sobre Becker, porque o professor Marcelo, depois da aula do professor Marcelo, o meu trabalho ficou muito mais fácil. Depois de tudo que ele explicou, que não é uma teoria fácil, apesar de ser um modelo relativamente simples e por isso que ele ganhou toda a notoriedade, eu não vejo ainda, por enquanto, o professor Marcelo, o professor Peri também, trabalhos empíricos que tenham negado a veracidade, vamos dizer assim, das previsões do modelo de Becker. Ele foi aperfeiçoado, tem algumas contribuições adicionais, então a gente vê algumas questões que são muito interessantes, mas até hoje o modelo de Becker permanece firme e forte. E aí, só relembrando um pouquinho, até para a gente fazer uma revisãozinha aqui do professor Justus falou, o professor Marcelo Justus falou, para a gente seguir adiante, é uma teoria que envolve dois tipos de escolhas. Uma escolha do comportamento do criminoso, potencial criminoso, mas é também uma escolha, que o professor Marcelo falou, uma escolha, entre aspas, de políticas públicas. Dentro do paper de 68, essas duas abordagens estão presentes e são duas decisões, dois modelos de escolha completamente diferentes. Quando eu quero pegar os alunos da graduação, eu faço uma prova em que eles começam a confundir um com o outro, só que são duas escolhas completamente diferentes. É uma escolha do indivíduo, que daqui a pouco a gente vai mostrar qualquer um de nós aqui dessa sala, perante uma possibilidade de um ato ilícito, um tipo de escolha. Baseado no conhecimento dessa escolha, eu tenho a escolha das políticas públicas, que é o motivo de por que nós estamos todos aqui hoje. Primeiro, o Becker foi entender o que é essa escolha desse indivíduo perante uma oportunidade de cometer um ato ilícito. Com base nisso, ele vai pensar em escolhas de políticas públicas, escolhas entre aspas, que o Marcelo falou, para combater esse tipo de escolha. Então, são dois tipos de escolhas que são presentes no livro-texto dele. Muitas vezes, as pessoas se esquecem, sobretudo, não por algum motivo que eu não entendo, muitas pessoas associam a questão do modelo de Becker à do comportamento individual, mas se esquecem que, na verdade, ele tem uma grande contribuição, talvez até maior, no caso de políticas públicas. Então, é bom da gente lembrar disso. São duas escolhas diferentes. Eu chamaria de maneira bem grosseira, uma micro e outra macro. Uma coisa que eu gostaria também de chamar a atenção, que o professor Marcelo também já falou, é uma teoria amoral. Esse parênteses aqui fui eu que coloquei. Ele não escreve isso em lugar nenhum do paper dele. Mas, basicamente, a ideia, para a gente tornar ela no bom português, a teoria amoral quer dizer que, no limite, todos nós somos corrompíveis. Mediante uma decisão de análise de benefício-custo, muito bem colocado pelo professor Marcelo também, benefício-custo não precisa ser só dinheiro, não. Então, a gente pode pensar em benefício-custo em questões não monetárias, em questões subjetivas, eventualmente. Eu queria lembrar, eu não sei se isso está no discurso dele do Nobel, mas, em algum momento, eu fui atrás e a história é verídica. A teoria, o modelo econômico do Becker, de 68, esse paper que deu origem à economia do crime, começou com o próprio Becker fazendo uma autoanálise sobre uma situação que ele passou. Não é mesmo, Peri? você corrobora essa história. Então, na verdade, não era uma situação de crime, mas uma situação de um ato ilícito, na verdade, de uma infração de trânsito. Ele estava em Nova Iorque, ele estava atrasado para uma palestra e ele, no carro, perguntando, oba, encontrei uma vaga. Quando ele foi ver, a vaga era proibida num lugar que ele não podia estacionar. E ele ficou pensando. E aí, paro ou não paro? Estou atrasado? Qual é a chance de conseguir pegar uma multa parando nesse lugar, nesse lugar proibido? Dessa. Os gênios são assim. Eles passam situações corriqueiras, eles criam grandes teorias. E foi em cima dessa experiência própria dele que ele foi pensando, o comportamento das pessoas, em que ele derivou, então, a teoria econômica do crime, que não se resume somente a crimes violentos, mas também, eventualmente, a qualquer tipo de infrações. Então, só para lembrar, essa teoria se aplica a todos nós. É claro que, no evento, principalmente, como o de hoje, a gente está pensando em combate à criminalidade. Então, a gente realmente está focando em algumas questões. Mas eu gostaria só de lembrar, realmente, da abrangência desse modelo. E também, por fim, é bom lembrar, e o Marcelo também mencionou isso rapidamente, é uma teoria de políticas públicas sem muito dogmas. Nós temos recursos limitados, principalmente no Brasil. Isso não deveria ser um problema para as pessoas entenderem o que são recursos limitados no Brasil. Dado que nós temos recursos limitados, nós precisamos fazer escolhas. Que tipo de política que a gente faz? Onde que a gente coloca o orçamento? Nós temos orçamento limitado, está tudo quebrado. Onde é que a gente coloca os nossos recursos para gerar políticas que efetivamente sejam eficazes, que geram resultado? E essa também é uma preocupação do Becker justamente quando ele faz esse modelo de escolha de políticas públicas. Eu gostaria de fazer um parênteses. Eu gostei muito quando o professor Marcelo passou uma parte da apresentação dele falando sobre os princípios da economia. E um deles eu gostaria de ressaltar. Os incentivos importam. Eu só queria complementar com uma coisa. Normalmente, quando as pessoas falam em incentivo, economistas normalmente que não estudam análise econômica do direito pensam em incentivos em termos de preços, em quanto custa. Para o direito não interessa esse tipo de incentivo. Na verdade, o modelo, a estrutura básica da análise econômica do direito é que as leis são os maiores incentivos para o comportamento das pessoas. Então, lá no finalzinho da fala do professor Marcelo, ele deu o exemplo de que se você não concorda com a hipótese de que os incentivos importam, então tudo bem. É um princípio que você tem. Qualquer pessoa poderia ter esse tipo de crença, vamos dizer, de não acreditar no princípio de que os incentivos importam menos os advogados. Porque se os advogados acham que incentivos não importam, para que existem as leis? Está certo? Então, advogados, os juristas e juízes são aqueles que têm que acreditar que os incentivos importam. Porque incentivos na análise econômica do direito são as normas. São as normas, são as leis, é o que está colocado como sendo aquilo que as pessoas precisam cumprir e se elas não cumprirem, elas vão ser punidas por isso. Então, só um parênteses. Para nós, na análise econômica do direito, os incentivos que mais importam são os incentivos legais. Bom, passar também rapidamente sobre as equações que o professor Marcelo já falou. na verdade, para mim, aqui o que interessa mais, eu acho essa equação 18 a mais importante de todos. O professor Marcelo colocou isso. Basicamente, ele está dizendo, o Becker está mostrando que os custos para a sociedade da criminalidade vem, primeiro, dos custos diretos da perda com o crime, a propriedade que foi destruída. Então, o que se perde efetivamente com a criminalidade? Perdas diretas, os danos diretos. Os custos do combate, da prevenção com a polícia, com as rondas, com câmeras, com segurança, tudo o que é gasto com isso daqui, com a prevenção do crime. E, por fim, o custo com a punição efetivamente do crime para aqueles crimes que foram efetivamente pegos, que foram efetivamente, chegaram efetivamente aos tribunais, enfim e tal. Então, o custo para a sociedade é muito grande, a perda para a sociedade é muito grande. Vem do custo direto com a perda, com o custo direto do combate e do custo direto com a punição. Isso daqui é um modelo clássico, vamos dizer, do Gary Becker. Na verdade, para quem tiver, eventualmente, é uma pena que eu acho que esse PP ainda não foi traduzido, Marcelo, para o português. o 68. É um PP que eu acho que vale a pena ser traduzido. Deverei alguns meses de trabalho, mas, na verdade, ele passa ainda boa parte do PP dele discutindo várias outras questões, inclusive de penas alternativas. Dado que ele está tão preocupado com perdas sociais, aqui, por exemplo, quanto que se gasta com a punição, colocar as pessoas nos presídios. Então, ele discute muito a questão também de penas monetárias, quando são possíveis, em quais situações que ele considera como sendo possíveis, em quais situações que não, e várias outras discussões que são bem interessantes. O custo que a sociedade de maneira privada gasta com o combate ao crime, então, ele fala, no Brasil, a gente conhece isso muito bem, então, eu tenho que contratar guarda particular, câmera na minha rua, segurança, seguro, então, todos esses gastos que em algum lugar, há muito tempo atrás, eu li como sendo 10% do PIB brasileiro, e eu acho que essa conta talvez esteja já até ultrapassada, talvez hoje seja até mais do que isso, lá em 68, Berk já discute sobre isso, o que a sociedade de maneira privada gasta com a prevenção do crime. Então, essa é a teoria tradicional. E aí, eu queria trazer, então, uma complementação, uma discussão suplementar, de um livro muito interessante, esse livro aqui do Law Economics and Rational Behavior, do professor Francisco Parisi, que é um dos grandes estudiosos de Law Economics, lá da George Mason, lá em Washington, e o professor Vernon Smith, também da área de Law Economics, ganhador, inclusive, do Prêmio Nobel. É um livro que fala, não somente sobre a economia do crime, mas sobre, o termo é meio, para quem não está muito acostumado, é meio enganador, mas basicamente é uma discussão de economia comportamental para o Law Economics. Na verdade, se a gente for tecnicamente falando, existe uma certa diferença entre o comportamento irracional e o comportamento estudado de cognição limitada, que a gente chama para o pessoal da economia comportamental. Então, na verdade, a economia comportamental vai estudar os casos de racionalidade limitada, não exatamente de racionalidade. Foi uma escolha intencional, eles explicam até depois, mas racionalidade seria um pouquinho diferente. Você não tem como prever absolutamente nada de um comportamento irracional. É uma criança que cada dia ela quer uma coisa, ela escolhe uma coisa, ela tem uma maneira de decidir que é diferente, mas não é exatamente isso que o pessoal da economia comportamental está analisando. Dentro desse livro tem quatro capítulos dedicados à economia do crime. Então, a economia comportamental aplicada à teoria do crime, e eu escolhi esse da professora Christine Jowles, da Harvard Law School, em que ela fala sobre o cumprimento da lei com pessoas, indivíduos, que têm racionalidade limitada. Qual que é a ideia da racionalidade limitada? E aí, assim, um conselho, outro parênteses, para quem eventualmente quiser estudar, por algum motivo, o pessoal do direito é muito mais animado com a economia comportamental do que os próprios economistas, ela está florescendo muito mais, mas eu recomendo para vocês uma teoria muito interessante, vocês vão ver, a gente precisa primeiro ter a teoria clássica bem estabelecida antes da gente ir para a economia comportamental. Eu sei que o Marcelo tem essa ressalva e eu quero reforçar que eu também acredito nisso. A gente precisa conhecer bem a teoria microeconômica do Becker, que ela é muito poderosa, como eu disse, ela ainda não foi desmentida empiricamente, antes da gente ir para a economia comportamental. Mas aqui, eu vou trazê-la de uma maneira bem sutil. Eu quero dizer, isso aqui, eu já estou entrando usando as palavras da professora Jowles, ela poderia, em algumas situações, a economia comportamental, ela meio que tem desafiado a economia tradicional, a microeconomia tradicional, mas em outros momentos ela pode funcionar como um complemento. E é dentro dessa perspectiva que eu gostaria de trazer, que ela também traz a contribuição dela. então a gente assume que aquelas previsões, boa parte das previsões de microeconomia apresentadas pelo professor Marcelo, elas funcionam, elas são bons previsores, funcionam muito bem nas políticas, elas são usadas nas políticas, os economistas, cada vez mais, são chamados pelo pessoal de Secretaria de Segurança Pública, polícia de Nova York, de Los Angeles, para ajudá-los no combate ao crime, porque o modelo econômico do crime funciona, e a gente está falando do modelo clássico, do modelo tradicional, mas com a economia comportamental talvez isso possa ajudar até um pouquinho mais. E aí eu vou trazer uma outra foto do professor Gary Becker, esse paper não é o paper clássico da economia do crime, é um paper sobre outra coisa, e aliás, eu também gostaria de mencionar, porque Gary Becker para mim é um grande ídolo, ele foi um economista que inaugurou só quatro novas áreas dentro da economia, quatro, que tem um DNA, o teste de paternidade em conteste na microeconomia, a economia do crime na verdade não foi a primeira, em termos temporais não é, mas como para muitos de vocês é o primeiro que vocês conheceram, o professor Marcelo mostrou muito bem aquela linha temporal, vários oito economistas trabalharam com a ideia da economia do crime antes, mas ele foi sem dúvida o que realmente formulou, um grande divisor de águas. Além da economia do crime, a tese de doutorado dele foi sobre a economia da discriminação, discriminação racial, discriminação de gênero, ele era um sociólogo, além de economista, além de matemático, o nome dele é matemático, então na verdade a primeira teoria que ele deu contribuiu para a ciência econômica foi a economia da discriminação, depois veio a economia da educação, capital humano, foi ele que foi a primeira pessoa a formalizar a ideia de que investimento em educação é investimento financeiro. Você sacrifica um pouco agora porque você espera ter um retorno muito grande de depois e é uma decisão. Economia do crime e finalmente economia da família. Então a decisão das pessoas de casarem, de separarem, de terem filhos, essas quatro áreas são incontestavelmente do Gary Becker. Então realmente foi um cara que foi um gênio, que aí deixou um legado, uma contribuição bastante grande. Nesse texto de 76, ele meio que define o que é o conceito de racionalidade. Então o comportamento humano pode ser aquele visto por participantes que maximizam sua utilidade, seu bem-estar, dentro de um contexto de conjuntos, de preferências e acumulam uma quantidade ótima de informações para uma variedade de mercados. Quais tipos de mercados? Mercados de trabalho, mercado de educação, mercado de crime, enfim, mercado de casamentos, os matchings. Então os últimos modelos na área de economia da família é de matching, supondo que existe um mercado de cônjuges. Então, enfim, isso tudo veio muito da ideia dele. Então vamos lá para a economia comportamental. A economia comportamental vai dizer o seguinte, olha, a gente assume que as pessoas nem sempre são ilimitadamente racionais. Existem situações em que essa escolha de benefício e custo ela acaba sendo talvez prejudicada por algum tipo de vieses. Então a gente vai ver que, na verdade, nem sempre essa comparação do benefício e do custo, mesmo que não seja monetária, ela pode ser prejudicada de uma certa maneira. Então é quando o pessoal começa a se dedicar ao estudo dos vieses. O pessoal da economia comportamental trabalha muito com experimentos humanos. Então eles colocam as pessoas em determinadas situações e veem como elas se comportam. E alguns vieses elas são observadas. e esses vieses de uma certa maneira eles desviam dos modelos que são previstos num modelo de economia tradicional. E muitos deles estão relacionados à questão de probabilidade. A gente vai ver, na verdade o professor Marcelo já mostrou, que assumir a probabilidade de ser punido ou de seu crime, seu atorismo não dar certo, é uma das variáveis mais importantes no modelo de Becker. E isso de uma certa maneira ela resume por que a criminalidade no Brasil de certa maneira é tão alta assim. Nós temos leis maravilhosas. Várias delas funcionam muito bem. Mas a probabilidade de você efetivamente ser punido de acordo com aquelas leis é baixíssima. Um dos poucos trabalhos que eu vi tentando fazer essa estimação é do professor Peri Chiquida, em que vocês tentaram de certa maneira estimar essa probabilidade no Brasil. Que era o quê? De 2% no seu paper que você encontrou de essa probabilidade da punição do crime era baixíssima. Posso fazer uma? Exatamente. 2% do excesso. Só fazer uma parede rapidinho para aproveitar. Veja que a Luciana tomou todo cuidado e falou que vocês tentaram. É uma dificuldade enorme para você medir algo praticamente imensurável. Exatamente. É a tentativa porque fazer isso é bastante difícil. A nossa é coisa de 1, 2%. Exatamente. Só contando toda a cadeia você tem que para um crime ser punido para fracassar realmente vamos pensar em um crime de roubo o roubo tem que ser denunciado o indivíduo tem que ser procurado tem que ser capturado tem que ser preso tem que ser julgado tem que ser condenado e tem que pagar efetivamente por aquilo. São probabilidades condicionais dado o que quando você chega no limite é 1, 2% é razoável. Então a probabilidade real já é uma probabilidade baixa agora se as pessoas não tiver viés que faz com que elas tenham uma percepção equivocada dessa probabilidade piora mais ainda. Então é a questão basicamente é essa. Existe um viés que é bastante conhecido nesse mundo da economia comportamental que é justamente o viés de otimismo o otimismo bias. O viés de otimismo é aquele que todos nós temos. a gente sempre acha que aquela coisa ruim que a gente sabe que acontece com muita gente nunca vai acontecer comigo. Então o acidente de trânsito nunca vai acontecer comigo. Eu estou excedendo a velocidade estou bebendo no trânsito no volante mas não vai acontecer comigo. A taxa de divórcio no país é de 40% 50% mas nunca vai acontecer comigo. Então o viés de otimismo é aquele que faz com que a gente tenha a tendência natural humana de achar que esses eventos ruins acontecem somente com as outras pessoas não com a gente. E mesmo que a gente saiba quais que são esses dados mesmo que esses dados existam de uma maneira bastante clara. Então o viés de otimismo ela vai afetar o comportamento das pessoas dada a possibilidade de cometer uma infração ou não. Existem outros fenômenos estudados pela economia comportamental por exemplo uma que é bastante conhecida o professor Kahneman Tversky o professor Kahneman ganhou um prêmio Nobel por conta de seus estudos em economia comportamental na verdade é um psicólogo e eles criaram essa teoria do prospect theory em 79 e a ideia do prospect theory é que eles mostram que a tomada de decisão às vezes é um pouco mais complexa do que nós economistas normalmente estamos assumindo. Basicamente eles nos dizem o seguinte olha as pessoas vão avaliar algumas mudanças que acontecem por exemplo na lei ou então em algum resultado em que elas observam existe algum parâmetro em que elas vão usar para fazer aquele tipo de comparação eles vão dizer assim que na verdade a avaliação que as pessoas têm com relação às mudanças estão relacionadas aos pontos iniciais que são os pontos de referência ao invés da própria dimensão da própria magnitude de determinadas mudanças que exemplo que eu vou dar aqui dar um exemplo aqui de uma multa então eles vão dizer o seguinte eu tinha inicialmente uma regra em que não punia por determinado tipo de ato e eventualmente agora eu vou punir com uma multa de dois mil reais então uma diferença aí de dois mil existe uma outra situação em que existia inicialmente uma punição de mil reais e agora eu vou para aquele mesmo tipo de problema eu vou intensificar essa punição e passar para três mil reais percebam que a diferença foi de dois mil tanto em um quanto no outro mas a intensidade com que as pessoas avaliam essas duas mudanças é completamente diferente então dói muito mais sair de zero e ir para uma punição de dois mil do que sair de mil e ir para uma punição de três mil então é essa magnitude que está interessando desculpa é essa diferença do ponto de referência que está interessando porque a magnitude é a mesma isso está um pouco relacionado com a ideia de mudanças marginais então na verdade quando você sai do zero para dois mil essa mudança marginal é muito maior do que quando você sai de mil para três mil e esse é um tipo de comportamento que se observa muito no dia a dia enfim e é isso que os proponentes do Prospective o professor Kahneman o professor Kahneman o professor Kahneman que eles mostram um pouco aqui isso vai ter um impacto muito direto no momento de se avaliar a quantificação por exemplo das penas bom basicamente essas são algumas a gente ainda vai voltar em alguns outros fenômenos que se observam a gente vai voltar a repetir mas basicamente o que a economia tradicional vai dizer para a gente olha a gente quer induzir as pessoas a cometerem menos crimes cometerem menos atos ilícitos e a gente sabe também que existe um custo um orçamento limitado também a sociedade não está disposta a assumir com tantos custos assim não somente com custos da perda para criminalidade mas também com custos da prevenção e custos da punição efetivamente é aquela equaçãozinha lá do L que a gente mostrou os custos diretos com diferentes tipos de implicações que o crime pode acarretar já aqui pela economia comportamental a gente sim vai levar em consideração todas essas questões a gente quer induzir as pessoas a ter um comportamento desejado mas esses erros de julgamento esses vieses basicamente eles vão de uma certa maneira afetar a maneira como os potenciais criminosos infratores vão fazer essas comparações de benefício custo e é aqui que o pessoal da economia comportamental vai dizer olha vamos tomar cuidado vamos tomar cuidado porque eventualmente algumas das previsões de políticas que inicialmente eram muito diretas a gente vai ter que reavaliar para não incorrer porque as pessoas tem alguns certos tipos de comportamentos que são viesados voltar na questão aqui do viagem de otimismo então já falei para vocês do que se trata as pessoas estão subestimando comportamento ilícito em comparação aos outros e aí vários experimentos o pessoal da economia comportamental que diz o seguinte olha você vai lá pega a pessoa ela está lá dirigindo embriagada você pergunta para ela se elas acham qual é a chance de elas serem pegas dirigindo daquele jeito elas sempre vão achar que elas vão que a chance de elas serem pegas é a baixa da média se você pegar assim 80% das pessoas todas elas vão dizer que elas têm a chance de menos do que a média de serem pegos dirigindo embriagado impossível se é uma média então como é possível que 70% 80% das pessoas acham que eles têm a chance abaixo da média de serem fragados então é uma uma evidência de que existem realmente esses esse viés de otimismo então basicamente as pessoas sempre acham que elas é a mesma coisa que já fizeram aqui no Brasil perguntando não é exatamente uma questão de infração é perguntando o quão bem você dirige todo mundo diz que dirige melhor do que a média então tem alguma coisa de estranha aí e é exatamente o que acontece também nessas situações o viés de otimismo vai fazer com que as pessoas afetem elas não percebam que aquela probabilidade de ser pego que inclusive ela pode ser até oficialmente divulgada ela não sirva para elas então existem sei lá 40% de chances de você ser pego dirigindo embriagado no Brasil agora com a lei seca com os radares em São Paulo é muito mais do que isso mas as pessoas vão achar não não é 40% e para mim é só 10% é só 5% além disso o viés de otimismo ela leva em consideração não só o erro que as pessoas têm de acharem que a chance de serem punidas de serem fragadas por um ato um ato ilícito é abaixo das outras pessoas mas que também na verdade aqueles 40% não fazem mais sentido para elas mesmo que tenham sido oficialmente divulgadas para elas a chance de qualquer pessoa ser pego é de 10% só então não é só um erro na comparação da chance em comparação a outras pessoas mas também é um erro em comparação de maneira geral aquele dado geral como é que isso vai afetar aqui tem uma uma tabela que sintetiza bastante o que que a economia tradicional ela prevê com relação a sendo as boas políticas as políticas desejadas de combate ao crime vamos pensar no caso aqui poderiam ser também infrações de trânsito existem diferentes combinações possíveis aqui eu posso colocar uma multa aqui de mil reais e toda vez que alguém faz alguma coisa errada algum ato ilícito ela vai ser pega então punição esperada ela é de mil eventualmente eu posso dizer olha eu não consigo colocar tanto policial na rua tanto radar na rua eu coloco metade do tempo metade do tempo eu consigo pegar as pessoas ainda é altíssimo 50% para chegar na mesma punição esperada eu tenho que dobrar o valor da multa para que de uma maneira geral as pessoas percebam que custa mil reais foi aquela a teoria do custo esperado que o professor Marcelo explicou que é tão importante assim nenhum país do mundo pode ser Suécia Noruega Finlândia aqueles países maravilhosos paraíso na terra nem eles conseguem 100% não sei nem se eles conseguiriam eventualmente 50% mas assumindo que se fosse 50% eu teria que dobrar essa multa e quanto menos eficaz for o policiamento for a captura for a infração do ato ilícito mais eu vou ter que aumentar essa multa para surtir o mesmo efeito né no limite eu estou dizendo olha eu tenho uma polícia que é muito fraca ela pega só 10% e olha que a gente nem chega lá no Brasil né é uma polícia que pega 10% em 10% das vezes as pessoas cometem atos ilícitos e elas vão ser punidas para gerar o mesmo efeito de uma punição 100% das vezes eu tenho que dobrar né eu tenho que multiplicar por 10 para gerar o mesmo efeito tá então o que os economistas dizem é que se eu tenho se eu não tenho a chance de manter altas probabilidades de punir as pessoas eu tenho que colocar punições bastante altas que é aquela história olha eu raramente consigo pegar mas quando eu pego aí né coisa de mãe é mas a mãe tem mais do que 10% eu garanto né mas quando eu pego aquela punição é tão alta que mesmo aqueles 90% do resto das pessoas vão ficar com medo tá então para o economista normalmente talvez a política pública ideal seria essa daqui vocês conseguem entender por quê por quê que se a gente levar em consideração que eu quero é que as pessoas cometam poucos crimes e eu tenho orçamentos limitados por quê que essa talvez teoricamente seria a melhor escolha porque essa daqui é que menos exige policiamento né menos exige fiscalização poxa vida quero saber qual que lugar do planeta terra alguém conseguiria chegar perto de 100% tem que ter polícia acompanhando cada pessoa cada cidadão do país só assim talvez né ainda tem que ver o que a polícia vai estar fazendo nas horas vagas dele né então para eu ter esses níveis bastante altos de probabilidade de punição eu tenho que gastar muito com a prevenção é aquele C que aparece na equação de 18 aqui quando eu tenho um nível de probabilidade de punição muito baixo eu estou gastando muito pouco com o policiamento eu tenho poucos recursos né mas por outro lado eu coloco uma punição bastante alta tá esse daqui a teoria clássica tradicional nos empurraria para essa decisão de menos probabilidade mas com uma severidade na punição bastante alta mas o pessoal da economia comportamental vai dizer o seguinte a gente vai ter que ter um problema aqui a gente tem que tomar um cuidado porque na verdade as pessoas que tiverem viagem de otimismo que a gente acabou de ver elas não vão se comportar dessa maneira eles não vão enxergar aquela probabilidade né da maneira como ela efetivamente está acontecendo né então se esses não os dados oficiais a pessoa com viés de otimismo ela sempre vai considerar menos e menos e menos tá ou seja não vai ser muito eficaz eu adotar essa política assumindo porque na verdade não é o 10% que a pessoa vai estar seguindo ela vai estar assumindo um valor muito menor do que isso tá então primeiro a conclusão daqui as políticas precisam levar isso em consideração no momento em que decidir né que tipo de pena que vai colocar né não dá pra confiar que as pessoas vão ter uma avaliação correta daquela probabilidade da punição um segundo fenômeno observado pelo pessoal da economia comportamental é essa aliança isso eu achei bem interessante para efeitos práticos tá então suponha que agora existe uma frequência de monitoramento uma probabilidade lá de efetivamente punir uma pessoa que seja controlada né e eu tenho duas políticas diferentes apenas na maneira como a notificação será feita tá então vou dizer o seguinte olha uma pessoa né faz uma infração de trânsito para um lugar né proibido que nem o professor Gary Becker né pensou em fazer ela leva uma multa tá e suponha que aqui nesse caso no centro da cidade é muito mais fácil de 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 pegar né então colocar uns 70% aí vai de chance da pessoa cometer uma infração de trânsito e ela ser de ela levar a multa uma política a outra política seria garantir esses mesmos 70% só que com uma pequena diferença na maneira como é como ela leva essa multa ela leva um cartaz enorme amarelo colado no parabrisa dela porcentagem a mesma 70% será que o efeito vai ser igual vocês acham que vai ser igual no caso em que eu tenho uma multa discreta um papelzinho amarelinho aqui e outro um cartaz amarelo enorme com uma letra vermelha os efeitos vão ser diferentes ah, Luciana mas eles não fazem isso essa aqui é uma foto que eu tirei da frente da minha rua da minha casa meu prédio está aqui atrás semana passada esse carro estava parado havia meses não tinha nem me mudado para lá seis meses atrás esse carro já estava parado obviamente que estava abandonado aí eu reclamando com meu marido olha só está virando sei lá o que tem daqui a pouco nem um corpo lá dentro ninguém está sabendo e até que finalmente na semana passada apareceu esse papel amarelo aqui enorme colocando lá que era um aviso na verdade na verdade eu escrevi para reclamar acho que não foi só eu outras pessoas escreveram o Estadão tem um canal para isso e eles colocaram finalmente um papel depois de vários meses amarelo com letras vermelhas dizendo que a infração para abandono de carro era de 15.400 e alguma coisa aí eu tirei uma foto aqui para mandar para o meu marido que ele está viajando falei olha como realmente colocaram só fazer um parcer como é tudo é questão de probabilidade você para o seu carro dois minutos no lugar e leva o seu carro embora aí você deixa o seu carro aqui no lugar seguro para fazer o seu carro três meses exatamente mas aí a notícia é que depois de alguns dias que eles colocaram esse papelzinho amarelo o carro foi guinchado quer dizer eu não vi eles guinchando o dono apareceu duvido mas enfim o carro desapareceu por que a gente está falando sobre isso a diferença na saliência isso sim foi estudado um experimento também estudado justamente com relação a multa de trânsito eles falam o seguinte olha não importa que aqui seja 70% de chance aqui também seja 70% de chance aqui vai surgir muito mais efeito então quando você torna a maneira gritante como você está mostrando para as outras pessoas que você está infringindo uma regra uma lei para todo o resto da sociedade ela acaba tendo mais efeito então os efeitos de política públicas elas vão depender não somente da frequência que é uma coisa que nós falamos bastante na teoria tradicional mas também da maneira como ela é colocada 70% aqui 70% aqui mas aqui ela acaba sendo muito mais eficaz então são alguns alguns insights de como que a maneira como esse enforcement é feito ela também pode ajudar então repetindo um pouquinho então a maneira a importância da saliência desse enforcement então ela às vezes pode dizer que ela leve a custos adicionais um papelzinho lá na hora é muito mais simples o carinho o marronzinho pega lá do do CET pega lá a maquininha já sai papelzinho amarelinho discreto aí você vai ter que vir com adesivo enorme amarelo ela custa mais a gente tem que pensar também em termos da eficácia não é somente um custo pelo custo outro fenômeno interessante que o pessoal da economia comportamental está estudando são os eventos raros e isso também a gente pode analisar pelas nossas próprias experiências aqueles eventos que são muito raros eles acabam sumindo completamente do radar eles não são zero mas é como se fossem então quando eles são são considerados eventos raros eles acabam sendo bastante subestimados e tem alguma coisa que o pessoal da economia comportamental chama que é o critical threshold então é o limite crítico se existe uma determinada probabilidade de acontecer algum evento mas esse evento está abaixo de um limite crítico que aí vai depender de cada pessoa a gente pode fazer uma média para a população se ela estiver abaixo desse limite crítico e pode ser um limite um valor bem diferente de zero mas ela acaba se tornando como se fosse zero ela é tão rara de acontecer sei lá os 8% 5% que ela simplesmente não vai ser levada em consideração e isso daqui novamente vai ter um impacto muito grande no momento de decidir se a gente adota uma política dessa nenhum país humanamente consegue adotar mas uma política mais aqui ou mais aqui ou mais aqui a ideia é a seguinte suponha que o limite crítico o critical threshold de uma das pessoas de uma determinada cidade de um determinado país seja ali por volta dos 10% seja um pouco acima dos 10% então qualquer coisa que seja abaixo de 10% de chance de acontecer as pessoas ignoram é como se fosse zero não é zero é 10 mas o limite crítico está ali próximo dos 10% e qualquer coisa próximo dos 10% é como se fosse zero para as pessoas se isso realmente está acontecendo se as pessoas realmente estão acometidas por esse viés dos eventos raros e se eventualmente a política decidir que ela quer economizar recursos então ela vai colocar uma multa bem alta mas uma chance bem baixa da pessoa ser pega as pessoas vão olhar para esses 10% e ignorar completamente é como se ela deixasse de desistir porque 10% o que são 10% não são nada veja 10% é bem diferente de 0% mas dado o viés dos eventos raros é como se fosse igual a 0% e aí então a gente chega já aqui nas minhas conclusões o que a gente poderia aprender aqui dos eventos raros isso também está muito relacionado com o viés do otimismo é que a gente tem que tomar muito cuidado em usar aquelas políticas que querem pegar gastos mínimos uma chance muito pequena de ser pega você não gasta tanto com recursos de prevenção mas você coloca uma punição extremamente alta isso no fundo o que o pessoal da economia comportamental está mostrando é que ela vai acabar sendo inocua e ainda tem um efeito que o pessoal lá de Nova York estudou muito para o caso de Nova York na época da prefeitura do Giuliani que tornou aí foi bastante uma mão de ferro no combate ao crime em Nova York estava com uma indiscriminalidade bastante alta e aí basicamente eles dizem o seguinte estudiosos que fizeram isso o pessoal da economia comportamental também corroborou quando você começa a colocar punições extremamente altas para atos que sejam relativamente pequenos e de menos importância você banaliza o crime então por exemplo a discussão da professora Joss fala um pouco disso se você coloca punição para um roubo tão grave a punição é tão severa é quase próxima a punição de você tivesse matado uma pessoa ou um homicídio é como se você estivesse dando um incentivo para o criminoso se eu for pego pela polícia e eu vou ter que pagar uma pena altíssima pelo roubo que eu estou cometendo então deixa acabar com a vida dessa pessoa que pelo menos não tem testemunha e ainda tem a chance de me livrar de ambos os crimes então isso também pode colocar penas que sejam altíssimas com chances muito baixas pode também eventualmente banalizar o crime e tornar na verdade gerar até um incentivo um efeito não esperado de incentivar crimes até maiores então meu último slide aqui meio assim também para apresentar essa área ela complementa um pouco essa análise tradicional e talvez nesse momento dos artigos que eu tive oportunidade de revisar a gente tem que tomar muito cuidado com a ideia de somente adotar políticas que minimizem os custos então colocar multas bastante altas ou punições muito altas a gente deu exemplos aqui de multas mas poderiam ser punições de encarceramento tem que tomar um certo cuidado com isso é isso que o pessoal da economia comportamental está complementando aqui para a gente queria agradecer muito a atenção de todos vocês agradecer novamente a professora Fernanda e a professora Luciana pelo convite espero ter aí contribuído de alguma maneira obrigada nós que agradecemos essas observações todas são muito inquietantes pelo menos para mim e a gente ainda pensa além de todos os fatores que precisam ser levados em consideração para definir pena para definir política de prevenção e agora que eu trabalho na área legislativa eu vivo em conflito interno porque são muitos valores envolvidos ainda tem os crimes que não tem nenhuma racionalidade envolvida que realmente dependem de sorte às vezes ou de policiamento ostensivo tipo estupro homicídio passional a pessoa não está pensando em custo-benefício ela simplesmente age e esse também é um problema que precisa ser levado em consideração bom eu queria abrir para perguntas assim mas temos uns 5 minutos apenas aproveitar que os palestrantes da segunda parte não chegaram e a gente pode proporcionar isso a vocês alguém tem? não? você quer falar mais alguma coisinha? bom acho que foi muito bacana nós planejamos com a Luciana no final de semana sábado como que faríamos essa conexão das abordagens brincadeira que eu repito várias vezes 50 anos depois alguém tem que contribuir com as ideias brilhantes do Becker eu acho que o pano de fundo da análise econômica do crime é o modelo teórico do Becker tem desenvolvimentos anteriores a ele não formalizados estruturados robustos então a gente vai entender que esse é o marco teórico tem várias contribuições logo em seguida ao Becker e ao longo desses 50 anos muita empiria sobretudo esses modelos foram na medida do possível transformados em modelos empíricos fundamentaram a especificação de modelos empíricos que são modelos estimáveis a gente nunca estima um modelo teórico esses modelos teóricos eles incluem variáveis não observáveis são variáveis no sentido que não conseguimos mensurá-las não existe uma métrica para essas coisas então há uma dificuldade empírica em conduzir experimentos e tudo mais mas um esforço grande de décadas tem sido feito há um conhecimento acumulado muito grande as hipóteses pararam de pé na maioria das vezes os modelos são mais os modelos empíricos alguns mais robustos outros menos robustos não porque o pesquisador era melhor ou pior pela capacidade disponibilidade de técnicas e de dados para mensurações empíricas a estatística a disponibilidade de grandes bancos de dados cada vez mais presente e a ciência da computação a disposição de uma forma crescente tem facilitado muito a investigação empírica fundamentada nesses modelos teóricos a economia comportamental certamente já tem trazido insights importantíssimos eu diria que não é nem complementar é difícil até você ter um divisor do que é uma coisa e outra mas a gente sempre vai estar olhando para essas determinações principais aquela simplicidade a boniteza não é uma palavra muito correta mas do modelo é simplificar essas relações e quando você fala de percepção de risco eu acho que é um ponto importante para a determinação de políticas públicas mas uma das coisas brilhantes que o Becker fez no meu ponto de vista que a Luciana chamou atenção é em algum momento sair daquela relação individual de escolha as variáveis estavam indexadas em J vocês vão lembrar e depois ele fala agora agregando em nível médio o comportamento médio da sociedade o policemaker o decisor quem decide quem escolhe os valores para aquelas variáveis daquelas funções está olhando para o comportamento médio e as pessoas do outro lado mesmo os agentes potencialmente criminosos queria chamar a atenção sobre esse potencialmente criminoso elas têm a melhor percepção essa percepção tem esse viés de otimismo já comprovado pelos experimentos eu acho que levar isso em consideração é fundamental para que a gente não caia numa armadilha de estar num ponto já de eventos raros como nós temos aqui no Brasil uma probabilidade baixíssima então mudanças marginais também podem não surgir efeito de imediato você tem que tentar de alguma forma considerar alguma percepção dessa probabilidade e tentar vocês perceberam acho que da minha fala na fala da Luciana que no fundo no fundo são escolhas nós temos aqui um trade-off são escolhas se está disposto a gastar mais com monitoramento ok sete rispargos é isso que vai acontecer ou você quer ter um despenho menor com monitoramento e aplicar punições mais severas essa combinação ela importa porque do ponto de vista da percepção do indivíduo ela vai influir a questão é que ela vai influir com um certo viés esse viés já é bem estabelecido hoje pela economia comportamental então eu diria que não vai existir a economia clássica do crime a economia comportamental do crime o behavior o crime não vai existir a análise econômica do crime essas abordagens elas se complementam se fortalecem e que bom que ao longo dos anos a gente conseguiu identificar e mais do que isso teorizar e no caso da economia comportamental é experimentar fazer experimentos que sinalizam que isso faz sentido porque no ponto no final da análise são variáveis de escolha e como sociedade a gente tem que escolher claramente nós não escolhemos sozinhos por isso que coloquei lá o escolher você escolhe os seus representantes você delega essa decisão o que nós temos que ter consciência tem que aumentar 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 o gasto em combate prevenção ou do outro lado diminuir 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 para minimizar não existe tem que existir uma política ótima política ótima do ponto de vista da análise econômica pode ser uma política de maximização ou minimização depende do que você está olhando você quer minimizar o crime uma política para minimizar as taxas de crime você está pensando em uma política para maximizar bem-estar então a variável de escolha sua é importante esse é um ponto que eu queria chamar a atenção com relação ao potencial criminoso acho que a Luciana falou eu comecei a estudar análise econômica do crime em 2003 2004 o professor Peri antecede a isso participou de toda essa trajetória eu lembro que quando eu comecei a escrever eu tinha essa palavra não, porque o potencial criminoso você vai ler nos textos clássicos e tal é oferta de crime e as pessoas como assim como eu dei oferta de crime como assim potencial criminoso sim na perspectiva do Becker é isso que eu queria colocar no início para vocês foi importante você falar todos nós vamos olhar do ponto de vista moral nós somos potenciais nós temos escolhas vou pegar eu gosto de dar um exemplo que é bem simples eu acho que todo mundo que tem renda passa por isso em algum momento quando você está fazendo a declaração do seu imposto de renda está com crime tributário se você declara ou não isso é uma decisão que influi do ponto de vista da sociedade como um todo qual é a percepção que você tem sobre aquele fenômeno quais são as suas travas quais são as suas a moralidade embutida ali eventualmente se tem um monitoramento esse monitoramento não é de 100% a punição é alta cada um tem uma percepção se não fosse assim não teríamos crimes de sonegação as pessoas têm as suas percepções e essas percepções são diferentes a percepção é individual cada indivíduo e esse monitoramento é monitoramento amostral aleatório e a sinalização dessa probabilidade ela importa do ponto de vista de dissuação desse tipo de licitude porque as pessoas vão olhar e falam olha eu não quero correr o risco eu vou seguir a norma então nesse ponto é importantíssimo a colocação que a Luciana fez acho que uma observação importante quando eu falei esses incentivos não importam então ok não está certo de fato incentivos para vocês para quem está no ponto de vista da área jurídica acho que tem que ficar mais claro que importam porque a gente define isso muitas vezes no formato das regras das normas como eu disse dos incentivos você coloca algumas coisas às vezes para as pessoas fazerem tinha aquela fotinha da cenoura ou para elas não fazerem o que a gente tem que entender é que incentivos geram externalidades também essas externalidades nem sempre são positivas eu posso ter externalidades negativas esse é um outro ponto que eu preciso analisar e considerar com cautela quando eu estiver analisando a elaboração de uma política pública que visa combater reduzir níveis de criminalidade nós precisamos escolher parâmetros e para escolher esses parâmetros que determinam essas escolhas individuais a discussão tem que ser bem ampla temos que aproveitar toda a ciência existente sobre o fenômeno e aproveitar ao máximo a interdisciplinaridade os economistas os sociólogos os demógrafos os psicólogos os educadores todas as áreas tem como contribuir porque nós estamos falando de comportamento humano esse é um ponto importante aí está o brilhantismo da análise do Becker não à toa citado tantas vezes em tantas áreas importantes que levou a análise econômica também para decisões que antes não eram vistas tanto do ponto de vista da economia como a Luciana brincou do casamento existe acho que a teoria econômica do casamento um paper um e dois são desses dois que as pessoas avaliam e ponderam custos e benefícios e avaliam custos e essa avaliação de custos e benefícios não é algo assim de tipo estou medindo estou com uma calculadora estou com uma planilha não é isso poderia ser mas para muitas coisas nós temos como mensurá-las e aí só complementando com relação a fala da Fernanda aqui até no final é claro que a gente tem uma dificuldade enorme de aplicar esses conceitos todos para crimes que não são crimes economicamente motivados porque daí foge um pouco da tua falar mas como assim mas eu tenho convicção já depois de ter lido e relido várias vezes acompanhado todos os estudos ao longo dos anos de que a gente consegue o próprio Becker sinaliza isso é claro assumindo algumas hipóteses relaxando outras entender também que são decisões racionais porque você vai falar sobre utilidade utilidade é alguma coisa não necessariamente monetária então tem algumas relaxa-se um pouco alguns conceitos e você consegue relativamente olhar esses problemas também então dá para a gente olhar a perspectiva de outros crimes envolvendo violência contra a pessoa da perspectiva também da análise econômica do crime e um dia me perguntaram então é por isso que vocês usam taxa de homicídios como variável nos modelos empíricos não eu tentei explicar aqui para vocês no início foi muito rápido mas é uma métrica boa relativamente boa porque ela é pouco sensível à subnotificação então quando você vai comparar taxas de criminalidade em nível municipal em nível de estados em nível de países não faz sentido você olhar um outro indicador que você sabe que é sujeito a erro de medida enorme que depende muito da qualidade das instituições então nós olhamos uma métrica que tem um erro de medida certamente que nem todos os homicídios são efetivamente registrados como homicídios mas esse erro de medida entre todas as métricas seria um dos menores um dos melhores indicadores infelizmente não temos a disposição para estudos usando dados cross-section seriam roubos de veículos furtos e roubos de veículos nós temos para algumas cidades para alguns estados mas não que permita estudos numa dimensão maior porque roubos e furtos de veículos normalmente o indivíduo faz o registro porque ele tem bons motivos o custo dele não registrar é alto e o benefício esperado do registro é relativamente alto também então ele vai ponderar essas coisas o cara tem seguro ele vai registrar o roubo do carro tem a documentação do veículo mas mesmo assim a subnotificação na pesquisa de vitimização quando pergunta sobre o bem às vezes o indivíduo fala olha foi roubado um carro mas você registrou não aí vocês entumam porque o indivíduo não registrou o roubo do carro tem várias justificativas pequeno mas também há a possibilidade agora furto roubo sequestro extorsão agressão são crimes bem menos subnotificados a qualidade do dado é muito baixa digamos assim para fazer estudos nós usamos os homicídios então nós não olhamos o homicídio é com uma decisão ou o cara que está cometendo um homicídio com uma decisão racional mas a teoria consegue minimamente olhar da perspectiva da escolha também com esses parâmetros todos que são envolvidos tem que fazer uma abstração enorme que é você assumir que o retorno esperado que não é monetário é alguma coisa que vai trazer uma satisfação para aquele indivíduo que compensa o risco que ele está correndo de fracassar no crime essa variável risco de fracasso é muito relevante nesse sentido acho que acho de certeza absoluta que a economia comportamental vai complementar muito tá bom boa tarde a todas e a todos dando sequência à discussão que se iniciou às 14 horas esse painel que vai enfocar a discussão sobre segurança e economia ter o privilégio aqui de poder ladear dois queridos amigos Fernanda Vilares e o Leandro Piquet e sem maiores delongas eu já vou passar a palavra para a Fernanda que é procuradora da Fazenda Nacional doutora aqui pela Universidade de São Paulo e atualmente coordenadora de assuntos penais do Ministério da Justiça da Secretaria de Ações Legislativas não é isso? tá bom obrigada Fábio o Fábio é um promotor de justiça que teve grande experiência na Secretaria de Segurança Pública em São Paulo e contamos também com considerações dele além só da presidência da mesa eu queria lembrar todos que o evento está sendo transmitido pelo Jota e enfim acho que em algum momento se eu esquecer de conversar com as pessoas que estão do lado de lá me perdoem mas eu sei que estamos sendo vistos e principalmente estamos sendo vistos pela pessoa que deveria estar fazendo essa apresentação aqui hoje que é o Daniel Barcelos que é da Secretaria Nacional de Segurança Pública lá do Ministério da Justiça e quem tem o domínio do assunto ele e todas as pessoas que colaboram com o projeto no entanto uma questão pessoal impediu de estar aqui e eu tenho um razoável conhecimento desse projeto pelo qual eu sou absolutamente apaixonada e quero passar para vocês nessa oportunidade não digo em primeira mão porque o projeto já vem sendo apresentado em alguns fóruns mas ainda não foi elevado de forma tão clara a sociedade porque ele está em fase de gestação ainda não foi lançado está para ser lançado oficialmente nas próximas semanas e é uma grande esperança para nós do Ministério da Justiça e cidadãos brasileiros porque é um projeto extremamente multidisciplinar e que tem como real objetivo diminuir a criminalidade violenta então foi um projeto que ele não é desse ano ele já vem sendo pensado há um tempo ano passado ele já estava sendo pensado mas em primeiro de janeiro desse ano ele realmente teve o start a decisão de implementação e os estudiosos e os profissionais da Secretaria Nacional estão empreendendo absolutamente todos os seus esforços para fazer isso se tornar realidade e se isso se tornar realidade todos nós saímos ganhando uma forma de dizer que o Ministério da Justiça tem sim preocupação com muitas e muitas questões relativas ao combate à criminalidade e não pontualmente com as medidas legislativas então aqui brevemente um histórico dia 1º de janeiro teve o pedido oficial de criação desse projeto ele foi apresentado ao ministro no final do mês e em fevereiro teve a primeira ideia de quais seriam os municípios escolhidos como experimentais na fase que nós chamamos de projeto piloto desse programa a partir disso então o projeto começou a ser exposto a diversos outros ministros porque ele depende uma palavra que o Bechara gosta muito de usar da sinergia da união de esforços de muitas pastas os ministérios nada mais são do que pedaços de um todo que é o Estado e esse todo precisa estar interrelacionado para que haja um real combate à criminalidade além disso há uma necessidade de envolvimento da federação como um todo não só da união os Estados e municípios que estão ali mais próximos dos fatos que ocorrem eles precisam estar envolvidos até porque a segurança pública muitas vezes tem muito mais relação com atribuições e competências dos entes federativos Estado e município do que propriamente da união a depender do tema do qual se trata em abril foi apresentado ao presidente e agora já estamos numa fase de quase implementação então aqui nós temos a apresentação da divisão de qual foi o problema constatado o programa e como vai funcionar esse projeto piloto bom com base em alguns dados e o Marcelo falou bastante sobre isso nós entendemos quando eu falo nós eu digo Ministério da Justiça que a taxa de 30 mortes para cada 100 mil habitantes não era algo que nós deveríamos tolerar como Estado e sociedade então esse se tornou o problema central hoje para ser combatido como o modelo tradicional repressivo penal não está funcionando isso é algo que não precisa ser explicado nem discutido então como que nós vamos trabalhar para conseguir atingir um modelo de enfrentamento eficaz e diminuir esses números e proporcionar como disse o Marcelo o bem-estar social almejado pelo ser econômico digamos assim combater pontualmente o crime com reação policial não está diminuindo a incidência essa figura de linguagem que eles usam bastante na apresentação quando eu falo eles é a Secretaria Nacional de Segurança Pública eu estou aqui só como uma porta-voz de um trabalho que foi muito bem desenvolvido por eles seria mais ou menos colocar baldes nas goteiras de um teto ao invés de fazer a reforma profunda e o que se propõe é realmente parar de tratar só os sintomas e olhar para o contexto socioeconômico territorial das cidades onde os crimes ocorrem e combater a causa é óbvio ninguém discutir isso que as causas primárias de criminalidade elas têm relação multifatorial familiares escolares problemas econômicos e sociais então isso tem que ser um grande enfoque de qualquer política criminal que tenha como objetivo diminuir a criminalidade não é? e aí nós temos assim as medidas clássicas de prevenção que tem o objetivo de justamente sanar essas causas que estão na base da decisão de praticar crimes então se a gente pega uma pessoa que cresceu sem educação sem condições socioeconômicas ela vai ser uma presa fácil por exemplo para uma organização criminosa de tráfico de drogas que oferece ali uma condição de vida minimamente razoável então para combater de forma eficiente esse tipo de atração das organizações criminosas nada mais natural do que iniciar por esse aspecto mas também temos que usar os mecanismos disponíveis da justiça criminal quando essa primeira fase falhar e claro o encarceramento que acaba sendo uma consequência da segunda fase de prevenção criminal ou repressão também agora aqui tem um ponto importante que em alguns momentos quando a legislação quando a norma ela acaba sendo condescendente isso pode gerar uma mensagem na linha do que a professora Luciana tinha dito de que entre aspas o crime compensa não é? que a chance da pessoa ser objeto do sistema de persecução penal não a assusta de forma a evitar a prática daquele comportamento e isso precisa ser combatido também e aí o tempo inteiro nada é simples tudo são multifatores o descontrole penitenciário acontece dentro do próprio sistema prisional por conta também e o Perry está aqui ele vai falar mais tarde no nosso último painel hoje ele é membro do conselho penitenciário nacional qual também já fiz parte e nós sabemos que as políticas de ressocialização elas ainda são muito insuficientes dentro do nosso sistema e precisam de aprimoramento bom como a gente está num seminário de economia quais são os custos econômicos da criminalidade 550 mil é a perda da capacidade produtiva que é aquele número da fórmula né do Becker para um jovem entre 15 e 25 anos e 450 bilhões é o número para a economia como um todo esses números saltaram em 20 anos mais de 100% quase 200% ou seja nossa política criminal de combate a qualquer tipo de violência e de atuação criminal não está sendo eficiente uma premissa de todo esse projeto é que a criminalidade tem que ser enfrentada territorialmente tem que haver proximidade no locus no foco principal desses crimes e todas as políticas públicas tem que ser envolvidas interessante destacar que se for colocar na ponta do lápis todos os gastos acaba ficando muito mais barato investir nas políticas públicas de prevenção do que o custo do processo penal e depois do encarceramento que é bastante alto no entanto aí um gap né então tem muita gente que está entrando no sistema prisional atualmente e que não teve a oportunidade de ser alvo da política educacional que deveria ter acontecido aos sete anos de idade e na primeira infância e na adolescência então isso também precisa ser pensado em como resolver o problema que está aí no meio do caminho né toda a política que eu estou apresentando aqui ela foi inspirada por diversos projetos bem sucedidos em outros países aí uma um destaque especial para a Colômbia que conseguiu nós temos a impressão né de que a Colômbia é um país muito violento e próximo ao Brasil uma realidade de narcotráfico intensa conseguiu reduzir os homicídios em 30% tem também o programa de Boston que é a maior inspiração porque o número é bastante alto um outro da Colômbia que teve um número bastante relevante de 78% em Medellín especificamente e nós tivemos programas nacionais em Minas Pernambuco Rio de Janeiro Espírito Santo aqui só uma uma observação porque nós citamos a UPP né e muita gente fala não mas a UPP não deu certo o histórico mostra que a UPP deu certo até um ponto então a ideia é entender até que ponto elas deram certo e a partir de que ponto esse modelo se desviou e tentar aprender com esses erros agora algo que ficou muito claro em tudo isso e aí de novo eu cito o Bechara porque ele fala bastante dessa interação da sinergia da governança que é o objeto de estudo dele atualmente no pós-doutorado ficou muito claro nesses projetos dos estados brasileiros que a liderança política na condução do processo é essencial na medida em que o governador estava próximo quanto maior a proximidade ele conseguia movimentar secretarias multifatorialmente envolvidas todos os temas todas as pastas e conseguia fazer dar certo esses projetos bom essa primeira parte então foi só para mostrar qual que é o problema que está sendo enfrentado e o programa o programa é uma política pública que consiste na articulação entre a União os estados e os municípios para redução da violência e criminalidade com foco territorial em áreas de alta concentração de indicadores criminais por meio de um conjunto de ações de prevenção socioeconômica e repressão qualificada formatadas em uma arquitetura de governança e gestão interministerial interfederativa e multiagencial quer dizer juntos somos mais forte mesmo a ideia de que a União faz a força aqui então nós saímos da política de segurança pública da ideia de que o Estado é algo fora de nós para a política pública de segurança todos precisamos nos envolver nesse projeto e um projeto global que considera não só os sintomas mas os sintomas e a causa então aqui o foco territorial olhar para o município olhar para o território em que aqueles fatos estão sendo praticados pensar na ideia de repressão qualificada então a fase de repressão ela não é extirpada do sistema ela sempre vai existir a história da humanidade nos mostra que desvios de comportamento eles são absolutamente naturais à essência humana infelizmente mas é assim que acontece tirando um outro país nórdico em que os presídios acabam ficando vazios nós temos que lidar com o fato de que desvios de comportamento ocorrem e a gente precisa ter uma forma de evitá-los e reprimi-los quando eles acontecem mas sim não desistir da ideia de tornar esse número o menor possível então sempre com o foco na ideia de prevenção a parte mais interessante dessa apresentação na minha concepção é essa então nós temos aquele número absurdo de média de homicídios de 30 por 100 mil habitantes não é? acontece que nós temos 5.570 municípios no Brasil e esses esses crimes eles estão concentrados em 123 municípios e as mortes elas estão concentradas em 50% deles então assim quando se fala que para combater a criminalidade violenta nós precisamos ter o foco territorial quer-se dizer que se é uma realidade e essa é uma realidade empírica com base em dados não estou confiando em Deus estou confiando nos dados como o Marcelo falou eu tenho que olhar para os lugares onde esses crimes estão sendo cometidos e entender a realidade deles além disso além da concentração nos municípios tem a concentração dos bairros desses municípios ou seja realmente há um estreitamento de local onde nós precisamos trabalhar então aqui tudo isso vai orientar a estruturação da política pública e o direcionamento de recursos seja humanos seja financeiros atualmente nós temos esse problema o Marcelo falou há pouco trabalhar com a taxa de homicídios é bom porque tem baixa subnotificação embora a subnotificação seja baixa nós temos uma baixíssima taxa de elucidação desses homicídios e isso por si só é um problema porque se não há elucidação quer dizer que também não houve resposta penal se não houve resposta penal nós temos uma mensagem equivocada de que o custo do crime em sentido muito amplo é baixo a certeza da punição ela está muito distante e isso como fator psicológico na hora de decisão de cometimento do crime acaba influenciando bom aqui nós incentivamos e isso tem sido uma política não só do Ministério da Justiça o Ministério da Justiça esse ano realmente abraçou a ideia de trabalhar de forma inteligente de unir órgãos de trocar informações mas aqui em São Paulo mesmo nós fazemos isso no Focosp já faz um tempo quer dizer vamos trabalhar de forma inteligente utilizar os dados trazer os órgãos um para perto do outro para a economia de recursos para que todos trabalhem de forma conjunta no âmbito da prevenção nós temos uma clara relação entre os locais com melhor índice de desenvolvimento humano de autoescolaridade de boas condições de vida com baixas taxas de homicídio como o Brusque e queimados que é um dos municípios com pior índice de desenvolvimento humano com uma altíssima taxa de homicídios que é queimados no Rio de Janeiro então esse tipo de análise de dados nos mostra o que parece óbvio intuitivamente quanto maior a intensidade da prevenção social e do cuidar dessas pessoas menor vai ser a taxa de violência e esse é o mote desse programa que eu estou apresentando para vocês bom eu vou passar um pouco porque como eu disse não é uma apresentação que eu fiz e eu também não quero tomar o tempo de vocês de ouvir quem realmente entende do assunto que é o professor Leandro mas quero aproveitar a oportunidade para passar esses dados para que nós possamos trabalhar em cima disso então aqui tem esse dado dos programas da Paraíba do Espírito Santo para mostrar que quando os governadores se envolveram diretamente na questão da segurança pública a taxa de homicídio caiu intensamente aqui terceiro e segundo lugar em termos de Brasil eram os estados com maior índice de homicídio e eles caíram para 18º e 19º respectivamente no último Atlas da Violência ele foi publicado em 2008 mas os dados se referem a 2016 então aqui existem algumas demonstrações de como o projeto piloto foi estruturado foram selecionados os indicadores de criminalidade com os quais eles achavam interessante trabalhar identificaram e selecionaram os municípios conversaram com os entes federativos e as agências envolvidas e passaram a pensar como seria essa força-tarefa a força-tarefa é dividida em duas fases a fase 1 na verdade a fase 1 desculpa o plano piloto é dividido em duas fases a força-tarefa e a atuação integral a força-tarefa envolve uma ideia de chegar no município e promover de alguma maneira uma fase ostensiva a exemplo por exemplo do que aconteceu no Ceará esse ano recentemente com a Força Nacional de Segurança quer dizer não se trata nem de longe de sair batendo porta e de agir de maneira arbitrária não o policiamento ostensivo no Ceará não teve nenhuma incidência de letalidade nem nada o simples fato da presença dessas pessoas de segurança naquele local provocou uma queda de 60% na taxa de homicídio esse ano esse tipo de ideia que está envolvido e claro também uma certa atuação conjunta de inteligência para de repente deflagrar operações de forma conjunta então sabendo que existem alguns líderes algumas pessoas que são mais ou menos responsáveis por essa alta taxa de homicídio nesse momento inicial pode haver uma deflagração de operação cumprimento de mandados e atuações desse gênero nesse momento inicial sem prejuízo da segunda fase que é essa fase de atuação integral eu gosto muito dessa palavra que demonstra que estamos olhando a sociedade como um todo como um inteiro e não apenas tapando só com a peneira ou usando os baldezinhos para segurar as goteiras para isso vão ser feitos uma espécie de pacto contrato é uma palavra meio simbólica nesse caso específico porque se vamos olhar a teoria dos contratos públicos não vai ser exatamente essa natureza jurídica do instrumento mas os estados e municípios vão firmar contratos e o ministério da justiça vai trabalhar muito de forma a coordenar e direcionar essa atuação vai ter toda uma avaliação realização de diagnóstico e a partir disso vão ser elaborados planos e implementados esses planos essa ideia de o tempo inteiro ter não exatamente controle no sentido negativo da palavra mas de haver uma periodicidade na avaliação do programa é indispensável para sua eficácia então o projeto teve a seleção dos crimes que se pretendem enfrentar e nesse caso específico tem a ver com o homicídio o latrocínio e essa criminalidade que afeta diretamente a integridade física das pessoas foram selecionados municípios com os maiores índices dos crimes selecionados e celebrados esses contratos quais os ministérios que estão participando disso a casa civil que é o ministério mais relacionado a figura do presidente da república cidadania economia educação desenvolvimento regional justiça e segurança pública mulher e família e direitos humanos e saúde esse gráfico é bonitinho porque ele mostra bem assim como somos como os entes federativos se sobrepõem e o programa ele vai funcionar como um funil ele vem da união e ele vai inspirando a organização do estado até chegar no município que é o foco territorial onde está acontecendo todo esse problema bem as premissas que levaram a escolha dos municípios primeiro decidimos que deveria haver um projeto piloto em cada uma das nossas cinco regiões um município por região evitando municípios de alta complexidade como as capitais porque com toda essa multifatoriedade do fenômeno da violência e do combate a ela isso fica muito claro por exemplo em projetos como as APACs para quem não conhece o vídeo são um está em uma delas o preso fica com a chave baseado numa relação de confiança e essas experiências funcionam melhores em cidades pequenas porque o controle social o envolvimento da comunidade com a cooperação daquelas pessoas leva a resultados muito positivos então esse também é um fator que traz a ideia de que é melhor iniciar esse tipo de projeto em municípios menores e a escolha por números de homicídios com a ideia de preservar o máximo de número de vidas possível então os critérios utilizados para escolher os municípios foram os dados dos homicídios os dados utilizados foram do sistema nacional de segurança pública dos anos de 2015 a 2017 e também a situação fiscal desses estados no norte o município escolhido foi a Nanindela no Pará no centro-oeste vai ser em Goiânia no sul São José dos Pinhais no sudeste Cariacica em Pernambuco Paulista então como eu falei para vocês a fase 1 vai ter o nome de choque operacional com o emprego das forças de segurança pública e a ideia é reduzir em curto prazo os índices de criminalidade e preparar o ambiente para a fase 2 na fase de atuação integral a ideia é desencadear o plano local de segurança com a atuação direta nas pastas dos ministérios envolvidos então promoção de políticas de trabalho promoção de políticas de envolvimento da cidadania programas de lazer e cultura e por aí vai claro sem perder de vista a ideia de manter o resultado da fase 1 aqui eu termino a minha intervenção e sem maiores delongas passo a palavra para o professor Leandro que estou muito curiosa para ouvir o que ele tem a dizer sobre esse programa e qualquer dúvida sobre o programa eu se puder resolver e ajudar a esclarecer estou aqui se não puder eu passo contato para as pessoas da Secretaria Nacional de Segurança Pública que estão absolutamente dispostas a responder muito obrigado está funcionando aqui está dando para ouvir está muito obrigado Fernanda pelo convite e também o Fábio Bechara por essa por essa inclusão aqui no no debate e obviamente a Faculdade de Direito aqui da GV por essa oportunidade eu acho que o plano veio no momento certo porque há muita crítica ao projeto de lei apresentado pelo ministro sobre basicamente na área de propondo uma revisão bastante abrangente do do Código Penal e da execução penal basicamente isso deixando não era o objeto ali naquele momento as questões de segurança e agora a gente começa a entender como essas questões serão integradas à ação do governo eu acho que é um momento importante e pela primeira vez eu acho que aparece uma uma explicação clara articulada e obviamente permite também críticas comentários sugestões que eu aproveitando aqui a excelência dessa escola onde estamos e o ambiente acadêmico que exige esse tipo de reflexão vou fazer alguns comentários de natureza crítica vou se manter obviamente por favor não há nada aqui de política ou de sentido prático imediato no que eu vou dizer mas eu acho que fui convidado para fazer o meu trabalho de analista eu acho que a primeira coisa que é interessante é a ideia de que o foco da política de segurança pública seja a prevenção social no sentido que você enfatizou em vários momentos quer dizer prevenção social é mais eficiente do que repressão é preciso ter um foco no território é preciso integrar ações de natureza social como educação como família e várias outras dimensões de políticas sociais como saúde também como um dos elementos principais nesse conjunto a questão que me ocorre sobre isso é que na verdade esse tem sido sempre a opção dos planos apresentados principalmente desde o início do primeiro governo Lula que enfatizaram sempre essa ideia de que antes propriamente do trabalho das instituições de justiça criminal deve haver um trabalho coordenado na área de prevenção social porque a violência tem uma natureza multicausal portanto ela exige um tratamento uma resposta multissetorial mas o problema eu acho que não há nenhuma dificuldade de reconhecer mesmo aqui compartilhando do que foi dito antes sobre a natureza do comportamento dos modelos econômicos que explicam o comportamento deletivo não tem nada em especial nessa afirmação de que a prevenção primária tem precedência sobre o trabalho das instituições de justiça criminal isso gera uma série de problemas difíceis de serem resolvidos o primeiro problema é o seguinte políticas de prevenção tal como você fez referência aqui e o plano apresenta elas são políticas que tem uma longa maturação nós estamos falando de cenário de décadas para que possamos ter algum resultado concreto no que diz respeito por exemplo ao papel da educação a melhoria do setor da educação o impacto que a educação pode ter na oportunidade de emprego na capacidade digamos de controlar de alguma forma o comportamento de jovens infratores isso vai ocorrer ao longo de um ciclo de vida que pelo menos vai exigir que uma geração que alguém que está nascendo hoje exposto a um currículo adequado melhor estabelecido tenha mais chances de se empregar no futuro e isso vai acontecer daqui a 16, 17 anos então esse é um exemplo singelo do efeito que intervenções na área de educação tem com relação ao crime outras questões de fundo quer dizer a questão de pobreza a questão de desigualdade são também importantes na determinação do nível geral de crime na sociedade mas também tem um efeito de muito longo prazo ou pelo menos médio prazo e isso ao afirmar que o foco é a prevenção na verdade a gente pode parecer uma afirmação assim interessante progressista no sentido de que a gente está olhando para coisas mais profundas mas a gente está deixando de atender a geração de jovens que está aqui hoje viva nas periferias nos grandes centros urbanos porque esses jovens o que vai efetivamente alterar a chance de sobrevivência desses jovens no que diz respeito especificamente às instituições que estão sob o comando dessa estrutura que estamos falando são as instituições de justiça criminal as polícias a justiça propriamente dita o ministério público toda essa engrenagem de instituições produz níveis maiores ou menores de incentivo ao crime então não é à toa que você excluiu do quadro de intervenções o exemplo de São Paulo que é o único exemplo de 17 anos de redução de homicídio é o único exemplo sustentável de redução você colocou ali no quadro o pacto pela vida muito interessante mas foi totalmente revertido ele teve um bom momento foi revertido as UPPs totalmente revertido o fica vivo foi revertido nenhum desses exemplos foi sustentável no sentido de que começou e entregou uma taxa de homicídio consistentemente e de forma estável menor no futuro se nós estamos falando em reduzir os homicídios no Brasil estamos falando de governo que tem que entregar algum resultado em quatro anos vamos começar a olhar para aquilo que é próprio desse sistema que são as instituições de segurança e justiça e essas instituições precisam melhorar muito elas não podem simplesmente a gente não pode apontar o dedo para o lado e falar não, mas a gente precisa que outros trabalhem outros trabalham por outras razões a educação melhora no país a saúde melhora no país em sentido macro o período democrático brasileiro a educação melhorou a saúde melhorou várias conquistas sociais importantes aconteceram programas de distribuição de renda ficaram mais inteligentes etc então todo esse processo de melhoria no campo social ele não foi acompanhado pelo desenvolvimento das instituições de segurança e justiça e é esse o problema que precisa ser endereçado aqui então eu estou fazendo cores muito fortes esse comentário porque eu acho que esse é um problema que sempre marcou os planos de governo na área de segurança dos governos do PT sempre foi um ponto com o qual eu tive muita dificuldade de lidar com essa ideia de que as instituições de justiça são como uma espécie de uma instituição de segunda classe que fica ali aquele exemplo do balde da goteira pingando não é isso essas instituições elas precisam estar à altura das expectativas da sociedade brasileira elas precisam trabalhar melhor e para isso elas precisam de desenvolvimento institucional próprio então a primeira coisa que eu recomendaria seria pensar naquilo que é específico desse setor em primeiro lugar e aí o o o comentário aí realmente peço desculpa assim pela pela natureza mais política desse comentário que não precisa ficar nos altos aqui do nosso encontro mas veja você está falando de um governo que não exatamente tem bons gestores fora de poucas áreas é um governo que tem basicamente pessoas assim com capacidade de mobilização com capacidade de tentar atrair essa agenda toda a complexidade que a gente está lidando com isso mas não tem no exemplo que você colocou quando o governador está ali sentado ele consegue reduzir eu não vejo como o presidente vai sentar para resolver esse problema não é assim que tem funcionado só se mudar totalmente nós teremos um presidente gestor na manhã mas não é assim a forma como o presidente tem se comportado diante do problema então é um elemento você mesmo puxou um elemento político para discussão dizendo assim o gestor se estiver lá ele resolve agora precisa ter gestor precisa ter o Eduardo Campos precisa ter o Eduardo Paes precisa ter gente que tem cabeça de gestor e vai a reunião de meta senta lá ouve coronel falando eu não vejo ninguém na estrutura fora o nosso comandante da Senas que é um militar de carreira ouve cobra resultado é outra cabeça de militar bem formado mas não vejo ninguém não é esse estilo do governo por que eu estou fazendo esse comentário porque mais uma vez puxar a responsabilidade para o governo federal também me parece uma coisa errada que foi feita nos planos do PT em vários momentos que é atribuir importância a Brasília como se Brasília fosse a prefeitura do Brasil de lá a gente vai fazer as coisas funcionário o prefeito vai fazer isso aquilo então tem um elemento de falta de sustentação desse projeto muito sério como os municípios depois que a intervenção terminar como eles continuarão o que será feito ali então me parece um problema muito grave de falta de desenho adequado no sentido do incentivo que os municípios terão para se envolver com esse problema e como os governos dos estados atendidos pelo projeto piloto irão se integrar a essa estrutura federal e com isso eu termino os meus comentários lembrando o seguinte veja que o mais difícil que nós temos hoje no país é a grave assimetria entre as polícias do Brasil as polícias são diferentes elas têm desníveis técnicos enormes que precisam ser resolvidos então mais uma vez eu volto à questão inicial a questão é o que é específico da área do sistema de justiça criminal é específico a falta de qualidade técnica das polícias então por que não resolver esse problema por que não contribuir com os estados isso sim é sustentável para que eles tenham bons modelos de policiamento e aí Fernando parece que eu estou fazendo uma arguição de tese mas você me permita que estamos falando com um projeto de governo enfim é mais geral do que isso mas o que eu acho que é muito o que faz muita falta aqui é pensar naquilo que é sustentável no longo prazo e mais uma vez os exemplos de policiamento adequado no Brasil há alguns há vários agora São Paulo é certamente um dos mais importantes eu eu falo isso eu tenho dupla nacionalidade sou carioca e paulista também então o meu lado carioca me permite exagerar esse argumento a favor de São Paulo que é o seguinte a polícia de São Paulo é muito diferente do resto da polícia do Brasil polícia militar em particular é uma polícia muito bem organizada então tem muito a ensinar para as outras polícias eu tenho um programa na Universidade de São Paulo que é basicamente uma rede de profissionalização e desenvolvimento policial uma das minhas atividades é trazer policiais de vários lugares para São Paulo uma última visita que eu trouxe um grupo de ajudei a trazer um grupo de oficiais do Rio de Janeiro para cá eles chegam no copom da polícia militar de São Paulo eles olham aqui e falam assim isso aqui é humilhante essa é a palavra que eles usaram isso aqui é humilhante desculpa a polícia militar de São Paulo é humilhante com relação a várias polícias do Brasil é tecnicamente mais bem parado e ainda é ruim estou dizendo que é igual da Finlândia igual da Suécia é ruim mas é muito melhor do ponto de vista de qualificação vocês já ouviram falar de procedimentos operacionais padronizados para a polícia tem uns livrinhos os livrinhos são feitos mas não é só fazer o livrinho tem que fazer e treinar certo então a Polícia de São Paulo tem uma biblioteca de livrinhos procedimentos operacionais padronizados esses procedimentos padronizados eles são treinados são transmitidos à praça e aos oficiais todos que participam desse processo são avaliados se estão funcionando ou não e são testados continuamente então a polícia tem que voltar fazer de novo a instrução então por exemplo uma coisa banal aqui no estado de São Paulo abordagem abordagem qualquer lugar ela é feita mais ou menos dentro de um mesmo padrão e por que é importante treinar porque tem que saber em uma equipe de cinco quem vai ficar em que posição quem vai falar o que como fala e ainda é ruim é o que eu estou dizendo ainda tem abuso ainda tem tapa na orelha ainda tem revista inadequada tem uma série de coisas mas se não tiver um treinamento contínuo o que acontece qual é o exemplo caricato de oposição à Polícia Militar de São Paulo é a Polícia Militar do Rio de Janeiro eu passei lá dois anos com esses livrinhos tentando levar os livrinhos de procedimento operacional padrão para a Polícia do Rio fazendo toda a tentativa de levar e treinar esse negócio a primeira reunião o coronel disse mas professor esse negócio de chamar todo mundo de cidadão isso é muito formal vai ficar muito esquisito tem que ter uma flexibilidade depende do lugar eu disse não coronel é o contrário não tem que ter flexibilidade nenhuma porque o policial precisa pensar para poder pensar ele tem que fazer tudo como um robô porque ele está lendo a cena em volta enquanto ele repete aquilo o que ele não precisa pensar se ele vai decidir se ele chama você de querido ou cidadão aí já perdeu já perdeu o foco entendeu então são coisas simples assim que não existem quer dizer critério treinamentos padronizados para o Brasil o que é uma abordagem resumo do Rio de Janeiro você fala não aqui a gente tem uns cinco modelos de abordagem como é que é isso aí a abordagem do BOP é o seguinte vai subindo o morro você pega um fusil aponta para o cara e fala assim levanta e vira o favelado até já sabe ele levanta a camiseta dá uma volta e mostra que não tem arma e o cara vai em frente isso é abordagem para os caras entendeu então isso tem que acabar isso tem que virar uma coisa de aí sim o governo federal pode tomar isso nas mãos e falar o seguinte vamos melhorar o nível técnico das polícias vamos fazer com que as polícias entreguem para o Brasil inteiro em cada canto do Brasil um policiamento adequado que respeite direitos que respeite diversidade que tenha padrões básicos de civilidade de respeito à lei que não tem então isso é específico do sistema de segurança isso não tem nada a ver com saúde não tem nada a ver com educação isso tem a ver com essas instituições aqui reunidas então acho que apostar nesse grau de expectativa de articulação que você vai ter uma mesa com ministro da educação com ministro da saúde com casa civil hoje eu queria ter a sua idade para ter esse otimismo não vai conseguir você não vai conseguir o Ministério da Segurança a Secretaria de Segurança Pública não vai conseguir isso ainda mais num governo com essas características não é um governo de gente que está pensando estrategicamente está todo mundo dando cabeçada a gente está vendo isso então vai melhorar tomara a gente torce trabalha ajuda para que isso aconteça agora precisa resolver um problema de articulação política ou escolher um foco mais simples vamos trabalhar com aquilo que a gente pode efetivamente trabalhar que são essas instituições que estão na alçada do Ministério da Justiça nesse momento eu acho que isso eu acho que traria foco traria assim um caráter mais inovador sem perder algumas das questões a questão do foco no território da análise geoespacial isso é claro que é importante mas veja mais um exemplo perdão falar tão mal do Rio de Janeiro mais um exemplo do Rio de Janeiro a Joana Monteiro que é uma figura fantástica professora da Fundação Getúlio Vargas e do Rio e foi dirigente do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro durante vários anos recentes a Joana a Joana conseguiu o apoio de empresários e conseguiu estabelecer pela primeira vez um sistema de georreferenciamento do crime no Rio de Janeiro comprou as ferramentas mais avançadas organizou com a competência que ela tem todo o sistema agora o que que acontece o sistema sai do servidor do Instituto de Segurança Pública e chega na polícia na ponta não chega ninguém usa aí tem que criar um curso para usar olha só chama o capitão da companhia você sabia que você tem o dado aqui isso aí é dado desatualizado está tudo errado eu sei onde eu vou botar o meu policiamento então tem que criar uma cultura de uso de dado tem uma cultura de respeito a direitos uma cultura de gestão tem que fazer uma revolução no país no que diz respeito a forma como as instituições de segurança e justiça funcionam em particular as polícias a polícia tem que aprender a investigar você mostrou isso aqui então isso não pode aí não é justo assim com essa geração com a sociedade brasileira nesse momento fala o seguinte a gente vai juntar todo mundo e resolver o problema daqui a 20 anos porque as pessoas em São Paulo se tivesse feito essa conta nós teríamos 214 mil pessoas a mais enterradas aqui nos nos cemitérios do estado entendeu não temos são 214 mil pessoas que não morreram porque São Paulo não seguiu o padrão do Brasil desde os anos 2000 São Paulo Brasil disparou São Paulo mergulhou e o que foi feito aqui de tão revolucionário nada nada as instituições funcionaram só isso a polícia civil teve lá um departamento um DHPP que investigou mais a polícia militar mudou a forma como realoca o efetivo o ministério público daqui gosta de mandar pau em cima então todo mundo e a coisa mudou então eu acho que essa lógica que a gente precisa levar um pouco para o Brasil a lógica de que é possível fazer diferença atuar nessas instituições e fazer com que elas ofereçam serviços de qualidade que hoje a sociedade brasileira demanda e que não estão oferecendo desculpa se exagerei aí no tom polêmico não vou deixar aqui eu vou postar de moderador vou tentar ser o mais diplomático que possível mas eu acho que tem primeiro o contraditório aqui da Fernanda e aí depois eu me aventuro aqui a fazer algumas algumas incursões para tentar contribuir com as discussões também obrigada eu como falei para vocês nós estamos sendo assistidos pelo pessoal da Senasp então o contraditório aqui de novo eu sou porta-voz das pessoas que não puderam estar aqui hoje muito mais do que a Fernanda falando a Fernanda pode dizer o seguinte sobre a questão da polícia civil especificamente tem um trabalho intenso de inclusive o doutor Vladimir Passos de Freitas que é o assessor especial de assuntos legislativos meu chefe direto está trabalhando bastante nisso que é na ideia de unificação da lei orgânica da polícia como um todo no Brasil trazer um modelo que realmente possa usufruir das experiências que deram certo e compartilhar com os demais estados então no aspecto legislativo especificamente eu posso dizer que isso está em andamento e eu acho um projeto bastante interessante sobre as suas observações professor não acho que exagerou no tom acho que fez bem o papel de contribuir o Paulo Ortegal está aqui me auxiliando nas respostas e ele fez os seguintes esclarecimentos em primeiro lugar a escolha dos municípios excluiu estados que já demonstraram ter programas de sucesso como o caso de São Paulo que não significa que isso também não foi utilizado na gestão do programa talvez a forma que eu apresentei o programa tenha minimizado um pouco a participação da fase repressiva mas ela é considerada assim tanto que o tempo inteiro a gente fala a prevenção e a repressão para solucionar o problema imediato realmente a fase 1 é essencial uma saturação da presença policial tem o objetivo de aumentar a efetividade das ações repressivo-penais sim já a fase 2 tem essa parte de longo prazo e eu concordo quando eu fiz a apresentação eu falei é claro que a gente não pode ignorar a situação das pessoas que não tem mais 7 anos de idade não vão ser alvo dessa política de educação tem realmente um gap importante não só olhando para o indivíduo que está delinquindo ou pensa em delinquir mas também para a sociedade que precisa de uma resposta imediata nós não podemos simplesmente fechar os olhos para isso o que é vislumbrado inicialmente a implementação de ciclos de avaliação e monitoramento a cada 2 anos com a realização de um novo diagnóstico local de segurança para customizar as ações de acordo com o que for sendo diagnosticado como necessário o eixo de repressão qualificada visa justamente o aparelhamento a implementação de processos e aumento de eficiência das polícias os quadros da Senasp atualmente são compostos por servidores policiais civis e militares de todo o país inclusive de São Paulo e aí eu posso dizer que conheço alguns isso possibilita essa troca de experiências dentro do ambiente em Brasília esse tipo de iniciativa faz parte do eixo de repressão do programa esse eixo de repressão qualifica também a modernização e o aperfeiçoamento do procedimento investigativo bem como a implementação de doutrinas de policiamento ostensivo baseado em experiências de sucesso o emprego da Força Nacional de Segurança Pública na qual todos os membros passam por uma instrução de nivelamento de conhecimento é um ótimo exemplo de padronização de procedimentos operacionais que será fomentado no âmbito do programa o caso de São Paulo é academicamente controverso no que toca a estatística criminal havendo quem diga que a parte da redução possa ser atribuída justamente ao monopólio do PCC diminuindo os conflitos entre organizações que culminam em picos da taxa de homicídios então eles tem um pouco de dúvida sobre a real causa da diminuição dos homicídios em São Paulo nesses estudos preliminares da gestão do projeto são essas as considerações então que eu tenho como resposta e agora você tréplica não vamos ver aí vira banca mesmo pelo regimento da USP agora o presidente o orientador ele faz a figura de samambaia mesmo fica só dizendo não argui não faz absolutamente nada eu vou fazer alguns comentários aqui muito breves mas e provocações também para a Fernanda e para o Piquet e tentando estabelecer aqui um diálogo e colocar inserir alguns outros elementos dentro dessa discussão que vocês já de alguma forma polarizaram tentando dialogar com o tema cor do próprio evento tem uma questão que é fundamental e que ainda a gente percebe que tem um grande desafio do ponto de vista do debate público que é a questão do financiamento da segurança esse sempre foi um gargalo altamente crítico e me parece que dentro dessa lógica ao se pensar em análise econômica passa também por uma reflexão em torno da questão orçamentária e do financiamento porque não existe eu já fui gestor sou gestor público não tem sonho sem dinheiro você pode imaginar o mundo maravilhoso mas se você não tiver dotação orçamentária adequada e esse sempre foi um grande calcanhar de Aquiles em qualquer política de segurança fundamentalmente pelo fato de que a dotação orçamentária quase que 100% dela ou pelo menos um número bastante expressivo é consumido por folha de pagamento então isso reduz sensivelmente a capacidade de investimento e desafia a criatividade do gestor principalmente na federação da forma como deve-se estabelecer essa repartição de responsabilidade esse é o primeiro elemento que eu gostaria de colocar e para ouvir tanto o Piquet como a Fernanda um segundo ponto que eu queria destacar aqui também e que o Piquet já me ouviu falar isso algumas dezenas de vezes mas que eu acho sempre importante nunca perder isso de vista o Brasil tem uma realidade da segurança privada que é assustadora do ponto de vista dos números eu tenho um número de 2014 aqui do estado de São Paulo que era quase algo em torno de quatro vezes o número de policiais civis e militares do estado de São Paulo tem dados do Ministério da Justiça a respeito disso também mas essa é uma realidade hoje absolutamente consolidada e a gente percebe ainda muito pouco muito pouco iniciativa de trazer esse assunto para essa mesa porque ele é tão relevante quanto tudo isso que nós estamos falando inclusive do ponto de vista econômico é uma zona muito cinzenta do ponto de vista do conflito de interesse é uma realidade que do ponto de vista da capacidade de investimento é significativamente muito maior do que o estado tem e simplesmente esse assunto ele virou um grande tabu no país nesse tipo de discussão quando você vai olhar experiências já que o país e eu vejo isso com muito mérito quando a gente se dispõe a buscar experiências estrangeiras experiências bem sucedidas esse é um ponto sempre muito relevante porque se eu vou falar por exemplo investimento em tecnologia se eu pensar se eu não pensar na interoperabilidade que eu tenho que estabelecer do privado com o público esquece o estado nunca vai ter a capacidade de criar ou monitoramento ou infraestrutura adequada para poder suportar tudo isso daí então se eu não tiver muito claro como é que vai se estabelecer essa relação entre o público privado especialmente no que se refere a vigilância patrimonial e segurança privada que é uma realidade assustadora em termos de números no país eu também vejo algo que vai começa a nascer a nascer manco não por muito não em situações muito pontuais eu me recordo por vezes de ter ouvido isso ser ressaltado num evento público de shopping centers aqui em São Paulo uns 5, 6 anos atrás mais ou menos por um consultor de segurança que dizia abertamente que quanto pior melhor então inserir esse componente nessa da cultura do medo como um elemento que exerce um fator importante dentro dessa equação e a lei que criou o SUSP que é o Sistema Único de Segurança Pública no ano passado que acho que é a lei ela não fala uma linha disso daí quando você vai ver o modelo que foi adotado aqui no Brasil e aí eu falo daqui eu dou testemunho por ter participado diretamente desse processo Copa do Mundo aqui em 2014 Copa 2014 foi uma grande ação coordenada entre o setor público e o setor privado tinha 47 órgãos diferentes dentro do Centro Integrado de Comunos e Controles com agentes públicos e agentes privados se eu pegar todo o regime de concessão telefonia energia água todo mundo dentro do mesmo quadrado e eles todo mundo dialogando e tomando decisão em conjunto então o legado que deveria ter certificado de Copa do Mundo e Olimpíada no Brasil era esse a mensagem era essa não era pura e simplesmente no dia 14 de julho apagar a luz fechar a porta e falar como se aquele modelo ele não fosse capaz de responder para os problemas diários de qualquer município qualquer município e a lógica sempre foi eu não estou perdendo um agente eu estou ganhando os outros 30, 40, 50 que estão trabalhando lá dentro então se era para se pensar num legado em relação a Copa do Mundo e em relação às Olimpíadas esse seria o grande legado um legado de mindset literalmente de mindset de que é perfeitamente possível criar um protocolo absolutamente transparente na tomada de decisão para resolver problemas locais então essa é uma outra provocação que eu queria fazer para vocês porque esse assunto segurança privada e vigilância patrimonial raramente ou quase nunca é colocado nesse contexto de discussão e hoje eu duvido que qualquer pessoa que esteja aqui de forma direta ou indireta até para entrar no prédio não submeteu algum tipo de controle prévio feito por alguma empresa que presta esse serviço eu não estou recriminando e não estou condenando a única coisa que eu estou colocando é que o Estado também tem que aprender a se relacionar isso de maneira com uma régua de transparência absolutamente alta para controlar conflito de interesses para poder dar rastreabilidade aos processos e permitir que aquela informação que é consumida no ponto por parte desses agentes isso também gere benefícios para o Estado no sentido de poder prestar um serviço de maior qualidade que no fundo é pronta resposta enfim eu posso pensar em ele maneiras de estartar isso seguindo aqui para os meus dois últimos comentários a Fernanda já falou um terceiro que eu teria e acho que esse é um problema seríssimo que de fato esse modelo do ponto de vista do desencional um modelo fragmentado sobreposto por vezes altamente competitivo isso é um grande problema que desafia profundamente a capacidade de liderança desse processo complexo mas enfim não vou me ater a isso daqui mas vou colocar dois vou compartilhar duas outras questões que eu acho que são mais tendem a ser mais úteis para poder ilustrar a nossa discussão eu queria essa é a primeira direcionada para o Piquet que eu acho que valeria a pena compartilhar um pouco do estudo que a gente fez em 2014 aqui em São Paulo em que a gente tentou fazer um mapa das condições que permitem exploração por negócios criminosos organizados a gente tentou traduzir econometricamente uma fotografia de quais são os fatores que podem influenciar na criação de um ambiente hospitaleiro para a exposição para a exploração de negócios ilegais e aí Piquet eu queria que você se você pudesse explicar porque essa foi uma ação na época eu estava na Secretaria de Segurança aqui de São Paulo foi uma ação intersecretarial extremamente rica do ponto de vista do consul do resultado pouco compreendida por parte do gestor público lamentavelmente pouco compreendida do ponto de vista do racional que motivou a definição e a escolha dos indicadores mas principalmente a frustração do ponto de vista da incapacidade que o gestor público teve em relação ao consumo daquele conhecimento que poderia ter muito bem não era panaceia e longe da gente naquele estudo querer achar que está Thanos que está na moda agora fazer um estalo aí resolveu o problema pelo contrário mas era uma contribuição para deslocar um pouco a discussão que ela ficava muito centrada em algumas questões muito muito viciadas historicamente viciadas e o segundo comentário que eu gostaria de fazer que entra dentro da mesma lógica de análise econômica que foi a derrubada do indicador de furto e roubo de veículos em São Paulo gerada fundamentalmente pela mudança do marco regulatório em 2013 quando foi feita aquela opção em São Paulo e a opção em São Paulo tinha o risco da concorrência com a legislação federal optou-se por um modelo bastante agressivo e dentro dessa lógica econômica o que nós fizemos na ocasião era mais ou menos mostrar assim para o governo toda vez que código penal foi alterado para mexer no crime de receptação isso não mudou em nada a curva de crescimento de furto e roubo de veículo o que significa que os negócios estão livre e leve e solto no máximo vou prender alguém flagrante etc mas se eu não conseguir demonstrar que aquele monte de peça é de origem criminosa vai continuar funcionando o estabelecimento então a lógica foi do direito administrativo sancionador eu inverto se eu quero abrir um banco eu não saio um belo dia com um bilhão abrindo o banco eu tenho que passar por um filtro que me dê que mostre claramente que eu tenho condições de operar dentro do sistema financeiro e aquele movimento ali era exatamente isso você quer operar no mercado de desmonte de veículo ou você submete a essa régua ou você está fora do jogo e é interessante esse número eu tenho muito claro da cabeça porque foi algo que a gente viveu muito intensamente no segundo semestre de 2014 de julho de 2014 a dezembro de 2014 foram 500 estabelecimentos fechados no estado de São Paulo lacrados no estado de São Paulo administrativamente detalhe desse universo de 500 nem 10% entraram no judiciário com mandato de segurança questionando o fechamento ou seja o mato era muito alto e do ponto de vista do indicador 44% derrubou porque acabou um pouco aquela coisa de eu roubar o carro furtar o carro aqui e cruzar o estado inteiro para desovar lá no Paraguai na Bolívia onde quer vai picar aqui no entorno mesmo não tem jeito tem as zonas cinzentas e esse talvez essa era talvez a grande questão ou seja a gente tratou o problema de furto e roubo de crime do ponto de vista da cadeia de valor econômico que tinha naquela história ou eu corto quem está vendendo ou esquece e eu não vou cortar quem está vendendo afetando o negócio dele prendendo o dono do negócio em flagrante ou qualquer coisa que o valha se eu chegar a isso ok mas essa não é a questão a questão é como eu quero criar essa barra no negócio se eu pensar isso para posto de gasolina é a mesma coisa se eu pensar isso para roubo de carga é a mesma coisa se eu pensar para os crimes que são economicamente motivados eu consigo identificar a mesma lógica de tratamento como um fator de desincentivo em relação a influência no comportamento claro que naquela ocasião ali voltou a aumentar sequestro de gerente de banco era uma coisa que ninguém nunca mais ouvia falar é natural esse processo ele é um processo que vai que vai se se modificando mas enfim o fato de eu queria só fazer um destaque final até porque eu estou como moderador enfim moderador atrevido esse eu diria mas é só um comentário adicional porque é muito bom ver o Ministério da Justiça preocupado em inserir esse tipo de discussão e provocar porque isso talvez vai ser um grande mérito porque isso dentro de um espaço neutro que é a academia que vai gerando uma oportunidade de influência dentro desse processo que é extremamente relevante e fundamental isso eu acho que tem um grande valor às vezes que não é muito dito mas que eu acho sempre essencial destacar isso revela uma humildade uma honestidade intelectual incrível porque isso revela exatamente a disposição de ouvir e dialogar o tempo inteiro e tentar extrair um caldo de entendimento que possa fazer sentido e de fato agregue e gere valor e para terminar definitivamente esses projetos muito complexos se não tiver pick wins as pequenas vitórias logo de cara isso gera desmotivação em tudo isso então as pessoas para criar o engajamento eu gosto de ouvir quando eu ouço todo mundo falando em engajamento aqui engajamento é as pessoas enxergarem sentido nas coisas desde o princípio e isso para quem está liderando um projeto complexo como esse ter isso em vista o tempo inteiro e ver vocês falando isso já é um ótimo princípio ter clareza de que eu preciso ter pick wins eu sei aonde eu quero chegar mas eu tenho clareza também de que eu preciso das pequenas vitórias se eu não tiver as pequenas vitórias eu não crie esse engajamento vamos lá pick, Fernanda ou vamos abrir como queiram os comentários alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, queria parabenizar a Fernanda ao Leandro e ao Fábio pelas considerações uma questão que a gente vinha discutindo aqui que a literatura mostra a questão do spillover quando você faz uma política muito localizada é natural que a criminalidade ela acabe enfim se disseminando pelas vizinhanças então assim não foi mera coincidência quando o pacto pela vida deu certo em Pernambuco as taxas da Paraíba que não era um lugar muito complicado em termos de taxas estouraram de Alagoas também mas Alagoas já era um local meio complicado então a minha questão era saber se vocês têm discutido isso lá na Senaspe como lidar com essa questão do spillover que certamente vai acontecer quando você fizer uma ação muito localizada principalmente em nível de bairro basicamente isso alguém quer perguntar mais a gente faz uma rodada e já vai para os alguém quer perguntar mais alguma coisa vamos lá Fernanda Fernanda Piquet eu prefiro que o Leandro fale porque eu preciso consultar os universitários e aí enquanto eu tenho esse tempo eu queria eu acho que eu acho que não tem como deixar assim sem uma uma reflexão a tal da hipótese do PCC que foi levantada aí pelos seus colegas da Senaspe eu acho que essa essa hipótese ela 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 é muito pouco útil no digamos assim do ponto de vista do gestor da política de segurança pública entende eu acho que a gente tem uma série de ações muito concretas que foram realizadas no estado de São Paulo desde o final da década de 90 não é difícil mapear essas ações e eu acho que é muito difícil testar hipóteses no sentido que os estudos mais rigorosos da economia fazem é muito difícil testar se foram essas ações que produziram efetivamente deslocamento do crime mas a gente tem um bom começo listar essas iniciativas eu acho que o Fábio resgatou algumas do final da década do início do meio da década atual mas eu estou falando aqui de 1998 97 e eu queria destacar dois fatores muito importantes o primeiro foi a mudança na distribuição do efetivo da Polícia Militar de São Paulo a Polícia Militar de São Paulo tinha um modelo de distribuição de efetivo que era mais ou menos como é o do Brasil inteiro quem tem mais influência política consegue alocar o policial na sua área de influência então quem prefeito de cidades importantes conseguiu ter um grande efetivo muitas vezes o próprio judiciário consumia um efetivo muito grande da polícia com a proteção do judiciário a própria estrutura de administração da Polícia Militar era muito pesada você tinha uma locação que era em dois sentidos uma no sentido de áreas com mais poder político e que conseguiam com isso atrair o policiamento e outra o próprio Estado consumia o policiamento se você for hoje ao Nordeste a Polícia Militar do Nordeste de maneira geral ela funciona como uma guarda de autoridade tem o desembargador tem lá a sua pequena companhia de Polícia Militar à sua disposição faz o transporte da família segurança da família isso também acontece com os deputados então basicamente a estrutura da Polícia Militar não é destinada ao policiamento é destinada à proteção de autoridades e destinada à proteção de áreas de grande interesse econômico turístico principalmente então ficam ali concentradas agora onde os crimes acontecem não tem polícia São Paulo não era diferente em 95 96 7 começa a mudar a partir dos anos 2000 quando São Paulo a Polícia Militar adotou o seguinte critério vamos alocar o policiamento em função de taxa de homicídio população residente e população flutuante aí bom é tão simples fazer isso não é simplesmente pega um mapa distribui mas não pode fazer de uma vez só porque quem tem o policiamento briga e consegue parar a reforma então o que a polícia fez foi muito inteligente ajustou pelo Ternova levou um tempão para ajustar o policiamento do estado de São Paulo em função do crime da população porque precisava esperar o policial pedir baixa se aposentar e só substituía nas áreas onde havia carência de policiamento então por alguma razão Botucatu tinha um policiamento gigante porque o prefeito o governador gostava do prefeito e Guarulhos não tinha polícia e Guarulhos tinha um número absurdo de crimes de população etc então esse tipo de inadequação no policiamento foi muito importante São Paulo abriu a porteira para isso e de usar dados São Paulo tem essa coisa também interessante tem uma estrutura administrativa muito pesada criaram aqui uma ferramenta que se chama Infocrim que é uma carroça é ruim é pesada é mal feita é difícil é horrível só que funciona então está lá está no computador e funciona no sentido que é mais difícil e aí um dos pontos que eu acho que o Fábio levantou é a questão de tecnologia tecnologia é crítico mas o mais difícil no Brasil não é comprar tecnologia gestor adora comprar tecnologia faz câmera de reconhecimento facial toda hora tem alguém batendo na sua porta vendendo alguma coisa que vai revolucionar a maneira como a segurança pública é feita é verdade a tecnologia está aí mas as pessoas precisam mas as instituições precisam ter sistemas de operação a fronteira está cheia de tecnologia monitora ali a fronteira com o Paraguai seca e a gente sabe todo dia tem filme de caminhão passando mas não tem ninguém lá para você passar um rádio e falar olha está vendo esse caminhão aí não tem o cara não está vendo não está lá não se comunica então o despacho do atendimento é que é o problema esse é o nó a gente precisa conectar tecnologia com atendimento com o serviço que é prestado à população então esse que eu acho que é o grande desafio porque por isso sobra o centro de integração depois que acaba a Copa não é isso? por isso que a gente fica nesse processo então acho que São Paulo fez essa no que diz respeito à questão do policiamento São Paulo fez a lição de casa ao redistribuir de forma inteligente a estrutura de policiamento no estado inteiro mudou a taxa de elucidação nos anos você mostrou aqui Fernanda a taxa nacional de 8% São Paulo aí no meio de 2005 2006 conseguiu chegar perto de 60% de identificação de autoria certo? nenhum estado agora tem uns os estados estão aí nessa faixa mas isso muito tempo depois quer dizer eu acho que eu entendo eu entendo a utilidade política da hipótese PCC entendo é super útil quer dizer primeira coisa interessante o Financial Times fez uma matéria essa semana sobre isso é muito melhor para quem olha do ponto de vista de quem olha o Brasil de fora é muito difícil acreditar que tem polícia boa no Brasil certo? mesmo a de São Paulo que eu estou defendendo que é muito violenta tem muitos episódios de violência então é muito fácil você falar quanta violência e polícia violenta não é boa em geral e de fato é um problema é um indicador de falta de qualidade de violência policial mas é uma polícia como eu disse comparando aos demais estados ainda em uma posição muito privilegiada então nesse sentido eu acho que a hipótese PCC ela tem esse charme porque você diz olha aquilo ali aconteceu sozinho sem a gente fazer nada sem ninguém fez nada foi lá o crime que monopolizou dominou e pronto é ótimo isso porque primeiro para quem e aí tem uma desgraça narrativa que é o seguinte como o governo foi governado pelo mesmo partido virou uma coisa assim temos que derrotar essa bandeira que São Paulo deu certo na segurança porque é um partido que conseguiu fazer isso mas o segredo é o seguinte não foi um partido não tem nada a ver com o PSDB não tem nada a ver com os governadores do PSDB aliás os governadores do PSDB nem entenderam o primeiro que entendeu que dava para tirar uma casquinha disso foi o atual que já mantou um artigo aí no jornal dizendo veja quantos resultados positivos o meu governo apresentou em quatro meses dizendo que reduziu o homicídio de São Paulo é campeão o governador Geraldo Alcom nunca se interessou pelo assunto porque isso nunca foi assunto de governador isso era assunto da polícia militar da polícia civil do ministério público das instituições a gente perde de vista talvez o caráter excepcional do estado de São Paulo dentro da federação e não podemos perder de vista porque isso tem a ver com o trabalho de instituições que são bem organizadas enormes bem financiadas comparado ao resto do Brasil são muito bem financiadas entregam o que faz entregam o sistema prisional que funciona ah mas tem PCC tem crime organizado em qualquer presídio grande do mundo tem PCC PCC tem monopólio tem monopólio tira preso daqui manda para outro lugar não acontece nada muda a lei a polícia trabalha melhor derruba 40% a taxa o ministério público e polícia em força tarefa trabalharam melhor derrubaram 40% a taxa de crimes de receptação furto e roubo de veículo são exemplos de que o crime responde a incentivos como ensinavam os justos ali antes para a gente e o incentivo vem dessas instituições de segurança e justiça por isso que eu estou me batendo aqui com a ideia de que é preciso ter uma lógica de que o que a gente precisa produzir na sociedade brasileira é um aumento dos incentivos negativos a gente precisa punir mais as pessoas precisam entender que elas vão responder pelo que fazem a começar por segurança viária se você quiser certo vindo para cá peguei um trecho da castelo passam os caras assim por você que eles têm certeza da impunidade ele tem certeza que ele pode andar 180 numa estrada de 120 e que alguém vai responder pela multa que ele botou na carteira da mãe da sogra sei lá o que ele não vai responder por aquilo ele tem dinheiro para pagar a multa paga e pronto então essa lógica de que nada vai acontecer porque embora ele será fotografado filmado multado etc mas não tem despacho lá na ponta para parar e falar no pedágio olha a gente viu você a 180 o que está acontecendo o que tem dentro desse carro porque você está tão apressado assim quem é você porque isso a polícia faz no mundo inteiro para a pessoa pergunta por que você está agindo de forma tão irresponsável aqui então é essa lógica de atuação que a gente precisa produzir no país de botar uma polícia proativa botar um ministério público que produza e a hipótese do PCC é anedota é anedota tem que ser tratada como anedota não tem nenhuma relevância gestor público não pode vir para um debate falar porque São Paulo deu certo porque tem PCC isso não existe São Paulo deu certo porque é grande é muito mais rico tem instituições muito mais bem organizadas que fizeram muito bem o seu trabalho vamos tentar aprender com o que eles fizeram ou seja a gente vai falar para o Vix poxa Vix o governador sabe o que o senhor tem que fazer aprenda com a lição dos antropólogos e sociólogos de São Paulo faz um pacto com a milícia e manda pau nesses caras domina tudo e pronto você vai ser o campeão de redução de homicídio ou será que é isso que o Camilo está fazendo o governador não é eles estão fazendo o Camilo está fazendo o que o São Paulo fez botou um gestor para administrar o sistema prisional o senhor prisional era tão precário que alugava a casa para botar preso você já ouviu falar disso pagava aluguel entrava lá e botava umas grades botava preso dentro de casa aí o cara vazava pelo telhado saia saia para todo lado fazia tudo que podia fazer ali dentro ele chegou botou um pouco de ordem então quer dizer é isso que eu estou falando quer dizer o que precisa é levar ordem ao trabalho das instituições de segurança e justiça que está desordenado cada um num nível cada um indo para um lugar e o que o governo federal pode fazer é direcionar para onde se pretende o que a sociedade quer olha um pouco mais para cá orientar esse caminho então é isso a lógica do experimento é ótima mas você precisava entender melhor quais são os experimentos como serão avaliados como é que os efeitos de difusão desse negócio serão controlados uma série de questionamentos que podem ser feitos aqui sobre esse tipo de intervenção tópica mas o que eu queria dizer é o seguinte eu acho que gestor público sério não pode vir para o debate falar que São Paulo reduziu o homicídio por causa do PCC entendeu e fraudou e esse papo de década de 90 os números são manipulados não são vai no dado da saúde vai qualquer dado o dado configura temos a menor dúvida de que São Paulo é um estado menos violento da federação isso não tem nada a ver com quem governou o estado de São Paulo isso tem a ver com a forma como as instituições agiram aqui antes de ler aqui a minha cola eu queria responder a observação do Fábio sobre a contribuição da segurança privada de alguma forma é interessante que tem uns projetos de lei sobre outros temas e nós andamos discutindo algumas questões sobre o fundo de segurança pública recentemente e o doutor Vladimir ele tem uma matéria na Universidade do Paraná sobre segurança pública embora a área dele de pesquisa inicial seja o meio ambiente ele tem uma matéria de segurança pública porque ele tem grande afeição por esse tema da polícia estuda muito isso enfim e ele tem uma ideia de que não tem como tirar a iniciativa privada da política de segurança pública confesso que eu não saberia aqui reportar exatamente os motivos pelos quais ele acha isso porque nós conversamos de uma maneira bastante superficial sobre o tema mas dando a minha opinião eu considero que a a junção de esforços e aí talvez claro cada cidadão vai acabar criando um ambiente para que o seu patrimônio seja protegido e vai fazer investimento nisso isso por si só enfim tira dinheiro do recurso tira dinheiro de investimento e isso por si só faz parte do custo Brasil como um todo e impede o avanço da economia então tem todo um problema de anunciar de alguma maneira que a a segurança pública deve ser compartilhada né como responsabilidade mas se nós acho que evidenciarmos que isso já é feito e que caso seja feito de uma maneira mais organizada todos sairão ganhando em termos de economia de bem-estar e de fim como um todo podemos avançar bastante no tema enfim essa seria a minha observação sobre isso sobre o spin spin over é isso né a migração da mancha é um risco que foi considerado no gerenciamento de riscos do projeto as ações que serão tomadas para combatê-la incluem o fortalecimento das ações investigativas visando retirar de circulação as organizações criminosas que atuam em determinado território e não somente forçá-las a mudarem o território de atuação de fato é uma preocupação mas o monitoramento a ser realizado durante o programa abrangerá as regiões próximas dos territórios alvo justamente para poder constatar a eventual migração e ajustar as ações de acordo com isso alguém tem mais alguma questão aproveitar o momento são dois pontos que eu tive a oportunidade de estudar há alguns anos atrás o primeiro ponto que eu concordo plenamente com o Marco a preocupação com relação a esse transbordamento tá quando se faz análises espaciais você vê que o crime ele transborda isso é um fenômeno conhecido inclusive na literatura estatística é muito bem documentado então olhando como o Leandro colocou como um analista né eu não conheço a profundidade do programa mas que bom que essa preocupação existe porque de fato o crime pode migrar em nível de bairro é bem evidente isso é uma concentração em nível de bairro enorme se você atua num bairro não há custo de mobilidade para o crime que o impeça de ir para um outro bairro né para ir para um outro município é também bastante razoável a geografia fala da tal da lei né da geografia que os fenômenos são correlacionados no espaço né não é uma lei né mas é a medida que está mais distante a correlação é menor então eu não acho que uma uma atividade criminosa vai se deslocar do extremo nordeste para o extremo sul do país mas que em regiões em que essa vizinhança é razoável isso pode acontecer então é importante que você atue mas que você também é faça um monitoramento ao redor de uma área geográfica que faça sentido isso não é tão trivial de ser feito obviamente inclusive de ser medido qual é essa essa dependência espacial então um ponto que deveria ser de preocupação quando você atua em pontos específicos porque o Pronace fez isso né você elegeu micro regiões com elevadíssima taxa de homicídios e atuou e a gente vê o transbordamento ao longo dos anos eu sinalizava isso há mais de 10 anos tem artigo publicado que a gente publica e está escrito para o debate né e sinalizávamos já a pouca efetividade desse tipo de atuação específica desde que você controle ao redor aí eu acho que é importante há uma outra preocupação que eu tenho com relação ao desenho talvez do programa é a não aleatoriedade disso mesmo de você realmente eleger alguns municípios baseado na elevada taxa de homicídios para atuar porque nós teremos uma dificuldade inclusive de fazer uma avaliação exposte disso tá então assim uma sugestão tá para que vocês coloquem na talvez nesse desenho há uma demanda da sociedade isso é claro hoje de avaliação de políticas públicas nós temos métodos hoje dos mais simples até os métodos mais sofisticados que bom né mas isso exige um desenho infelizmente no Brasil a cultura é de desenvolver programas não pensando em avaliação exposto tá então nós temos aqui uma oportunidade de um programa que pode pensar já no seu desenho é um projeto né e durante a sua execução além dessa avaliação ex-ante dos efeitos esperados que isso vai se basear mais na teoria e mais nas evidências que você tem acumulado e programas semelhantes e na análise dos especialistas mas uma avaliação exposte tá e essa avaliação exposte ela pode ser de percurso deve ser durante o programa né e talvez a exposte mesmo no final do programa não sei se o programa vai ter duração infinita né acho que é uma coisa que o Leandro colocou o que será desses municípios por exemplo quando o programa tirar o pé um pouco desacelerar a gente tem que pensar nisso é um outro fenômeno que pode acontecer o crime responde aos incentivos mas se você volta tira os incentivos ele vai responder novamente então o monitoramento é meio permanente então são duas preocupações primeiro se de fato vocês estão pensando em um controle ao redor desses municípios para analisar esses transbordamentos né e pensar no programa conversar com os especialistas da área né existem várias diversas áreas não só da economia mas da sociologia da ciência política da antropologia da etnografia enfim da demografia de várias áreas da estatística né para que se façam avaliações durante a execução do programa né e um monitoramento acho que isso é importante só que essa avaliação não é assim eu vou fazer agora eu resolvi fazer é preciso pensar no desenho da proposta do programa porque sem métrica sem um desenho bacana sem uma aleatorização tudo fica mais difícil de ser avaliado depois então se eu acho muito bom se isso for considerado acho que é uma oportunidade muito boa tá então assim olha precisamos pensar aqui no projeto que esse programa vai ser avaliado como que ele vai ser avaliado quais são as métricas que eu vou observar qual é o objetivo final então esse é o ponto o segundo é com relação da hipótese IPCC eu nem vou comentar sobre que pode parecer que eu estou puxando a sardinha que é um imagina para um artigo publicado também mas eu não preciso nem olhar a questão da da ciência que já existe sobre esse fenômeno são poucas evidências obviamente o Leandro falou da dificuldade tem alguns trabalhos aí já publicados aí na literatura relacionados direto indiretamente mas vou olhar o fato vou tentar olhar pelo absurdo para mim é um pouco absurdo você atribuir uma queda de quase 30 por 100 mil habitantes na década de 2000 para 10 por 100 mil habitantes é um fenômeno específico é uma causa específica o fenômeno do crime é um complexo é multicausal há uma série de variáveis que mudaram ao longo do tempo em todo esse período há uma série de variáveis que não permaneceram constantes que é aquela nossa preocupação olha certo eles param nada mais mudou não o mundo mudou o mundo é complexo as coisas se combinam então é um fenômeno que respondeu positivamente é um conjunto de elementos eu não acho na minha opinião mas é um achismo eu não acho que o PCC seria responsável em jogar de 30 para 10 mil para mim isso é quase um absurdo em termos de olhando para o estado como um todo porque as pessoas apontam o dedo para o município de São Paulo mas olhando para o estado como um todo como que justifica e há evidências assim já publicadas na literatura sobre efeito sim eu não desconsidero por exemplo que há um efeito há um fenômeno de redução nível local talvez no entorno daquelas comunidades ali que são influenciadas diretamente pelo fenômeno do PCC e outras organizações criminosas eu só não acho que a gente possa também em algum momento tirar olha está vendo todo esse sucesso porque aí você está colocando tudo junto e atribuindo a um fenômeno só e não é justo porque tem uma série de outros fatores que mudaram o Infocrim por exemplo que você colocou é um dos fatores as condições econômicas as condições demográficas a qualidade das instituições a forma de gestão as coisas se combinaram o fato é que a redução é notória então a gente poderia também é tentar aprender e tentar entrar nessa caixa do caso de São Paulo para tentar identificar melhor quais foram essas causas acho que esse é um ponto importante tá bom? Você queria complementar Obrigada então assim essas observações estão sendo todas ouvidas pelo pessoal da secretaria e vão ser levadas em consideração por eles com certeza só que dando uma informação adicional que me foi passada que as metodologias para escolha dos territórios vão ser refinadas a consulta já em andamento com o IP para quem foi feita uma apresentação similar a essa semana passada então eles também fizeram contribuições e elas estão sendo levadas em consideração e a metodologia do diagnóstico dos municípios foi feita com os institutos federais tecnológicos dos cinco estados envolvidos eu queria só fazer uma complementação sobre a preocupação com relação a impunidade na verdade falar de um jeito mais positivo a certeza da impunição e a sua influência no comportamento do agente isso é um tema de muita preocupação do ministro diretamente e está em todo o entorno do projeto anticrime na apresentação que nós vamos fazer daqui a pouco alguns aspectos vão ser revelados nesse sentido porque de fato o que tem sido feito nos últimos anos na justiça criminal como um todo especialmente no combate à corrupção é tentar passar a mensagem de que a punição é muito mais provável do que a não punição e isso tem total a ver com toda a interlocução com mecanismos de combate prevenção lavagem de dinheiro sistemas de controle do COAF porque toda a identificação de patrimônio hoje em dia ela é muito fácil com o cruzamento de dados e um uso de inteligência analítica desses dados também está sendo gestado dentro do ministério por um outro setor nós sempre acabamos falando dos projetos de forma pontual e no final tem muita coisa acontecendo mas ainda não não pronta então a apresentação é feita de forma paulatina e assim só para complementar também o que o Marcelo falou e a percepção de violência em São Paulo eu sou paulistana da zona leste eu tive dois primos assassinados na minha adolescência eu tenho 36 não tenho problema 35 e 11 meses e quando eu tinha 12 e depois acho que com 19 naquela época era muito comum ouvirmos falar teve um latrocínio fulano amigo de não sei quem foi assassinado num roubo e assim por diante tomou um tiro de fato isso eu falo muito para as pessoas em Brasília eu não ouço mais pessoas próximas a mim isso não quer dizer nada além do que eu estou dizendo é isso é uma percepção pessoal minha não ouço mais esse tipo de notícia perto de mim e de fato há 20 anos aconteceu aconteceu na minha família e então de fato me parece que a violência em São Paulo teve uma diminuição bastante significativa é isso agora você pode hoje está encerrado obrigado obrigado Piquet Fernanda obrigado mais uma vez pelo convite boa tarde a todos bem então já bom final de tarde a todos e a todas aqui presentes e presentes fisicamente presencialmente e virtualmente porque a gente está com transmissão pelo Jota queria saudar os acadêmicos aqui presentes da escola e colegas professores estudiosos do tema então um pouco essa ideia de estimular o estudo de análise econômica do direito eu dou essa matéria aqui na graduação e uma das áreas que eu noto que a análise econômica do direito mais poderia contribuir para o debate jurídico é na parte criminal então esse evento é o primeiro de vários e queria agradecer realmente quem trabalhou que foi a Fernanda tem todos os méritos eu tive só aqui a pontapé e a parte burocrática que sempre tem da escola mas queria agradecer então a presença além evidentemente da Fernanda que é coordenadora geral de assuntos coordenadora geral da assessoria especial de assuntos legislativos do Ministério da Justiça e a professora da GV Law o Periche Quida que é pós-doutor em economia pela FGV de São Paulo e membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciar do Ministério da Justiça e o doutor Rodrigo De Grande que é procurador da República e mestre doutor na matéria de penal pela USP de modo que o único aqui que é um estranho no ninho a não ser pelo Law e na economia sou eu mas assim até a minha área não é Law and Economies do Crime sou apenas um promovedor de debates na área e a ideia justamente é discutirmos o pacote anticrime então passar a palavra a Fernanda para que a gente bom agradeço ao Luciano já agradeci antes de você chegar mas agora eu agradeço pessoalmente a generosidade de ter me introduzido no seleto grupo dos maiores estudiosos de Law Economics e todos vocês tem me trazido muitas ideias muito material e eu estou tentando apresentar nesse momento uma análise de alguns pontos específicos do pacote anticrime com esse olhar mais econômico não esperem de mim a maior tecnicidade em termos de economia porque eu realmente sou uma aprendiz mas sim vou apresentar algumas ideias para debate então pensando no homem racional como alguém que toma decisões quando a pessoa tem a oportunidade de delinquir em geral ela vai estar lidando com o anjinho e com o diabinho então o que me estimula a tomar aquela atitude contrária à lei ilícita e o que me diz para eu não praticar aquela conduta até esse desenho bonitinho porque tem na camiseta não sei se vocês repararam o elefante grande empurrando o pequeno que é a clássica imagem do nudge do empurrão do incentivo para quem estuda essa parte da economia comportamental então a verdade é que o sistema de justiça criminal ele precisa funcionar como esse anjinho como esse elefante grande essa esse estímulo desestímulo ao comportamento criminoso e ao estímulo do cumprimento normativo que está na moda também a palavra pode ser como compliance de toda a conduta se olharmos para a questão específica da corrupção isso fica mais forte a ideia de prevenção no sistema criminal ela está cada vez mais em voga e é um grande mercado inclusive para os advogados a tentativa de estimular o cumprimento normativo é cada vez maior a lei anticorrupção 12.846 já veio nessa seara nessa conjuntura de trazer um desestímulo às condutas contrárias com possibilidade de punição das empresas fora da esfera penal mas sim com multas com custos efetivos para o comportamento ilícito ao mesmo tempo em que premia por exemplo a existência de um bom programa de integridade meu desenho não está tão bonito quanto o do Marcelo mas quando nós temos um sopesamento de valores eu preciso que os custos que os benefícios sejam maiores que os custos e não que os custos sejam mais pesados que os benefícios quando há uma prática de conduta criminosa nós temos essa imagem acaba que que os benefícios do crime são muito maiores do que os custos e acabam prevalecendo agora se os custos pesarem muito mais do que os benefícios nós podemos presenciar uma iniciativa de efetivamente cumprimento da lei o que que são os benefícios e que são os custos o Marcelo já alertou na apresentação dele que não é assim tão simples nós não podemos falar em relação custo-benefício muita coisa não é mensurável e essa não é a expressão mais técnica mas a verdade é que nós temos benefícios que nem sempre são materiais às vezes é uma questão de tomar alguma vantagem é um benefício psicológico é uma sensação de ser esperto de passar na frente das pessoas de ter algum tipo de vantagem e o custo também nem sempre é econômico às vezes o custo pode ser uma desmoralização pode ser uma vergonha da pessoa por isso que em sociedades menores a ideia de ser punido é muito mais vexatória porque a pessoa vai andar lá na praça vai andar no ambiente em que todos se conhecem e se veem e isso vai ser algo reprovado no ambiente em que ela se encontra e quanto maior a sociedade e quanto maior a invisibilidade da pessoa menor esse custo digamos assim então tudo tem que ser levado em consideração agora o que mais toca aqui no ponto específico que nós já mencionamos na apresentação anterior é que atualmente existe uma grande incerteza sobre a resposta penal pela prática de alguma conduta e não só penal às vezes a resposta pode ser uma resposta sancionadora no âmbito do direito administrativo mesmo e a demora da resposta quando ela vem então esses dois fatores em termos de economia comportamental influenciam muito a tomada de decisão da gente porque bom se você pensa que a média de idade da criminalidade violenta está lá em torno demograficamente falando dos 16 aos 25 anos e a expectativa de vida dessas pessoas que vivem em setores onde a taxa de homicídios é muito grande muitas vezes não supera os 40 anos a pessoa não considera relevante saber que ela pode ser presa daqui a 10 anos ela não sabe se ela vai estar viva amanhã então nesse momento o que importa é o que vai acontecer no máximo daqui a dois meses como desestimular portanto um comportamento violento ou ilícito partindo do pressuposto de que essa pessoa não vislumbra uma resposta imediata ela ela pensa que não vai ser pega que foi o otimismo apresentado também na primeira palestra e se for pega ela conta com uma resposta daqui a muito tempo isso por exemplo no âmbito do direito criminal e eu estou penal tributário eu estou aqui do lado do Rodrigo que não vai me deixar mentir é potencializado porque a gente está falando de efetiva conduta econômica em que a pessoa por exemplo deixa de pagar tributos pensando em que num determinado prazo ela vai ter tantos por cento de juros ou possibilidade de investimento daquele valor e se um dia ela for pega ela vai poder fazer o pagamento do tributo extinguir a sua punibilidade e jamais vai sofrer nenhuma consequência então por que pagar tributos numa realidade como essa a incerteza e a demora então elas interferem muito no processo decisório do agente quando ele decide cometer um ilícito o pacote anticrime vem com a ideia portanto de promover o desestímulo dessas condutas de criminalidade violenta de corrupção e crime organizado isso está anunciado logo no artigo primeiro do projeto de lei o ministro fala constantemente e isso foi dito na câmara que a ideia dele é efetivamente promover uma seletividade penal mas não da forma que costuma ser criticado pela criminologia uma seletividade penal no sentido de focar energias e recursos do sistema de repressão do sistema de perseguição penal naquilo que efetivamente causa danos à sociedade que são as condutas a criminalidade grave essa criminalidade grave causa graves danos não só físicos como por exemplo os homicídios mas e talvez principalmente econômicos quando nós pensamos na quantidade de dinheiro que deixa de entrar para os cofres públicos com condutas como sonegação fiscal e na que eventualmente sai ou deixa de entrar ou enfim com a corrupção todo esse cenário é digamos assim o alvo dessa política criminal que depende especificamente de um pacote legislativo para ser operacionalizado então a ideia é tornar o custo do crime tão alto que o agente sequer consiga se agarrar na possibilidade de cometê-lo e se vier a cometer que efetivamente seja punido para que nós possamos trazer aqui para essa realidade a concretização de todas as finalidades da pena classicamente na criminologia disse que a pena tem três finalidades a finalidade de retribuição quer dizer olho por olho dente por dente você faz um mal eu retribuo um mal a você ela não é digamos a finalidade legítima por si só no direito penal direito penal sendo uma violência autorizada do estado perante o cidadão com uma possível restrição da liberdade ou com a extirpação do seu patrimônio agora mais modernamente isso vem sendo cada vez mais utilizado ela não pode andar sozinha então o que realmente legitima a ideia da pena é a prevenção do crime e essa prevenção pode ser geral ou especial especial quando eu olho para aquele indivíduo e penso bom essa pena vai ter uma finalidade de alguma forma educativa e ele não vai voltar a delinquir ou a geral que eu acho que em termos de análise econômica do direito é extremamente importante que é bom tem gente sendo punida ou seja o meu índice a minha certeza da punição ela está mais perto de mim do que eu imagino é melhor eu pensar duas vezes daí porque as grandes operações policiais elas têm essa repercussão de trazer um certo medo nos agentes de que bom eu posso ser o próximo é melhor eu tentar me precaver ou seja agir de acordo com a lei esse é o panorama geral então do pacote anticrime ele tem inúmeros dispositivos e eu não conseguiria aqui em três semanas tratar sobre todos eles com profundidade e assim nem todos também tem uma repercussão econômica tão clara o que possa servir como um claro desestímulo por exemplo tem lá a ideia da criação do perfil de bancos genéticos que facilita o esclarecimento de crimes recentemente teve uma questão de estupro que foi identificada teve uma outra questão que com tecnologia foi possível identificar pela tatuagem quem era a pessoa são mecanismos que facilitam o esclarecimento dos crimes e promovem melhor eficiência da investigação sempre vai ter um aspecto econômico ou não porque no final das contas uma melhor investigação significa uma maior probabilidade de captação da conduta criminosa pelo sistema de persecução penal mas eu elegi dois ou três aspectos aqui e quero só para quem ainda não estava no começo do nosso evento lembrar que o Marcelo já elaborou algumas considerações sobre a ideia da prisão em segunda instância com enfoque da análise econômica do direito como ele disse ele não fez nenhuma análise até porque fora da área dele sobre a constitucionalidade do dispositivo nem nada o que ele fez foi como uma observação de estímulo ou não ao comportamento do agente então se hoje em dia nós temos processos que demoram em média 10 anos para acabar e essa é a média do tempo né Rodrigo o Rodrigo fala em aula sempre do caso de um dos primeiros casos da vida dele do Maluf quantos anos foram? Foram 12 anos do dia que ele começou até o trânsito injugado da ação então é claro que um um agente econômico na hora que ele vai fazer essa análise de bom eu vou ser pego quando eu serei pego ele não consegue ter a mesma precaução com a sua conduta sabendo que ele só vai responder por isso daqui 12 anos do que se ele souber que isso pode acontecer daqui um ou dois anos e o exemplo mais claro disso é pensar em como as pessoas isso está naquele livro Nudge né elas não fazem previsão para a sua própria previdência assim é a vida da pessoa e ela não consegue naquele momento tomar uma decisão economicamente inteligente de guardar dinheiro para daqui 30 anos não ela só está pensando naquele momento específico então o que dizer de uma situação em que há uma grande incerteza da punição e se a punição acontecer ela vai ser daqui a muito tempo então a ideia de antecipar a prisão seria nesse sentido nós podemos entrar em outras discussões e aqui eu não vou tirar o mérito da discussão ah mas então o sistema de justiça criminal que acelere é verdade nós temos um problema de falta de celeridade no sistema ah mas não pode ser por lei ordinária tem que ser por lei complementar enfim são argumentos válidos e isso é uma discussão separada o que nós estamos falando aqui é que sob a análise econômica do direito antecipar a punição do agente é uma importante forma de desestímulo da conduta criminosa no mesmo sentido nós temos a ideia de endurecer o cumprimento da pena para alguns casos o parágrafo 6 o projeto de lei prevê que seja acrescido um parágrafo 6 no artigo 33 do código penal exigindo que para os crimes de peculato corrupção ativa ou passiva o regime inicial da pena seja fechado a não ser em casos em que não haja relevância quer dizer o valor seja pequeno a vantagem indevida ou no artigo 59 do código penal tem lá circunstâncias da gente favoráveis então assim ele possibilita que mesmo que a pena imposta não seja assim tão alta que o juiz possa impor desde logo estimula que coloque um regime inicial fechado para que nesses casos de corrupção efetivamente haja essa sensação de punição né o 312 é corrupção é peculato é peculato o 317 é corrupção passiva e ativa a corrupção ela é um tipo que depende de duas condutas enfim tem uma discussão teórica dá para configurar um sem o outro etc mas assim tem o agente que corrompe e o agente que é corrompido então no nosso código são dois artigos diferentes um outro aspecto que eu acho essencial no combate ao crime organizado e econômico é o foco no patrimônio uma outra não é corrente mas assim uma nova abordagem do processo penal atualmente fala sobre processo penal patrimonial tem uma tese muito interessante eu sempre cito o Thiago Essado que eu sou fã do trabalho dele que traz essa ele já defendia nessa tese de doutorado que foi defendida em 2014 a ideia do confisco alargado muitos países já estão trabalhando com a ideia dessa medida que nós chamamos de extinção de domínio e o pacote anticrime ele tenta institucionalizar no nosso ordenamento a medida do confisco alargado o que que é isso? toda sentença criminal condenatória tem como efeito a perda de bens em favor da União a não ser que haja uma vítima a ser reparada e ela tem preferência nessa escala de devolução dos valores então uma sentença condenatória ela vai não apenas ensejar uma prisão ou uma pena alternativa mas também a perda de todo o produto daquele crime a pessoa não pode ficar com o dinheiro que veio como decorrência da conduta criminosa isso tem que ser perdido em favor da União no entanto há alguns casos em que a prova é bastante dificultada para haver uma condenação e o que eu quero dizer com isso? eu quero dizer que enfim considerando que a liberdade é um bem superior e que o direito penal é subsidiário ele só deve agir em último caso muitas vezes nós não conseguimos no processo penal atingir um estándar probatório que supere qualquer dúvida além do razoável que é o estándar das condenações criminais e não é porque foi provada a inocência é porque faltou provas para a condenação e isso fica ali num limbo e muitas situações acabam não tendo nenhum tipo de resposta por conta dessa dificuldade probatória no entanto e aí principalmente nos casos em que o agente é um agente público é nítida que há uma incompatibilidade do seu patrimônio com a renda obtida na função que ele exerce então vamos dar um exemplo fictício um diretor de uma estatal que ganhava um salário de 25 mil reais por mês tem sei lá quatro lanchas três apartamentos de 5 bilhões não ganhou herança não casou com uma mulher rica como justificar aquele patrimônio de repente não há uma prova para a condenação mas há indícios da ilicitude desse patrimônio essa medida do que nós chamamos de confisco alargado permite ter a perda desses bens com um estándar de probatório um pouco mais abrandado não é que inverte plenamente o ônus da prova é que prova-se que o patrimônio da pessoa é incompatível com a sua renda e ela vai ter a oportunidade de mostrar não eu recebi solicitamente ou não esses bens vão ser perdidos em favor da união esse é o tipo de medida que claramente desincentiva a criminalidade o sufocamento financeiro das instituições das organizações criminosas ele é uma das mais eficazes medidas para combate à criminalidade organizada e a lavagem de dinheiro porque efetivamente o monitoramento ele demonstra ele mostra o caminho do dinheiro e evita-se que o comportamento continue a ser financiado e se o ganho provável é diminuído a probabilidade do usufruto daquele dinheiro é diminuída é claro que o diabinho que chama a pessoa ao cometimento do ilícito para ter um benefício econômico acaba tendo seu discurso abrandado digamos assim aqui enfim os detalhes de como esse confisco alargado vai funcionar estão previstos no projeto anticrime e são alvo de algumas críticas semana passada nós estávamos num evento sobre corrupção a secretária nacional de justiça expôs enfim as críticas são feitas às vezes as pessoas acham que precisaria haver mais detalhamento do procedimento e é legítimo outros entendem que a ideia do ônus da prova poderia ser relativizada enfim são questões que podem ser analisadas ou não o projeto de lei está no congresso isso está em discussão mas eu acredito que não há muita dúvida sobre a importância de ter esse foco na perda dos bens do dos criminosos né uma vez eu conversei com um membro do ministério público ele falou pra mim eu sou o school eu não quero fazer essa coisa de investigação patrimonial faz você quando ele fala você enquanto procuradora da fazenda nacional eu quero prender a pessoa eu falei mas poxa hoje em dia não dá pra gente ignorar essa parte do patrimônio a gente precisa trabalhar com as medidas cautelares patrimoniais justamente pra promover esse desestímulo né do ganho então o aparelhamento do estado como um todo pra investigação patrimonial é de extrema relevância daí a importância da atuação coordenada de laboratórios de lavagem de dinheiro de instituições de procuradorias estaduais que seja a PFN a Receita Federal é claro tudo dentro da legalidade tudo feito com respeito às garantias mas com eficiência né pra que o patrimônio realmente seja identificado e seja diminuída a capacidade de usufruto desses bens e eu chego então no último aspecto que eu queria discutir com vocês hoje que é o consenso no processo penal pra quem não é da área do direito criminal aqui eu tô tentando traduzir um pouco né os termos mais técnicos e se eu não for clara eu queria que vocês me interrompessem mas nós temos um princípio básico da ação penal que é o princípio da obrigatoriedade da ação ou seja todo e qualquer crime deve ser reportado às autoridades e as autoridades têm a obrigação de promover a persecução desses crimes no entanto há muito tempo já vem sendo introduzidas no nosso sistema medidas que internalizam o que nós já chamamos de princípio da oportunidade da ação penal que diz o que eu não preciso promover a ação com relação a toda e qualquer conduta ilícita eu posso de acordo com critérios pré-estabelecidos eleger o que realmente importa para promover o bem-estar da sociedade e é claro num sistema como o nosso em que o judiciário está absolutamente afogado e falido medidas como essa são de extrema importância porque como que eu vou dar uma resposta penal rápida e promover o desestímulo da conduta do agente se eu sou obrigado a movimentar a máquina por todo e qualquer por exemplo furto famélico ou questões de menor relevância que podem ser resolvidas de outra maneira eu não estou aqui dizendo que nada precisa ser feito em algumas condutas ilícitas eu estou dizendo que nem sempre o direito penal é necessário nesses casos então o consenso no processo penal é uma forma de resolução dos conflitos que tem como objetivo atingir a pacificação social que é o escopo primordial da jurisdição trazer os conflitos de interesse para um espaço de solução mesmo de satisfação recíproca das partes com uma maneira com um instrumento menos custoso e nesse sentido já na década de 90 foi introduzido no nosso ordenamento a possibilidade de usados especiais tanto cíveis quanto os criminais estímulo à conciliação e isso no direito no processo civil também e no processo penal já tinha lá a ideia da transação penal na década de 90 também foram introduzidas os primeiros dispositivos legais permitindo acordos como a colaboração premiada mas a colaboração premiada teve o seu real impulso na lei 12.850 que trata sobre a criminalidade organizada a colaboração premiada também é um outro instrumento que traz o consenso para o processo penal e tenta resolver os complicados crimes econômicos que organizações criminosas participam com uma forma mais simplificada então um investigado traz para as autoridades de persecução penal informações que para o Estado é relevante que para ele custaria muito obter de outra maneira e o Estado proporciona a essa pessoa uma possibilidade um prêmio uma possibilidade de transacionamento esse interesse essa ideia de consenso ela está em diversos e diversos aspectos do nosso ordenamento ela está também às vezes proibida por exemplo direito tributário estou aqui com o Felipe nosso colega que trabalhou comigo na operação Lava Jato dentro da PGFN um dos grandes entraves que nós tivemos na atuação na operação é porque tributo não pode ser negociado então nós não podemos participar dos acordos de leniência e de colaboração como os outros órgãos a ação de improbidade administrativa também tem um dispositivo expresso na lei e o anticrime vem mudar isso permitindo expressamente que haja acordo nas ações de improbidade então essa negativa da utilização do consenso em alguns pontos específicos atualmente às vezes atrapalha um pouco a solução do problema em si e por que eu estou falando que atrapalha a solução do problema porque existem experiências que já demonstram que muitas e muitas vezes a possibilidade de acordo aumenta significativamente por exemplo a recuperação de ativos e se o que nos importa não só o que nos importa mas se nos importa muito diminuir o ganho patrimonial com o crime e ter esse dinheiro de volta para o Estado nós precisamos olhar para a realidade que existia antes da utilização dos acordos de colaboração premiada e da que existe agora então por exemplo o departamento de recuperação de ativos órgão vinculado à Secretaria Nacional de Justiça do Ministério ele tem números que são mais ou menos assim até antes da operação Lava Jato todos os processos todos os processos penais que envolviam criminalidade econômica havia sido internalizado uma quantia de 250 milhões de reais quero dizer houve conduta ilícita no Brasil o dinheiro foi enviado para fora e foi possível recuperar 250 milhões de reais por que tão baixo? porque o processo aqui demora tanto que às vezes até era obtido bloqueio lá fora mas esse dinheiro não era mandado para o Brasil porque o estado no qual o dinheiro estava sendo escondido ele se recusava a manter o bloqueio por um prazo superior a 5 anos por exemplo com a operação Lava Jato na operação teve uma recuperação de 1 bilhão de dinheiro que tinha sido mandado para fora e voltou então isso por si só é um grande indicativo na semana passada tivemos a oportunidade de ouvir o advogado geral da União que por sua vez trouxe a experiência dos acordos relativos a condutas de improbidade que era feita de uma forma diferente no âmbito do processo que nós podemos fazer na PFN atualmente hoje em dia também com um negócio jurídico processual a experiência dele foi de um caso do grupo OK em 2011 2012 e elevou-se o índice de recuperação de dinheiro para a União de 1% em 8 anos para sei lá 15 no caso específico do grupo OK e agora eu não sei se foi 40 ou 70 o índice atual mas assim é muito mais alto do que era antigamente tudo isso com a introdução do consenso portanto a ideia de tornar a resolução dos conflitos um pouco mais independente do processo penal mas não absolutamente apartada do sistema jurídico criminal ela é bastante interessante num olhar econômico aqui eu elenquei em forma de tópicos o que eu considero relevante então consenso diminui gastos da máquina como um todo permite concentrar esforços recursos financeiros e humanos nas lesões a bens jurídicos relevantes nas lesões de magnitude de grande magnitude aumenta o nível de resposta penal para o que importa a sociedade aumenta o índice de recuperação de ativos aumenta o nível de pacificação social e diminui o tempo para a resposta penal já que eu não vou precisar ter todo o processo a tempo de recursos e defesas esse tempo todo de trânsito em julgado que demora influenciando na tomada de decisão de delinquia como que isso está no projeto anticrime basicamente são dois institutos diferentes inspirados no direito americano mas com uma regulamentação mais adaptada à realidade brasileira um é o acordo de não perseguição penal que já vem sendo praticado pelo ministério público por meio de uma portaria uma portaria uma resolução do conselho nacional que permite um acordo em momento anterior ao recebimento da denúncia e nesse caso a pena o crime ele não pode ser muito grave a pena máxima do crime não pode ser superior a quatro anos pode ser igual ou menor difere do artigo 395 a que seria o pliebergueen clássico para os estudiosos mas também não é o clássico porque na verdade há uma especificidade na regulamentação aqui no Brasil o juiz tem um papel mais importante no controle desse acordo do que por exemplo nos Estados Unidos e o 395A ele já pode ele já permite o acordo para todo e qualquer crime desde que a denúncia já tenha sido recebida então há um filtro inicial de controle não é qualquer caso que simplesmente vai ter uma aceitação da imposição da pena é feito esse filtro inicial em que o juiz realmente percebe que há um mínimo suporte probatório para aquela acusação o Ministério Público não tem a liberdade total de pedir o acordo para um caso em que não há suporte probatório não é feito esse filtro inicial e aí aqui enfim existem algumas questões que eu acho que não é o foco da nossa apresentação mas o que eu acho importante falar nessa regulamentação é acho que está no parágrafo 11 não era o tipo de crime as penas o parágrafo 4 é importante que prevê que a destinação do produto tem que estar prevista no acordo quer dizer esse foco ao patrimônio é muito vivo em todo pacote anticrime a questão que eu quero falar para vocês é é o parágrafo 10 no caso do acusado reincidente ou haver elementos probatórios que indiquem conduta criminal ele vai ter que ter um regime inicial fechado de alguma forma então isso é colocado bom vai ter um acordo mas você vai ter que cumprir um pedaço em regime fechado você não vai fugir dessa resposta penal e também o parágrafo 1 exige exige não permite a celebração do acordo exige a concordância de todas as partes né e permite que o ministério público deixe de celebrar o acordo com base na gravidade nas circunstâncias da infração penal então nesse caso em alguns crimes de grande violência o acordo poderá não ser oferecido então essas eram as observações iniciais que eu queria fazer para fazer essa relação mais direta da análise econômica do direito com um pacote anticrime especificamente já que eu trabalho na assessoria legislativa e tenho isso como minha realidade cotidiana enfim estou à disposição para as perguntas e questionamentos boa noite boa noite boa noite a todas todos você pode colocar cadê o tremzinho mineiro fala trem para tudo cadê o trem aqui agradecer a Fê ao Luciano tinha o prazer voltar a essa casa aqui acho que tem uns 10 anos que eu não pisava aqui pelo Bruno Salama o trabalho que eu vou apresentar para vocês eu vou tentar correlacioná-lo correlacioná-lo viu Marcelo no sentido do olhar econômico do projeto anticrime com o que a gente está pensando também lá no CNPCP tá joia mas fundamentalmente a gente tem que absorver muitas coisas do que está no projeto anticrime do atual ministro como também do Alexandre de Moraes acho que está isso está deixa eu só fazer uma alteração esses dispositivos eles já são a junção dos dois isso exato exato então isso é muito bom que se diga o roteiro de apresentação eu vou ser rápido não vou ficar muito tempo aqui com vocês porque eu estou querendo também ouvi-lo 36 slides a base do olhar que são essas pesquisas empíricas tá um olhar sete slides testes eu faço até uma uma interação com o público e esses apontamentos finais tá ok é pra cá tá hoje foi falado nisso aqui foi muito bom ter vindo hoje aqui ainda peguei o Marcelo aí peguei o Marcelo pega mal né acompanhei o Marcelo e e a lua aqui de manhã foi sensacional sensacional e hoje foi falado do nosso curso do crime e da violência então vamos supor que seja 5% 10% tanto faz e que o nosso PIB a partir do ano que vem que esse ano complicado mas a partir do ano que vem chega a quase 2 trilhões de dólares 10% do PIB é muito dinheiro 5% também é muito dinheiro e aí o nosso Daniel Serqueira ele coloca muito bem os gastos que são direcionados para esse consumo do custo da violência e da criminalidade que é bastante bastante alto o nosso modelo também segue o que o Marcelo colocou do Becker que é pra gente e a gente vai testá-lo empiricamente tá certo e a gente vai inclusive de certa forma dar algumas sofisticações nele a partir da realidade empírica nossa então o modelo de Becker ele vai assumir que um foi colocado hoje um mais maestria do que a minha pessoa aqui mas ó assume que um que um que um a escolha do criminoso pra cometer um crime é um comportamento eminentemente racional e nós nem combinamos de fazer isso aqui né no qual se compara custos e benefícios com o onde que aperta aqui pra ficar a luzinha aqui embaixo no meio depois eu depois eu mudo aqui mas eu não vou apertar não tá lá com os custos e os benefícios com resultado incerto sucesso ou de fracasso tá certo e ele vai ver essa atividade como um investimento um negócio inclusive as últimas organizações criminosas que eu tenho pesquisado eles estão contratando agora os seus delinquentes com o segundo grau completo e proficiência em inglês então você não pode falar que isso é uma facção isso é uma organização criminosa absolutamente bem fundamentada e estruturada nos pilares do ilícito e também da sua organização tá ok e essa essa fórmula aqui ó essa fórmula que eu acho que conforme o Marcelo colocou hoje de manhã é um gênio ele Einstein Leonardo Da Vinci ele que eu digo Geryl Stenebeck pra 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 montar um igual o mineiro fala pra montar um trem desse eu sou bem informal já viram que eu sou economista mas ó assumindo que os indivíduos são racionais a utilidade de esperar dessa atividade lista do ponto de vista econômico aqui a gente não está computando tortura estupro homicídio tá ok esse trabalho inclusive o Becker ele separa separa e no direito não existe isso dos crimes lucrativos ou econômicos e dos crimes não lucrativos e não econômicos então é um pay off esperado pela realização de uma atividade ilícita vezes a probabilidade dele não ser não ser preso que é essa primeira parte da equação aqui e essa equação agora numa pesquisa que eu fiz na quarta vara federal de Foz do Iguaçu eu perguntei pro detento ou própria nada desculpe o que você mais tem dessa equação aqui e por que isso a gente tá tabulando nos próximos em setembro a gente vai fazer aqui o Luciano não tá sabendo disso mas a gente vai fazer aqui a nossa primeira e talvez a única não sei se vai ter porque tem que tem dinheiro tem que ter dinheiro pra fazer isso a gente vai fazer a primeira audiência pública do plano nacional de política criminal e penitenciária vai ser aqui em São Paulo então vou apresentar esses resultados pra vocês já tabulados mas então essa probabilidade de ser preso menos o custo de execução e planejamento do crime e você não faz um tráfego de drogas sem custo nenhum contrabando de cigarros e outras coisas mais o custo de oportunidade que você tá evidentemente saindo de uma atividade legal pra ilegal o valor esperado da punição no caso de ser preso porque isso aqui é ser preso isso aqui ele paga a cadeia é outra coisa diferente parece que estão bem relacionados mas no Brasil infelizmente tem um problema sério com essas duas variáveis da equação e por último mas não menos importante a perda moral proveniente da execução do crime que é o sujeito chamado de bandido traficante eu tava dando uma olhada no celular ali e isto para a amostra de pesquisados que eu fiz que é para o pessoal de contrabando de cigarro pelo que a gente tá tabulando até agora ele fica muito preocupado com isto muito preocupado com isso isso aqui ele releva mas ele tem uma razão de por quê porque ele vai ser preso pego a probabilidade dele de sucesso é 98% em sucesso é 2% a lucratividade dele é 230% e o market share do cigarro contrabandeado no Brasil passou a casa dos 50% então aí quando ele é pego ele vai para aquela pena de prestação de serviço e ou pecuniária então ele fica rindo da gente de todo mundo e ainda fuma cigarro paraguaio mas tudo contrabandeado então se o benefício líquido for positivo o U vai ser maior que zero e o crime vai ser cometido como que a gente vai fundamentar o nosso plano a partir de uma realidade empírica então nós fizemos uma pesquisa de campo mais recentemente agora no estado do Rio Grande do Sul nosso querido Luciano Tim com a amostra de 131 presos uma margem de erro de 8,57% então a margem de confiança é também relativamente boa para a nossa realidade e lemos muito sobre a questão do Rio Grande do Sul porque é um estado atípico ele ainda não tem um PCC e um comando vermelho dentro dele o gaúcho é interrigrêmio está entendendo então ele é bem idiosincrático então eu pude pesquisar e vi que as as organizações criminosas elas são bem específicas e idiosincráticas fizemos uma pesquisa com esses três nortes por que que uma pessoa como o Becker hoje foi colocado aqui pela Lu por que uma pessoa decide cometer um crime de natureza econômica pergunta para ele está certo quais são as variáveis socioeconômicas e as circunstâncias ocupacionais dessa escolha entre setor lícito e ilícito da economia e por último menos mas não também menos importante esse crime está compensando vocês vão ver que está e aí eu publico isso o pessoal não pode publicar isso é o resultado da pesquisa a gente tem que publicar esse trem não tem jeito vamos lá as nossas amostras foram Arroio dos Ratos Guaíba Peletier Peletier Central o presidente central era o meu sonho de consumo porque o presidente central são 5 mil detentos é a maior aglomeração dentro do estabelecimento prisional eu tive a oportunidade de visitar Carandiru antes de ser demolido então ele é hoje o nosso atual Carandiru aqui tem análise de frequência mas vocês vão ver que a gente também faz regressão logística com isso então alguns dados para vocês verem os dados pontuais então essa pesquisa se não me engano são 40 minutos com cada detento ou detenta leva-se um bom tempo porque você não pode ir todo dia no estabelecimento penitenciário a gente vai normalmente numa segunda-feira que os libidos tem que dar aula e também os libidos já estão mais arrefeitos de certa forma está melhorado porque você tem que defender o seu dentro da cadeia até isso a gente tem que se preocupar porque é uma situação muito complicada mas é a tipicidade de qualquer estabelecimento em qualquer outro estado com exceção da cor porque no Rio Grande do Sul a cor branca é predominante dentro dos detentos mas a população masculina a idade juvenil bem jovial o estado onde nasceu são gaúchos onde que eles moravam na época do crime no Rio Grande do Sul ou seja o Rio Grande do Sul não precisa importar bandido ele tem os dele mesmo acho bem interessante isso e aí a gente começa a colocar uma série de coisas que a equação do Becker não tem por exemplo eles acreditam em Deus você imagina se não acreditasse esse pessoal tudo delinquente qual a religião na época do crime está certa maioria católica mas teve um dia que eu perguntando para uma pessoa numa outra pesquisa só perguntava qual que era a religião aí o sujeito respondeu para mim professor se eu pergunto qual que é a religião mas você não pergunta se a gente praticava aqueles famosos insights perfeito é o falando learning by doing que a gente aprende fazendo então tem um trabalho que a gente publicou que está equivocado mudou de religião pós-reclusão a gente tem que ver isso aqui porque a gente tem muita atuação dos evangélicos dentro dos estabelecimentos penais está certo e tem uma normalmente tem uns pavilhões só deles eu estava agora em Alcaçuz semana passada nível de escolaridade a gente vê que são fundamentalmente de ensino fundamental esse pessoal então a gente vê alguma outra trava aquela foi da religião aqui a gente está vendo da escola porque que ele parou de estudar então você pode ver que alguns argumentos falaciosos da esquerda brasileira que fala pobreza esse banco de renda está lá pelo menos esses delinquentes não é isso não eles que estão respondendo envolvimento com crime foi preso e descaso falta de apoio influência de terceiros 50% somando isso tudo necessário de contribuição à renda familiar também naturalmente tem uma expressão mas outras falácias que são inventadas ele não procede novamente travas morais a família agora a gente vai ver a questão da sua composição de família enquanto casado amaseado coisa do gênero aqui tá maioria solteiro porém naquela condição na época do crime 76% já tiveram uniões desfeitas então a família está desagregada como era composta a família a gente quer ver como que ele estava morando se vivia em harmonia você pode ver que um percentual expressivo quase 40% não vivia em harmonia e sofreu violência familiar quase 40% tá e aqui tem mulheres e homens e a violência familiar de mulher não é um apanhar de sandálias havaianas outras coisas muito mais graves perguntamos também para os pais que estavam trabalhando o nível de escolaridade dos pais que perpetua o nível de fundamental para ambos desde os filhos até os pais e se os pais estavam casados e a gente vê naturalmente que eles também têm famílias desagregadas possuía antecedência criminal na família 60% possuía e alguns dados pontuais que são relacionados com as travas morais que é exatamente o uso de bebida alcoólica o uso de fumo se fazia uso naturalmente se fazia uso de drogas e se ainda usa drogas aí você vai falar assim professor mas esse pessoal que você está perguntando são uns 171 são uns mentirosos se te engana lê do engano meu amigo eu não sei quantas questões que a gente tem ali está até falando quantas questões que a gente tem mas são muitas questões umas 30 questões eu sei a resposta deles então se alguma dessas questões ele mentir para a gente a gente descarta o questionário menos de 3% a gente descarta o questionário se eu fosse aplicar esse questionário em um ambiente legislativo eu ia ter que descartar muito o questionário mas aqui nesse caso esse cara não entra pelo menos para a gente gravou esse negócio posso até ser preso depois triste isso qual o tipo de crime cometido você vê que está hoje muito pau a pau aqui roubo e assalto com tráfico de drogas latrocínio está diminuindo muito felizmente até porque dentro dos estabelecimentos pessoais os latrocínios nossa eles tomam um corretivo que é a ética do mundo do crime então eles procuram evitar matar as suas vítimas possui arma de fogo sim não fez uso dela então a gente está vendo aqui a questão de execução curso de execução e planejamento do crime fez uso dela sim mas pode ver que tem muito tráfico de drogas que não faz crime em parceria a maioria faz crime em parceria houve em residência obviamente olha quantos porcento que tem hoje a gente estava discutindo aqui o Marcelo e o Marco Jorge está ok e aí a gente chega para as razões de execução por que que esses sujeitos foram para o mundo do crime o que que a teoria normalmente costuma falar e eu estou estudando vocês da aula do direito que vem um professor de direito penal e fala assim o capitalismo é um sistema desigual a distribuição de renda e a pobreza contribuem para o mundo do crime pode falar que esse negócio não procede não e eu pesquiso vários estados e só muda os percentuais ali normalmente normalmente é isso aqui eu só ideia esses verdes aqui a ideia de ganho fácil com a distribuição ganância e manter o status dá um bloco de 70% essa somatória aqui isso você não está dando questionário para o cara responder você está perguntando sai do coração do sujeito ou da mulher então você fala tem alguma coisa estranha e o direito é a mesma coisa a economia a nossa esquerda da economia que fala que é a mesma aquela coisa eu também acho que o capitalismo é o pior sistema que existe no mundo mas é o mais adequado a raça humana está certo o mais adequado mas vamos lá continuar derrubando essa falácia da esquerda que se tiver alguém de esquerda por favor pode debater e contesta acontece o trabalho eu gostaria muito que contestasse mas não vem com eu acho não eu acho que o Cruzeiro é o melhor time do mundo não é eu acho que minha esposa é a Gisele Embinche também não é gostaria que fosse gostaria que fosse mas não é está certo vamos lá manter o sustento do vício indução de amigos entre aspas motivos furtos desejos de aventura falta de estrutura familiar que é a desestruturação das travas morais conforme o Marcelo Berger coloca das bússolas morais daqui 65% por último que vem os problemas de dificuldade financeira da orçamento familiar pois estava empregado ou não estava desempregado cadê a distribuição de renda ali? cadê a pobreza? cadê? não está não está ah foi no Rio Grande do Sul não é vai qualquer estado foi vários estados que eu fiz é isso aí mesmo tá então tem alguma coisa errada nesse trem aí vamos lá tinha ocupação a gente pergunta se o cara tinha ocupação aí já vem o curso de oportunidade lembre sempre do nosso norte a equação do BEC tinha ocupação profissional na época do crime tá tinha carteira assinada você estava trabalhando na época do crime olha só 62% ah tinha muita gente no setor informal ele ganhava mais no setor informal do que no formal tá o nível de salário deles aí em média sua renda era suficiente para cobrir as despesas básicas aí ele fala Paulo sim não quase 51% 48% para o outro lá tá certo e 1% não quis responder e aí a gente pode constatar a ideia de cobrir essa ambição em ganância se você fizer uma regressão logística com essas variáveis você vai chegar nessas variáveis que eu estou falando para você cobrir essa ambição ganância ideia de ganhar fácil possuir bens imóveis tá sim não a maioria não naturalmente mas muita gente eu tenho uma entrevista em que eu converso com um traficante aí eu pergunto para ele tá ali se eu passasse ali eu tinha que pedir para vocês não gravarem mas ele fala assim no meu nome não tinha bens imóveis então tem um percentual aqui que vem para cá que dá mais ou menos 50 a 50 mas tem que colocar não e a questão crucial para 63% o benefício é maior que o custo ou seja o U é maior que zero e o crime está compensando mas por quê? porque as travas morais também estão fragilizadas aí a gente pergunta por que a casa caiu? tem que perguntar para esse sujeito por que a casa caiu? a ação da polícia e do cagoete 6x9 tá certo? esse cara aqui entregou o sujeito aqui mas esse entregou para quem? entregou para a polícia então se vocês tomam esse percentual aqui você vai ver que ainda que esses 95% quando ele é pego a chance de sucesso dele é 95% para ser pego se pegar a pena pagar cadeia etc 98% então ainda é a ação da polícia tá certo? então a polícia está sendo competente para pegar esse pessoal aí e a gente pergunta outras coisas bem pontuais já tentou fuga acredita no sistema judiciário ele não acredita e a gente até pergunta para ele cara o que a gente poderia fazer para melhorar o que você está estragando na sociedade ele mesmo fala mais trabalho mais escola família e religião que são as bússolas morais que estão desestruturadas para ele tá ok? ah isso aqui é uma curiosidade que eu tinha deixa eu voltar ali peraí deixa eu voltar ali opa 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 deixa eu voltar ali é uma curiosidade que eu tinha que é qual time de futebol você torce lá no Rio Grande do Sul naturalmente é intergrêmio o Luciano é grêmio mas ó para entrar Corinthians e Flamengo Corinthians tem que ser forte cara Corinthians e Flamengo está aqui mas os outros estados normal de bandidagem é esse eu poderia fazer um artigo eu poderia fazer um artigo determinante do comportamento criminoso de um bandido corintiano naturalmente ia morrer evidentemente até porque minha esposa é corintiana mas isso é um problema sério mas eu tinha essa curiosidade é uma coisa de ah tá desculpe desculpe mas isso aí também até que a gente que trabalha com econometria sabe que são as maiores torcidas e portanto a maior probabilidade é acontecer isso mesmo uma coisa é uma maior probabilidade ó é a favor da legalização das drogas 60% não então ah outra coisa importante desses delinquentes eles tem problema com drogas alguns deles mas eles dificilmente são dependentes de drogas eles falam pra gente ó professor eu controlo a droga eu experimento uma coisa ali outra ali mas eu não sou dependente da droga é igual uma cachaça ou uma cerveja né então isso é muito interessante aí eu perguntei por que que vocês não são a favor da legalização das drogas eles falam assim as instituições brasileiras não estão preparadas ainda olha só um bandido traficante falando isso eu fico maravilhado com essas coisas aí vocês vão falar assim professor você está estimulando a gente entrar para o mundo do crime vai lá entra lá você vai morrer com em média em média você vai morrer com 25,5 anos e você não vai morrer de infarto de AVC de algum problema de natureza fisiológica você vai morrer de bala de faca coisa de morte violenta mesmo tá ok então hoje quando você falou só te corrigindo você falou ah ele vai morrer com 40 anos e pode esquecer é difícil ter vovô ou vovô sou traficado não é difícil só se ele tiver filho com 13 anos ele vai morrer com 26 e a filha dele tiver 13 aí dá muito difícil Escadinha morreu com 24 24 não 44 se não me engano recebe visita com regularidade isso aí é para a gente ver porque se a gente pergunta para ele se ele está consumindo ainda se ele recebe visita com regularidade a gente pode saber quem está levando tem até essas coisas e aqui é a regressão logística isso aqui nós fizemos essa tese orientando essa tese do doutorado do Alexandre Schulemper e esse aqui da Bárbara Cardoso e aqui só dos jovens criminosos ou seja a variável binária nossa foi jovem e não jovem aqui foi mexe com tráfico de droga e não mexe com tráfico de droga só para vocês terem ideia quem que é a favor de armamento se você dá arma de fogo para um sujeito você potencializa ele 10 vezes mais para ser criminoso na fase juvenil e 10 vezes mais também para ser traficante para que tráfico ele não precisa da arma para traficar ele precisa defender então tem uma série de coisas ali que a gente estuda e fica muito legal a gente fazendo essa análise tá conclusão disso tudo foi o que você colocou aquele ó os benefícios aqui agora você vê você lembra aquilo que a Fê colocou da balança os benefícios os retornos econômicos estão bem maiores do que os custos morais que é aquela equação todinha do Becker e mais o custo não moral custo moral desculpe não morais e moral e aqui a gente vai agregar pela primeira vez a questão da família da religião e da educação aqui quem conhece vocês que são do direito devem conhecer isso aí essa senhora aqui vou chamar de senhora não desrespeitá-la mas eu morei um tempo na Alemanha e esse sobrenome dela é de um herói da primeira guerra mundial se não me engano um aviador von Ristofen e ela matou seus pais né ali ó religião não sei se vocês conseguem enxergar ali ó tá escrito o diário de um padre pedófilo minha igreja japonesa mas eu sempre quando o pessoal falava quem chegar por último é a mulher do padre eu nunca chegava Marco Jorge já chegou também chegou né mas um dia eu fui dar uma palestra assim e o pessoal falou assim professor eu chegaria por último mas se fosse o padre Fábio de Mello ai tudo bem tudo bem os caras também são sacanas o padre Fábio de Mello é torcedor do Cruzeiro adoro essa frase a pior coisa que tem os maus costumes é serem maus o que é pior ainda do que a pior coisa que tem os maus costumes é serem costumes o que é pior ainda do que serem maus o padre Antônio Vieira séculos atrás ah tem um detalhe importante educação ali né uma professora agredida daquela forma isso não existe o que a gente tem que fazer no pacote anticrime naturalmente embutir essa ideia aumentar esses cursos para que os benefícios sejam menores evidentemente a gente tem que fazer isso e eles mesmos falam polícia e justiça efetiva emprego digno também porque a faixa salarial está baixa leis de punições punições exemplares instituições hoje foi falado aqui de instituições pelo pequeno foi? instituições sérias e fortes nós nem combinamos hoje por isso que eu achei esse seminário sensacional e consolidação das travas morais família, religião escola e escola bem estruturadas estamos atualmente fazendo esse plano está certo? com essas pessoas aqui eu acho que é um time muito bom a exceção desse que vos fala só pessoas tarimbadas para a gente tentar fazer mais ou menos algumas diretrizes concatenadas com que a Fê colocou com muita propriedade aí ah, peraí, peraí tá então só voltando aqui está a equação a equação o que a gente tem que fazer? tem que implementar isso aqui tudo óbvio então o que a gente pensa em fazer? e hoje foi falado três linhas sugeridas como linhas norte primeiro adequação do ordenamento jurídico visando eficácia da tramitação das ações penais eficácia a gente tem que ser eficaz eu perguntei agora para esses quase 300 apenados sobre o Pli Barga eles querem fazer eles querem fazer pergunta para os bandidos eles querem então aí ficam os juristas uns pessoal lá isso não pode fazer isso não sei o que o bandido quer fazer pelo amor de Deus isso custa caro um processo de contrabando de cigarro juntando tudo no poder de polícia até a justiça federal que é vara federal porque é evasão de divisas isso custa 40 mil reais cada processo quem vai pagar isso? é caro é caro esse negócio maximização da capacitação dos profissionais da área de segurança hoje foi falado aqui pelo Piquê então desde a guarda municipal a polícia estadual a polícia militar estadual a polícia federal e a polícia rodoviária federal isso tem que trabalhar junto como um pacto social pacto pela vida lá do campus que o Wilson Damage estava coordenando elevar os custos da atividade criminal tem que fazer isso mediante revisão da repressão penal alterando sim a legislação no sentido de aumentar para casos específicos a servilidade da punição o pessoal dentro do estabelecimento penal fala assim professor por que aquele da organização criminosa tem que ter o mesmo benefício que eu quando não sou da organização criminosa ele tem que ser mais penalizado e aí a gente tem que colocar essa ideia tem que pagar para ver então legislação e execução penal e execução das penas trabalho efetivo prática educacional e religiosa para esses apenados então administração ressocialização e gestão e aí está aí esses são os três pilares professor por que você vai colocar três pilares eu achei o número três interessante por que o número três por que é ouro, prata e bronze não é medalha por que é poder judiciário executivo e legislativo por que é exército marinha e aeronáutica por que é nome do pai do filho do Espírito Santo por que que um equilíbrio na física tem que ser um tedolito que vai marcar então isso é o equilíbrio o que a gente pensa adequação e capacitação revisão da legislação penal ressocialização e gestão esse que é o pilar do CNPCP então a gente tem que colocar uma polícia efetiva e aqui até a gente colocou a questão do gênero eu gosto muito disso rever isso aqui e esse sujeito tem até controvérsia ah controvérsia ressocializar quem nunca foi social socializado tudo bem integral o que você achar que deva ser denominado aí essas ações sugeridas são sempre essas aí não vou entrar nas minudê estou terminando então o escopo aqui está sempre sendo colocado aí elevar os custos vou passar rapidamente aqui e vou só perguntar para vocês aí qual pessoa migrou para o crime nessa foto ou ninguém aqui você tem 64 chances pode falar todos ou só esse só essa só essa conhece conhece tem 64 64 chances vai ter que acertar o Gabriel estou fechando estou fechando posso passar posso passar está aí a única que não migrou foi aquela senhora lindérrimo aqui Leonardo Pareja Viúva Negra Escadinha Lúcio Flávio e a dentista traficante no Paraná ninguém acertou? não mas o gabarito é só aquele ali mas eu tenho certeza que vocês não vão acertar essa posso passar? é duro é duro essa pergunta mexeu com você com seus ideais com seus juízos preconcebidos se sim precisamos debater o crime sem achismo consciência antes que nossos bebês migrem para o crime são 20 anos estudando essa área não quero ficar velho mineiro fala velho falando e vendo a mesma coisa travas morais bússola morais instituições sérias os trabalhos que a gente está atualmente fazendo esse aqui já finalizamos a coleta de dados esse aqui a gente está fazendo para o estado do Acre e seria isso joia joia boa noite a todos e todas em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite gentil que me foi dirigido pela doutora Fernanda Vilares e da minha satisfação de participar deste evento sobretudo aqui na UGV que é a minha casa sou professor do curso de pós-graduação em direito penal econômico então me sinto absolutamente à vontade para falar aqui mas não exatamente sobre isso e aqui já inicio com um disclaimer importante a minha área de estudo de pesquisa é o direito penal do ponto de vista dogmático e no máximo política criminal law and economics não é objeto da minha análise não é objeto do meu dia a dia eu considero um tema absolutamente relevante uma nova feição uma nova faceta do direito penal que infelizmente é pouco explorado e a AGV efetivamente através dos organizadores sobretudo aqui da minha amiga Fernanda tem tentado preencher essa lacuna eu já portanto agradeço o convite cumprimento pela brilhante explanação pela didática explanação e também meus colegas de painel o Pérez Chiquida ou Peri eu não sei exatamente qual é a pronúncia até agora mas enfim também pela sua apresentação que foi extremamente esclarecedora e também ao nosso mediador o doutor Luciano Timm nessa perspectiva eu já começo a fazer o meu segundo disclaimer que é importante quando eu fui apresentado disseram aos senhores que eu sou procurador da república e de fato eu sou há 15 anos quase 16 membro do Ministério Público Federal trabalhando desde 2005 exclusivamente em crime financeiro e lavagem de dinheiro ou mais precisamente no combate ao crime financeiro e a lavagem de dinheiro e alguns anos para cá também relacionado ao crime de cartel ou seja a minha atividade profissional de persecução criminal de membro do Ministério Público Federal está centrada exclusivamente em crimes econômicos embora eu tenha tido uma passagem rápida pelo Ministério Público Estadual onde tive a oportunidade de conhecer a criminalidade de rua o street crime como os americanos gostam de chamar os crimes cruentos como dizem os juristas brasileiros aqueles crimes com sangue nessa perspectiva senhores o meu disclaimer diz respeito ao fato de ser procurador da república e falar em nome próprio e não em nome da minha instituição eu acho que isso é importante eu costumo dizer que eu não falo em nome da procuradora-geral da república dos membros e amigos do grupo que integra a força da Lava Jato eu não pertenço a nenhum telegram da Lava Jato graças a Deus nesse exato momento eu estou efetivamente falando em nome próprio muito mais como professor do que propriamente como procurador da república e é interessante considerando aqui a minha ideia de debatedor e tentar dentro do possível linkar vincular as duas apresentações as duas brilhantes apresentações que foram apresentadas hoje de começar a falar qual é a dificuldade que o direito penal enfrenta quando ele encontra a economia porque nós vimos aqui conceitos econômicos que trabalham efetivamente com modelos muito diversos que o modelo jurídico sobretudo o modelo jurídico brasileiro que tem como base a lei escrita o civil law então enquanto nós falamos na economia de custo-benefício e principalmente eficiência no direito penal que é o direito penal brasileiro nós falamos sobre liberdade sobre dignidade da pessoa humana sobre bem jurídico e aí eu já encontro uma primeira dificuldade para saber como é que eu posso estabelecer um conceito do custo-benefício dentro de uma hipótese que feriria a liberdade quanto custa a liberdade de alguém quanto custa uma violação à dignidade da pessoa humana quanto sai para o estado efetivamente a violação ao bem jurídico importante então a primeira dificuldade que eu encontro justamente e colocaria isso para nós debatermos é se nós falamos de eficiência e eu acredito piamente na eficiência e preciso acreditar que o direito penal é eficiente para garantir bens jurídicos que são constitucionalmente relevantes nós estamos a falar aqui de uma eficiência jurídica de uma eficiência que tem um conteúdo semântico e axiológico exclusivamente no mundo jurídico ou de uma eficiência que é transportada que é transplantada da economia para o direito penal porque a leitura que eu faço de law and economics e a leitura que eu tive hoje é uma um transporte um transplante de um conceito econômico para o dentro do direito penal e aí a minha questão justamente é isso é fundamental porque esses padrões ou esses modelos econômicos não dirão efetivamente qual é o custo-benefício do delito se aquela conduta é importante para ser punida e principalmente qual é o tamanho da sanção que deve ser aplicada a esse crime e aí que me parece a grande questão que a meu ver não foi respondida ainda qual o tamanho da pena para determinada conduta porque a economia ou pelo menos a teoria econômica do crime tende a dizer se aquilo deve ser punido e de que maneira aquilo deve ser punido de forma satisfatória a inibir que aquele sujeito pratique o comportamento esse feito de zoasório que é muito próprio da economia no que tange por exemplo a preço porque se eu coloco o preço lá em cima eu inibo o consumo isso vai se aplicar também no ponto de vista do direito penal através do comportamento através da criação de tipos penais através de crimes mas aí a questão é como é que isso pode ser descoberto mediante critérios econômicos qual é o tamanho do crime qual deve ser o tamanho da pena perfeita em ordem a inibir o comportamento do agente mais do que isso porque nós estamos falando efetivamente de penas privativas de liberdade penas de cadeia penas de prisão e eu consigo mensurar um ano dois anos três anos quatro anos eu costumo estabelecer alguns regimes como o regime fechado semiaberto aberto mas quando nós falarmos sobre outras penas que também são importantes em termos de inibição de desuasão por exemplo penas de multa qual deve ser o tamanho da pena de multa quando eu comecei a trabalhar no ministério público federal especificamente nessa área de crime financeiro e lavagem o que se ouvia muito comumente era de que esses crimes econômicos white color crime esses crimes de colarinho branco não deveriam merecer pena privativa de liberdade que eles estariam de alguma maneira satisfeitos resolvidos ou inibidos dentro de uma ideia que a Fernanda bem colocou de prevenção geral e especial através simplesmente de penas pecuniárias dizia-se comumente que o agente ou o sujeito o autor do crime de colarinho branco o criminoso de colarinho branco sentia naquele pedaço do corpo que era mais sensível efetivamente quando ele sentia ou recebia uma pena de multa só que eu depois de 15 anos no ministério público federal trabalhando especificamente com isso tenho uma certa resistência eu acho e você perguntando isso para alguns advogados criminalistas com uma certa relutância eles admitirão mas admitirão que o maior medo do cliente em termos de processo criminal é a pena privativa de liberdade é a pena de prisão e existem alguns estudos são estudos um pouco antigos de 2005 2006 que a Ana Paula Martínez faz na sua tese de doutorado sobre cartéis e essa pesquisa aconteceu no Reino Unido tanto para advogados como para empresários dentro da hipótese do cartel o que lhe inibiria o que lhe impediria para fins do cometimento de um crime de cartel a hipótese unânime entre advogados e réus ou investigados pena de prisão aí a partir da segunda hipótese começa a modificar um pouquinho um é pena de multa o outro é imagem terceira é inabilitação enfim outras penas que nós chamamos no direito penal de penas alternativas a pena privativa de liberdade entendam senhores pena de prisão então me parece que especificamente no âmbito da criminalidade de colarinho branco nós temos que começar a trabalhar qual é a pena privativa de liberdade mais adequada e qual deve ser o tamanho da pena privativa de liberdade para esse sujeito concretamente considerado porque o direito sobretudo o direito penal não consegue ou não possui critérios minimamente não vou dizer razoáveis mas talvez exatos porque baseados no mais das vezes em intuição e em critérios valorativos porque a lei penal é valorativa necessariamente estabelece sanções que são variáveis em casos muito semelhantes e isso de alguma maneira gera uma hipótese de insegurança jurídica basta ver e essa é uma brincadeira comum entre procuradores da república juízes e advogados que a pessoa mais poderosa no Brasil pelo menos no âmbito do Supremo Tribunal Federal não é nenhum dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal mas o responsável pela distribuição dos processos no Supremo Tribunal Federal porque a depender do ministro que relata um processo o sujeito pode ter uma pena privativa de liberdade de 6 anos pode ter uma pena pecuniária de 200 mil reais ou pode ser absolvido e é interessante porque já há algum tempo existem revistas que estabelecem de alguma maneira pesquisa sobre como pensa cada ministro então você ainda que não tivesse essa pesquisa você intuiria considerando o passado e os votos daquele ministro como voto caiu com o ministro Luiz Barroso sabe-se que voltará de acordo com um sentido caiu com o ministro Celso de Mello em outro sentido ministro Toffoli em outro sentido ministro Gilmar Mendes em outro sentido isso de alguma maneira pelo menos imagino para os economistas para aqueles que estão habituados mais aos números do que nós da área jurídica deve causar uma estranheza porque é um ambiente propício à insegurança jurídica e eu não sei senhores se um dia nós falo no contexto da área jurídica vamos efetivamente nos livrar dessa insegurança porque esses critérios teleológicos valorativos ou pouco significativos do ponto de vista matemático dificilmente sairão das nossas vidas a ideia de consequencialismo de eficiência aliás não é nova diga-se de passagem não foi Law and Economics que trouxe isso para o direito penal se nós pegarmos autores clássicos como Bentham Beccaria Feuerbach eles já mencionavam de alguma maneira consequências econômicas em termos de criação de aplicação do direito penal mais recentemente eu cito um autor famoso o professor alemão Guint Jacobs que também fala muito sobre eficiência dentro das suas ideias dogmáticas então isso não é novo e tem sido considerado não de uma maneira como os americanos ou os anglo-sacos consideram mas tem sido considerado sim pelos penalistas em geral feita essa rápida introdução e considerando as manifestações dos meus ilustres colegas eu gostaria de ponderar algumas questões que me parecem relevantes ou dividir algumas reflexões e preocupações com os senhores em relação ao pacote anticrime que nós estamos aqui a debater a Fernanda colocou de uma maneira muito precisa três pontos que me parecem absolutamente relevantes poderiam ser discutidos outros porque me parece um projeto apresenta algumas incompatibilidades de natureza criminológica algumas incompatibilidades decorrentes de erros de política criminal mas eu vou centrar minha atenção naquilo que me é mais próximo naquilo que me é mais importante porque faz parte do meu dia a dia que diz respeito propriamente aos instrumentos relacionados a negociação processual porque isso tem sido discutido demais no âmbito do Ministério Público e também no âmbito da advocacia e falo exclusivamente pelo menos nesse primeiro momento do denominado acordo de não persecução penal e a Fernanda repito de uma maneira muito precisa muito própria colocou efetivamente que isso decorre de um movimento que já existe há alguns anos no Brasil que aliás não é exclusivamente brasileiro a Europa continental os países de tradição de civil law também tem se aproximado a institutos de natureza anglo-saxônica a Alemanha por exemplo a Espanha a Itália isso tem gerado uma grande discussão do ponto de vista dogmático mas esses instrumentos de negociação processual estão efetivamente aflorando estão sendo criados Brasil afora a colaboração premiada talvez seja o mais famoso deles mas nós devemos lembrar ou não esquecer que além da colaboração premiada nós podemos falar da lenência antitruste que também tem efeitos penais da lenência que se faz no âmbito dos cartéis e na lenência anticorrupção que muito embora não tenha efeitos penais não tenha natureza de direito penal é inegavelmente um instrumento de negociação processual em se tratando de acordos de não persecução penal qual é o grande problema hoje no Brasil a ausência de uma lei específica de uma lei de verdade ou seja de um ato normativo emitido pelo poder legislativo porque me parece que é difícil estabelecer processo penal ou normas de processo penal de condução do Ministério Público que de alguma maneira refletirão no acusado e por consequência no seu advogado com base exclusivamente num ato administrativo que é uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público vou dizer de outra maneira de uma maneira mais fácil a mim como procurador da república incomoda demais utilizar-me de um acordo de não persecução penal que não tem base hoje na lei então o projeto anticrime que foi apresentado pelo Ministro da Justiça tem a grande virtude de estabelecer de alguma forma um ambiente mais seguro um ambiente mais delineado em termos de atuação normativa do Ministério Público e por consequência para o seu acusado e ele efetivamente me parece extremamente eu estou carregando aqui nas tintas porque existe uma discussão sobre o tema ele é extremamente constitucional o acordo de não persecução penal a meu ver não padece de nenhum vício de constitucionalidade porque ele é uma decorrência ou uma forma largada de transação penal e eu lembro que a transação penal tem previsão na constituição então me parece que aqui existe um ambiente constitucional de atuação jurídica do Ministério Público mas isso se deve ao fato vejam senhores esse ponto é importante para a nossa análise de que o acordo de não persecução penal é exclusivo aos comportamentos delituosos cuja pena máxima abstratamente combinada seja de até quatro anos e ele não proporciona e esse ponto efetivamente me parece o cerne da questão ele não proporciona ele não enseja a aplicação de pena privativa de liberdade ele tão somente propõe a aplicação de penas restritivas de direito ou penas de caráter pecuniário então aí me parece que se segue a constitucionalidade porque você tem um instituto que é uma forma largada de transação penal e inclusive a ordem dos advogados do Brasil vejam senhores fez um estudo longo profundo sobre o pacote apresentado pelo Ministério da Justiça e elogiou essa forma de acordo esse consensualismo que efetivamente existe e deve existir como forma de evitar processos infindáveis e custosos a ordem elogiou falando justamente isso aqui existe efetivamente um ambiente constitucional em face de se tratar de uma pena não privativa de liberdade de outro lado e aqui me parece existir um problema ainda a meu ver ou na minha perspectiva intransponível sobre o plea bargain ou plea bargain enfim sobre este acordo a barganha que existe entre Ministério Público e acusado sem efetivamente fazendo agora um parênteses entrar na questão sobre a necessidade ou não de confissão eu acho que isso vale para o plea bargain mas talvez não valha Fernanda para o acordo de não perseguição penal talvez essa confissão seja desnecessária para o acordo e aqui eu faço um parênteses porque me lembrei agora sobretudo porque vejam se o sujeito descumprir o acordo a consequência natural será o processo penal será o oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público mas se o juiz homologa o acordo de não perseguição penal e ele é rescindido esse mesmo juiz que reconheceu o acordo e obteve a confissão vai julgar esse processo com qual imparcialidade com qual neutralidade então me parece que haverá a necessidade de nós estabelecermos alguns instrumentos de controle para que se garanta a imparcialidade objetiva do magistrado isso na lei 12.850 na lei que regulamenta a colaboração premiada está definido de uma maneira razoável não perfeita mas razoável ao se estipular que o juiz não participa das negociações da colaboração premiada e por que o juiz não pode participar porque na medida em que ele participa de uma negociação de colaboração premiada ele deixa de ser juiz e passa a ser membro do Ministério Público ele deixa de ser imparcial pois bem sobre o Plibargan qual é a grande questão que me parece aqui complicada e veja eu sou absolutamente favorável aos instrumentos de consenso aos instrumentos que decorrem de um acordo entre Ministério Público e investigado desde que baseados em lei eu acho que esse efetivamente é o futuro do ordenamento jurídico penal brasileiro mas aqui me parece em relação a Barganha existir um problema que é justamente o fato de que este acordo através da confissão do agente proporciona uma pena privativa de liberdade sem limites se não aqueles que foram estipulados no contrato porque o acordo é um contrato tanto que ele padece ou pode padecer de vícios de vontade vícios de consentimento etc e qual é a grande questão que me parece aqui senhores que já mencionei pelo menos ainda superficialmente a possibilidade de ser aplicada uma pena de 10 anos 15 anos 16 anos privativa de liberdade ou seja pena de prisão e aí a gente afasta justamente a hipótese de custo-benefício em termos de sistema penitenciário porque o cara vai ser preso efetivamente talvez por um prazo menor mas ele poderá ser preso sem o devido processo legal e a Constituição diz lá no artigo 5º que ninguém pode ser privado de sua liberdade ou do seu patrimônio sem o devido processo legal e vejam é um membro do Ministério Público eu não tenho ânimos ferrande ainda é um membro do Ministério Público que tem preocupação ao estabelecer uma análise relacionada à possibilidade de pena privativa de liberdade sem do process of law sem devido processo legal e todas as vezes que os colegas tentam me convencer eu não me convenci ainda coloco isso também para debate nesta oportunidade se isso aqui seria falo do Plie Bargain seria constitucional à luz do artigo 5º inciso 54 do texto constitucional indo para o final todas as vezes que o legislador e portanto o produto do legislador que é a lei indica instrumentos de negociação ou acordos com efeitos processuais penais repito sou absolutamente favorável ele coloca no campo de um ator ou de um sujeito processual uma carga de responsabilidade gigantesca carga esta que deve ser realizada deve ser desincumbida com absoluta responsabilidade e eu estou me referindo com naturalidade porque pertence a sua carreira ao Ministério Público porque a função do Ministério Público criar um ambiente seguro do ponto de vista jurídico transparente e pautado pela boa fé para realizar acordo de não persecução penal ou Plie Bargain ou colaboração premiada ou leniência antitrusse ou leniência anticorrupção por isso que nos Estados Unidos de onde se retira de alguma forma a influência ou exemplo desses acordos de não persecução penal o papel do Ministério Público é fundamental na indicação prévia de alguns guidelines que deverão ser seguidos pelos membros do Ministério Público pelos membros fazendo uma análise comparativa do DOJ norte-americano então já se sabe de antemão e a defesa por consequência também sabe quais são os caminhos que o Ministério Público vai seguir hoje isso não existe de uma forma muito madura no Brasil então estou dizendo aos senhores que o Ministério Público sobretudo a minha carreira que é o Ministério Público Federal está atenta a esse problema e emitiu recentemente uma instrução normativa que tenta de alguma forma servir como manual de atuação funcional dos membros do Ministério Público em sede de colaboração premiada e leniência uma vez certamente aprovado o projeto proveniente do Ministério da Justiça o Ministério Público deverá fazer o mesmo em relação aos acordos de não persecução penal e ser declarado constitucional um dia o plea bargain porque essa é a função do Ministério Público tentar conferir às partes um ambiente mínimo de segurança jurídica agora vejam senhores sem obrigatoriedade da ação penal como bem colocou mais uma vez a Fernanda nós estamos falando aqui de princípio da oportunidade de discricionariedade regrada a obrigatoriedade que sequer tem previsão legal diga-se de passagem porque ela não está prevista na Constituição da República ou no Código de Processo Penal ela é colocada de lado como se fosse um dogma completamente ultrapassado porque quem promove colaboração premiada lenência antitrust ou acordo de não persecução penal ou mesmo o plea bargain não age com obrigatoriedade agora qual é o ônus dessa discricionariedade para o Ministério Público eleger através de critérios econômicos através de critérios sociais ou seja com base em alguns preceitos de índole político-criminal qual é a forma de atuação do Ministério Público em termos de acordos de não persecução penal ou de consensualismo como é que o Ministério Público vai estabelecer as suas premissas as suas balizas levando em consideração por exemplo que nós não temos tal como acontece nos Estados Unidos pelo menos no plano estadual ou mesmo no plano federal por causa da indicação do presidente eleição para membros do Ministério Público então um aspecto que pode ser colocado eu sei que não faz muito parte do nosso debate mas é algo que me preocupa é o eventual déficit democrático do Ministério Público estabelecer política criminal é claro que nós podemos estabelecer porque nós somos um sujeito processual relevante dentro da ação penal pública o Ministério Público é o único que pode promover uma ação penal pública aquela relacionada aos crimes importantes mas como é que a gente tenta de alguma maneira estabelecer isso de uma forma adequada socialmente economicamente ou com base nos critérios de política criminal a meu ver fazendo audiências públicas então quando por exemplo se colocou aqui a realização iminente de uma grande audiência pública eu achei fantástico porque isso de alguma forma outorga ao nosso estudo e a nossa atuação no Ministério Público especificamente sobre esses institutos uma legitimidade democrática que me parece o Brasil não escolheu do ponto de vista jurídico-constitucional por isso que eu tenho discutido no Ministério Público Federal a necessidade de estabelecer políticas criminais específicas para cada estado porque a criminalidade de Foz do Iguaçu é diferente da criminalidade do estado em determinado recorte temporal é mais importante punir descaminho e contrabando do que insider trading por exemplo no Paraná enquanto que em São Paulo essa praça financeira que é mais importante do Brasil possa ser mais importante punir gestão fraudulenta na instituição financeira e manipulação no mercado de capitais do que falsificação de cigarro então especificamente eu posso enquanto Ministério Público discricionário nos termos da lei arquivar todos os inquéritos policiais por contrabando e descaminho e dedicar todos os meus esforços físicos e também financeiros a esse tipo de criminalidade que para São Paulo não interessa mais naquele dado do momento isso é algo extremamente novo em termos de atuação do Ministério Público nós estamos discutindo isso embrionariamente ainda mas me parece que a partir do momento que se estabelecer de forma definitiva consolidada pelo menos do ponto de vista legislativo esses instrumentos de não perseguição penal e de barganha dentro do processo penal o Ministério Público efetivamente incumbirá criar critérios em ambiente jurídico seguro além efetivamente de uma atuação pautada pelos anseios sociais e também econômicos sobre esses específicos fatos enfim são essas as minhas rápidas considerações eu agradeço mais uma vez o convite que me foi dirigido dizer da minha satisfação gostaria de saber já para tentar resumir aquilo que eu coloquei sobre a constitucionalidade da barganha ouvido a Fernanda e também do Pery sobre a questão do tamanho da pena se é possível eu não sei se estou fazendo uma pergunta muito fácil ridículo ou muito difícil como é que se pode do ponto de vista da teoria econômica do crime estabelecer o tamanho da pena o tamanho que seja ótimo adequado será que é possível isso? muito obrigado pela atenção eu sou bom sou o mediador então o palestrante fez uma pergunta difícil mas que dá conta do espaço de diálogo que existe e eu só como professor da matéria não poderia deixar batido passar batido de que hoje é uma área o Loin Economics que de toda fala eu só divergiria que é uma importação da economia para o direito eu vejo como uma área interdisciplinar e que usa ferramentas das duas áreas porque existe Loin Economics faz mais de 10 anos que eu dou aula disso e venho da área jurídica então você tem o Loin Economics do Brasil dos Estados Unidos cada um adequado ao seu ambiente institucional é é como sociologia do direito você vai usar alguns conceitos da sociologia no direito mas assim já não é mais sociologia pura diríamos que é uma é uma área interdisciplinar né mas enfim é um debate e eu vejo muito mais como uma área interdisciplinar do que e todo esforço que eu tenho feito com meus amigos alguns são economistas e podem trazer pesquisas de campo que os economistas fazem para tentar nos resolver alguns dilemas que a gente tem e e assim acho que a área do direito penal até pela pelo princípio da tipicidade né você tem um espaço que a criatividade é limitada né você não pode ficar inventando segurança jurídica algumas coisas mas quando a lei está para ser feita eu acho que é o momento ideal para para se utilizar essas ferramentas de loira econômica porque aí a lei não foi ainda publicada né ou aprovada e aí a gente pode pensar da adequação ou não dela então por isso acho que essa digamos diálogo de um pacote que ainda está por vir que ainda está né porque dá tempo de nós corrigirmos aí rumos ou né enfim se se entender que tal ponto precisa ser ajustado né uma questão de que às vezes é uma me parece que é uma uma discussão primeiro que a gente deve estabelecer de vetor se o vetor está correto se o caminho está correto se e parece que ao fim e ao cabo em alguns pontos a fala vai no mesmo posso estar enganado mas acho que vai no mesmo caminho que você apostar com alguns cuidados enfim que se deve ter é de redação de técnica de controle de constitucionalidade parece adequado parece que para em pé do ponto de vista dogmático e de e de line economics né também achei interessante a discussão trazida pelo doutor Rodrigo conhecedor da prática do Ministério Público que é dessa definição de políticas públicas né e como escolhê-las e aí acho que já existem diretivas que a gente o governo federal tem sobre análise de impacto regulatório né e como conduzir política pública baseada em evidências então que é uma questão também de não deixa de ser de line economics então vejo aqui bastante se não estou enganado né percebi equivocadamente as falas né bastante espaço aí que seja o primeiro espaço de diálogo de vários né e aí passo a palavra aqui para que tanto os palestrantes mesmo o público possa fazer suas considerações quero pegar o gancho na sua fala Luciano para dizer que de fato o meu interesse pela matéria aumentou significativamente desde que eu comecei a trabalhar na área de assessoria legislativa de elaboração até porque eu me deparei com uma questão além de toda a crise existencial que eu já compartilhei né o tempo inteiro eu ter que fazer de alguma maneira o sopesamento de valores inicial para fazer a proposta porque a decisão final nunca é minha tem o chefe tem o congresso mas ter que me manifestar de alguma forma já é um desafio por si só mas além disso é muito comum que o projeto comece a ser discutido interministerialmente aí nas reuniões com os outros ministérios a economia sempre vai dizer qual que é vocês mensuraram o impacto econômico disso no orçamento e aí eu estou falando de aumentar a pena de um determinado crime eu estou falando de dar uma resposta penal eu estou falando de fazer uma previsão às vezes até mesmo de diminuição de endurecimento em algum aspecto tudo eles querem saber qual é o impacto financeiro eu não consigo mais levar algo para além da casa civil ou seja diretamente para o congresso se eu não tiver feito essa análise financeira eu não falo nem econômico eu falo assim é orçamentária mesmo num momento anterior então isso por si só já revela que é uma é uma questão muito sensível respondendo a pergunta do Rodrigo eu penso que não que não é inconstitucional Rodrigo e basicamente eu lembro de uma conversa que tivemos em que você discorreu sobre o pêndulo da democracia e tudo mais e vez ou outra nós temos maior ou menor ênfase em determinados aspectos de garantias fundamentais e isso às vezes é feito com algum exagero e nenhum direito ou garantia fundamental é absoluto isso já é algo bastante consolidado na teoria e nós sempre precisamos ter a a sensibilidade de fazer a avaliação de qual direito pode ceder para o outro em determinado momento é esse essa pergunta de um milhão sempre o grande enigma nesse sentido eu entendo que o devido processo legal ele não é extirpado do acusado ele está sempre à disposição e nós temos um outro direito fundamental que é o direito à liberdade e o direito à liberdade não diz só respeito a ir e vir ele diz respeito ao indivíduo tomar as melhores decisões para ele então eu acho que o que o espaço de consenso no processo penal faz é dar uma opção para o sujeito você quer antecipar o cumprimento da sua pena desde logo você vai ter uma vantagem nisso vai gastar menos com o advogado não vai ficar 10 anos se preocupando com esse processo e se quiser vai poder então ter direito ampla defesa contraditório e uma sentença criminal de maneira que eu entendo que o próprio conceito de acordo penal está dentro de uma ideia de devido processo legal em sentido amplo não processo em sentido estrito mas até porque ele tem essa fase inicial e tem um recebimento da denúncia claro é uma forma de concretização diversa do princípio mas ela continua existindo então eu iria por essa linha e por fim a pena ótima primeiro se existe pena ótima ó primeiro parabenizá-lo pela apresentação e essa pergunta tá eu e o Marcela que a gente tá tentando comunicar aqui espiritualmente mandando fluidos mas vou tentar respondê-la com uma pesquisa que eu fiz uma vez sobre reescendência criminal porque eu cheguei pro juiz e falei assim como é que você libera o sujeito aí eu falei libera segundo esse padrão mas esse padrão é seu na vara tem outros juízes aí ele falou assim o outro vai liberar conforme o padrão dele o outro vai liberar conforme o outro padrão então eu falei que negócio que samba não posso falar hoje a palavra que coisa porque tudo é politicamente não correto aquelas coisas estranhas então tem muito que tem que tomar um cuidado mas eu falei cara e outra coisa agora estudando a pena de prestação de serviço eu pecuniário eu falei por que esse aqui fez a mesma coisa e teve que pagar isso em mais 800 horas e esse aqui pagou isso x outro y e esse 400 horas cabeça do juiz eu falei rapaz aí uma vez nós calculamos o perfil do reincindente criminal aí eu apresentei esse trabalho para determinadas pessoas e ele falou esse aqui se você botar na rua ele vai reincindir ele falou qual percentual foi quase 100% das características deles então nós levantamos características de mais de nem me lembro passou da casa dos 400 500 por aí entre 400 e 500 apenados de pena de estar preso restritivo de liberdade então nós levantamos um perfil desse aí a pena ótima se a gente tivesse todos os processos mais ou menos não é Marco Jorge nós três economistas só tem nós três aqui só nós três então se a gente tivesse todas as características e um levantamento de dados perfeito a gente falaria a pena ótima desse crime aqui na média é esse aqui com desvio padrão para cima e para baixo conseguiríamos calcular alguma coisa mais ou menos para isso mas não teria aquele número exato mas pelo menos o desvio padrão a gente conseguiria e acho que talvez os economistas por exemplo eu vi um trabalho eu sou metido não sou especializador mas eu já vi trabalho sobre por exemplo tornozeleira e aí o cara calcula taxa e incidência custo nível de porque eu vi um estudo na Argentina a a reincidência do cara que usa tornozeleira é muito menor do que o cara que está preso e o custo evidente para a sociedade é menor também claro que não pode ser qualquer crime mas então por vezes eu acho que a economia pode nos ajudar se vale apostar em determinada pena ou melhor a outra o custo de se caminhar ou não por favor posso fazer um comentário rápido eu já vou reforçar um pouco mais o que o Luciano falou e até não acho que pode contribuir eu acho que não acho eu tenho certeza que a economia pode contribuir com vários insights então o primeiro não sei se o doutor estava na minha apresentação logo foi parabenizá-lo pela sua brilhante apresentação aí tem tem uma escolha mas essa escolha não é 8 ou 80 uma combinação obviamente entre a a punição a forma o rigor dessa punição e a probabilidade de de fracasso no crime você tem que determinar isso direto ou indiretamente do ponto de vista da análise econômica tanto a teoria mas principalmente as observações empíricas que se acumularam por décadas apontam no sentido de que os criminosos ou melhor os potenciais criminosos aquelas pessoas que estão decidindo se comete um ato ilícito ou não são tomadores de risco então aplica-se isso em outros contextos no mercado financeiro por exemplo mas aplica-se na atividade criminosa também do ponto de vista de que o indivíduo é tomador de risco não é amante do risco não é averso ao risco muito pelo contrário é propenso ao risco importa mais até eu citei o texto do Becker ali que é a leitura dele no texto de 95 não tem uma equação é só uma interpretação do próprio trabalho dele e das coisas que se acumularam desde 68 até 95 é mais importante para o indivíduo a percepção de que ele vai ser punido ou não do que a longevidade da punição o formato da punição algumas falas aqui foram convergentes nesse sentido de uma forma bem simples para uma grande parcela aqueles que são mais amantes ao risco esse custo moral de ser visto como um criminoso dessa exposição é o mais importante então um dia dois dias três dias quatro dias a economia não vai responder isso porque tem vários modelos teóricos bem bacanas bem interessantes alguns mais complexos alguns mais simples como por exemplo o próprio modelo do Becker hoje é entendido como um modelo bastante simplificado mas há pouco até o Peri mostrou uma citação ali que a como que é Peri o maior nível da sofisticação está na simplicidade então realmente de fato são insights importantes que nos ajudam a guiar eu não vou conseguir mensurar porque tem coisas que não são mensuráveis dizer qual é a pena ótima e ótima no ponto de vista de minimização conceito da matemática ótima no sentido de minimizar os crimes de causar uma dissuação causar um determinante efeito nos indivíduos que estão decidindo se comete um crime ou não e olhando isso como uma fotografia esse é o retrato empiricamente você não vai conseguir fazer nunca talvez por experimentação como a economia comportamental pode nos ajudar nesse sentido acho que são passos interessantes no futuro mas não há como medir essa pena ótima embora toda a estática comparativa eu vou falar um conceito mais econômico aqui do texto do Becker e de outros autores depois que é exatamente partido um ponto de equilíbrio você dá um choque em uma variável mantém as outras constantes os céteres páridos e faz análises estáticas comparativas você consegue mais ou menos deduzir políticas ótimas digamos no ponto de vista de desenho mas como o Peri comentou se tivéssemos acesso aos dados processuais o que nós poderíamos ter no mínimo ter um referencial de médias de variabilidade isso ajudaria a guiar mas de qualquer forma uma mensuração uma métrica de qual é a política ótima vai ficar sempre muito difícil ficar imensurável mas é só para finalizar o ponto mais importante que eu acho que a economia vai ajudar é entender a questão dos incentivos é mais importante para os indivíduos a decisão a probabilidade dele fracassar no crime e essa é uma variável que vai sofrer influência das escolhas que nós fazemos do ponto de vista de desenho da política criminal e penal acho que esse é o ponto que a economia pode ajudar me parece também Marcelo do ponto de vista de escolhas que o Estado vai tomar onde punir onde não punir você pode achar que certos caminhos você vai só investir e contrabando e o resultado o custo de combate é muito mais alto que o benefício no desenho dos guidelines por exemplo ali ajuda muito como é que você vai desenhar o guideline me lembro de umas discussões com os juízes americanos mas sempre de ouvir só por curiosidade porque não atuo na penal mas aí eles chegam o guideline de fixar porque eles chegaram num nível semelhante que o Peri estava falando aqui de diversidade que às vezes o cara era pego com 500 quilos de coca e pegava uma pena menor do que o outro que tinha 10 e era uma tal e aí eles fizeram um guidance até para ter uma padronização então aqui até estatístico o que a gente precisa ter clareza pelo que eu escutei hoje as coisas convergem nesse sentido aqui não necessariamente o aumento de pena vai ter um resultado em termos de essência porque qual é isso que a gente precisa conseguir entender e por isso os estudos são importantes qualitativos estudos quantitativos interdisciplinares qual é a sensibilidade dos agentes todos porque não existem só criminosos que já optaram pelo crime isso do ponto de vista da política criminal eu particularmente eu acho não é que não é relevante mas não é o ponto mais relevante a gente tem que olhar para quem está decidindo em cometer um ato ilícito e não cometer um ato ilícito pela primeira vez ou reincidente não importa mas não olhar só para o indivíduo que já é criminoso porque esse cara já tomou uma decisão uma série de variáveis para ele já sofreram influência então nós temos que olhar fazendo uma análise econômica mais independente de outras questões emotivas o indivíduo está decidindo penas mais duras importam mas com uma probabilidade de fracasso baixa nós podemos cair no caso que a Luciana Young colocou muito bem colocado que é os eventos raros é tão baixa a probabilidade de fracasso no Brasil 8% dos homicídios eu estou usando o dado que a a Fernanda apresentou são elucidados daí qual é o percentual de crimes de fato punidos com o rigor da lei desses 8% um crime que é sabidamente com baixa subnotificação imagina crimes que tem uma subnotificação enorme que sequer nós conhecemos esses crimes como por exemplo corrupção muitos ficarão o resto da história humana desconhecidos qual é a probabilidade de fracasso nessa atividade então essa me parece ser a principal variável a gente conseguir aumentar a probabilidade de fracasso do que aumentar a duração endurecer o formato eu não vejo que aprisionar pessoas mais ou menos seja algo tão simples de se pensar então prender calma pode ser um instrumento interessante mas será que os indivíduos vão reagir qual é a sensibilidade dos indivíduos com relação a isso qual é a probabilidade que ele enxerga dele fracassar esse é um ponto que merece bastante destaque na minha opinião mais do que aquele F da equação que é a punição mais do que o B que é a forma da punição o P é uma variável super importante e que merece todo o cuidado na hora de fazer esse desenho porque a gente precisa de alguma forma eu não sou especialista para pensar nisso vocês que atuam nessa área em específico em contato mais com esses agentes como que a gente consegue mudar essa percepção de probabilidade quer dizer o cara tem uma percepção de que ele vai fracassar isso vai ter algum grau de influência acho que daí é o pacote tentar você vai pôr da Fernanda só uma uma crescimo penalista essa ideia que você colocou a Luciana tinha colocado também de que a certeza da punição causa mais influência do que o tamanho dela é que não sei se é tão claro para vocês que não são do direito criminal a verdade é que a pena de prisão se ela realmente tem uma dissuação muito maior uma capacidade de dissuadir muito maior do que as demais penas ela só vai acontecer se a pena prevista for maior do que quatro anos que é aquela discussão que a gente estava tendo sobre o contrabando porque o contrabando é um crime que a pena máxima é quatro anos então jamais vai ter pena de prisão no caso desses ou seja alguns tipos que se realmente se revelam interessantes importantes o combate enfim causam lesões a bens jurídicos relevantes e precisam ser combatidos o aumento de pena portanto vem para possibilitar a efetiva prisão porque senão ela sempre vai ser convertida em pena alternativa se até quatro anos a condenação é convertida e às vezes como por exemplo como por exemplo é errada como o tributário a pena é de cinco anos mas dificilmente um juiz aplica a pena de cinco anos e se aplica não aplica o regime inicial fechado daí porque aquelas previsões no anticrime de vez ou outra ter o regime fechado e mesmo assim no caso tributário específico o pagamento extinga a punibilidade é uma outra discussão então alguns outros aspectos às vezes precisam ser e me ocorre agora que uma das quando eu tenho uma teoria de comportamento que pode ser do comportamento econômico com o behavioral eu vi que um dos argumentos para o desencarceramento nos Estados Unidos é que justamente o cara que já cumpriu dez anos o ápice da agressividade dele já assim ele já tende a praticar menos crimes já um pouco mais velho então o que ele está tem a coisa do que os indivíduos pensam na margem então um dos princípios da economia os indivíduos pensam na margem então não é oito oitenta é dez anos onze anos doze anos é você achar essa eu entendi essa pergunta eu acho que não é a pergunta do milhão porque a inflação já comeu um milhão é uma pergunta maior é um ponto que quantitativamente eu vejo que é sim não é uma resposta mas é interessante reunir esforços para tentar entender porque do ponto de vista para eu fazer a pergunta do ponto de vista do direito como que vocês chegam na métrica como que a lei estabeleceu a métrica como que a lei estabelece sabe que dez anos é bom vinte anos é bom que pena de morte em determinado país funciona por exemplo o argumento não ter pena de morte é esse o argumento que o indivíduo qual a percepção de fracassar importa o tamanho ou a percepção de fracassar então como que o direito estabelece isso nós estamos aqui com um membro do ministério público posso fazer aquele negócio pediu a anuência também da nossa querida Fê chegou aqui na sala aqui nosso ilustre juiz federal doutor Paulo Sóce tá ali ó acompanhado chegou né acompanhado ali e o doutor Paulo o nosso juiz posso falar Paulo né o Paulo é membro do conselho nacional de política criminal e penitenciária e não sei se o doutor conhece ele foi um dos responsáveis por esse pessoal lá do do quinto tá filmando depois a gente vai ter problema aqui também mas ele foi responsável pediu pro pessoal sair do estado de São Paulo e ir pra outro estado sabe então fez uma foi uma e essa pergunta é muito apropriada como é que um juiz vai vai fazer um juiz assume uma postura de condenar com xam a lei a lei é a lei é é vai ter uma variabilidade eu acho que essa variabilidade é importante acho que ele tinha para não acho que você quer porque a gente tá no meu mundo assim a gente tenta mas o que vem do congresso dificilmente tem um critério objetivo é muito pela intuição pelo que é relevante para aquela pessoa já chegou proposta de vender bebida alcoólica para menor de 15 de 18 anos 15 anos de pena que tem pena altíssima e enfim mas tudo isso que a gente falou não estamos considerando ainda o custo da pena de prisão do tempo então além disso tem assim qual que é o fator ótimo que desestimula o comportamento que causa certeza da punição e que gera um gasto para o governo que não seja tão alto e que né olha e ainda os economistas estão nos dando algo que é interessante que é o custo eu sei que não é simples isso que é o custo de um homicídio quer dizer quanto é que custa quer dizer agora só no Ceará uma centena de pessoas deixaram de ser assassinadas além do aspecto humano que é evidente moral também tem um aspecto de sociedade quando você falou do custo o ponto importante é a escassez os recursos são escassos defesas alternativas e competitivas entre si quando a gente define o custo numa área da saúde a gente está deixando de gastar esse dinheiro numa outra área exceto se você tiver a capacidade de criar dinheiro não é isso que a gente quer então a determinação de políticas ótimas passa em dois pontos o primeiro é de você fazer uma gestão ótima desse recurso que é escasso da sociedade e a outra é de causar alguma dissuação no agente criminoso porque esse é o esperado antes de você economizar dinheiro não vale a pena mas qual é o efeito então a combinação das duas coisas então antes última antes da gente por favor eu queria também parabenizar pelas brilhantes exposições dos três eu estava com umas dúvidas aqui na cabeça porque foram apresentadas duas políticas a política de combate à corrupção ao crime organizado e o Peri brevemente falou do que devem ser as linhas mestras da política penitenciária e aí eu fiquei com duas questões aqui para colocar e aí eu vou tentar ao colocar minha questão em parte responder a questão Rodrigo de como é que a economia pode de repente ajudar porque eu acho que a pena ótima é aquela que de fato consegue dissuadir a pessoa de cometer o crime naquele momento da decisão a política penitenciária já vem no momento posterior e aí assim pensando assim o que é que dissuade mais um corrupto um cara que tem um certo nível que está ali na cabeça do crime organizado eu acho eu acho que uma sensação de impunidade muito grande porque o nosso e aí eu sempre completamente ignorante em termos de direito posso estar falando grandes besteiras aqui mas a mim parece que os processos do Brasil são muito longos muitas oportunidades de se defender de procrastinar e aí claro quem tem mais recurso paga melhor os advogados consegue ampliar mais a pena e isso acaba fazendo com que a justiça seja pelo menos não sei se de fato mas aparentemente mais seletiva os caras que tem mais recurso acabam sendo menos punidos então assim um bom pacote de combate à corrupção tem que ser algo que dissuada as pessoas e aí a economia pode ajudar tentando entender os incentivos eu vou pegar um exemplo extremo aqui pena de morte eu vou dar pena de morte para um menino do tráfico ou esses aí que o Peri apontou na pesquisa dele que morrem com 25 anos de idade qual é o efeito de sua sorda pena de morte depende como o cara precifica a vida dele se o cara acha que vai ter 20 anos e vai morrer com 25 anos de idade que a vida dele é uma porcaria com perdão da palavra ele vai precificar a vida dele dane-se pena de morte eu vou morrer mesmo agora vai num deputado fala se você continuar metendo a mão eu vou você vai pagar com a vida não estou pregando isso aqui embora às vezes eu tenha vontade de ver o jornal mas assim do ponto de vista da eficácia do incentivo ao efeito dissuasório esse cara precifica a vida dele então talvez fosse uma pena que de fato fizesse sentido em termos de desincentivo então acho assim com relação a política de combate à corrupção e ao crime organizado a impressão que dá é que tem que ser nessa linha mesmo você tem que aumentar a probabilidade de punição do cidadão e reduzir o processo o tamanho o tempo do processo de forma que ele de fato aquilo faça sentido para ele olha de fato está aumentando para mim o custo de transgredir a lei e isso claro varia de crime para crime talvez a economia possa ajudar nessa maneira de tentar pensar cada tipo de crime como ele poderia ser melhor dissuadido e só rapidamente porque acho que não vou poder estar aqui na audiência pública eu queria dar um pitaco também sobre a política penitenciária que eu acho bacana mas acho que tem um aspecto importante você que conversa sempre com os presos deve deparar com isso também que eu não vi não sei se tem mas você não mencionou alguma coisa em relação ao egresso porque esse cara quando ele sai da cadeia ele não é mais o João da Silva ele é o ex-detento ele é discriminado ele tem dificuldade para arrumar emprego e ainda tem a cooptação das facções que pede para o cara fazer um favorzinho então a probabilidade de reincidir fica muito grande então assim talvez fosse interessante pensar se não tem na política eu deixo como sugestão para tentar amadurecer algum tipo de acompanhamento para os regressos do sistema alguns meses um aninho depois pensar em formar uma cooperativa com esse cara que ele vai ter dificuldade de se reempregar porque eu também andei olhando não tanto quanto você claro andei entrevistando uns presos andei olhando os dados e assim a gente vê que o cara que reincide ele não demora muito para reincidir aquele cara que é contumaz preso por novo delito então se você conseguir segurar esse cara a impressão que dá também falando meio no achismo aqui se você conseguir segurar esse cara fora do sistema na parte lícita da economia durante algum tempo acho que talvez ele não volte a questão é como tentar pensar isso acho que algum tipo de acompanhamento ao egresso já seria a minha minha questão se tem e sugestão para que se pensasse mas obrigado rapidinho rapidinho olha só que interessante você fez uma pergunta de egresso acabamos há duas semanas atrás a gente estava reunido e o doutor Vila Balde e eu nós estamos responsáveis pela parte do pacote do nosso plano nacional de política criminal e penitenciária exatamente do egresso e eu já estava redigindo algumas coisinhas eu contei quantas vezes que a a LEP assinala a palavra egresso quantas vezes que o plano do de 2015 2018 assinala a palavra egresso e estou levantando essas coisas interessantes que você colocou que o sucesso do egresso e consequentemente a redução da probabilidade de residência perpassa pelo trabalho dentro do estabelecimento penal não só o trabalho como escola e se possível e tem que ver também o agnóstico a prática religiosa isso o doutor Fabiano Bordion no DPEM secretário do DPEM ele quer olha isso é uma coisa que a gente quer modificar e eu só para finalizar eu acho que a gente está vivendo atualmente mutatis mutantes um plano real de combate à criminalidade e à corrupção que nunca existiu no Brasil eu acho que esses heróis aí que estão que estão lutando pela pela ministro também e outros mais policiais eu sempre falo que o fronte é dos policiais a gente está vivendo esse momento que é crucial e isso vai ser de médio prazo igual o plano real foi então essa questão de combate a criminalidade e a corrupção e essa parte do egresso é uma parte que inclusive caiu assim doutor Paulo ficou com qual? Processo então cada um cada conselheiro pegou uma parte depois a gente vai fazer essa audiência pública vai conversar com as autoridades possíveis imaginárias se a gente for convocado por uma audiência a gente vai ter que vai ter que prezar por isso por isso também mas exatamente essa parte eu pensei que até eu ia ficar com outra questão lá do custo benefício alguma coisa dessa natureza ficou logo regresso então vamos trabalhar nisso mas eu acho que a sua observação é bem pertinente e tinha antes economista em notícias no conselho? não tinha é o primeiro quer dizer é a primeira vez que bota um economista num conselho ou alguém fazendo já é algum ou seja essas providências de você ter esses estudos não só acho que tem que ter estatístico mas enfim são 8h30 que acho que creio que era o horário previsto para encerramento e eu costumo ser um pouco chato com o horário até desculpem eventualmente uma pressão mas para também como está sendo gravado enfim mas sem prejuízo de quem quiser e seguir empolgado como o professor Marcelo lá da Unicamp no tema vai ficar mais do que bem-vindo na sequência aqui e o doutor que recém chegou mas enfim então para em relação também a respeito aos colegas aqui que estão trabalhando encerramos o evento agradeço a presença os heróis que ainda conseguiram ficar aqui até o fim e agradeço a Fernanda mais uma vez por ter organizado os colegas aqui que enfim que aceitaram o desafio quem sabe uma das audiências não possa ser aqui quem sabe a gente não possa ter sim mas se quiserem ter um ambiente acadêmico aqui já fica a AGV à disposição inclusive com o corpo de economistas aqui presentes muito bem então obrigado gente até a próxima obrigado tchau 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 tchau